Mais um Cruze Pra deixar os haters virados da cabeça É noite aqui na Ilha de Oarro, cara, olha só isso, cara E que noite maravilhosa Good night, guys and girls É noite na Ilha de Oarro, e quem disse Que Dash Drive não foi feito pra noite? Quem disse? Não, quem falou isso aí tem que bater na boca, né? Ou tem que estudar um pouquinho mais Sobre Dash Drive Unlimited Porque tá aqui, ó É noite na Ilha É noite, cara Se isso aqui não for noite, eu não sei mais o que é dia É noite na Ilha de Oarro Vamos fazer uma foto logo aqui, cara, com essa Lambo aqui, ó Olha só, cara, a Lua saiu Entendeu? Eu tava esperando a Lua sair Porque assim, essa Lua, ela é meio teimosa, né, cara? Essa Lua, ela é... Ela só sai assim, depois É, escurece, né? Normalmente é assim também, né, cara? Não é noite logo e... O pessoal fala tanto aí que quer tudo real, né? Que é o... Os caras querem o mundo real aqui em Dash Drive Incrível, né? O jogo de 2006, mas os caras querem que seja tudo real, né? Não pode ser nada fora do real Se não, eles já escolheram tudo Não sei nem por que que eles jogaram o jogo, né, cara? Porque... Mesmo em 2006, no lançamento do jogo Não tinha nada a ver com a ilha, né? Eu acho que eles não tinham o Google... É... Google Maps instalado Ou nunca... Ou são ignorantes mesmo, né? Pra dizer que... Ah, não é real Pô, mas se eu for nessa de que não é real Eu nem jogava o jogo, né? Porque o jogo nunca foi real É só uma... É... Aproximação, né, cara? É só uma... Uma situação aproximada Da ilha de lá Tanto é que tem 17% só das ruas É... Reduzidas, digamos assim Resumidas, né? Aqui no mapa de Dash Drive Assim como o The Crew 2 O The Crew 2 é de 2020 Será que tem... Aliás Não é 2020 Mas é um jogo atual, né? Será que tem algum estúpido Algum ignorante Que vai criticar o mapa Que não é do tamanho Dos Estados Unidos real? Será... Será que tem algum estúpido Que vai dizer isso? Se não tem nenhum game Que fez isso antes Então vamos colocar o ponto positivo, né, cara? É fantástico The Crew 2 Tá? Fantástico Então Eu fiz questão De jogar inclusive Com essa Lamborghini aqui Porque Ela é muito bonita, né? É a Super Troféu É a Lamborghini aqui Feita por um Modder Que eu nem conheço Vou dizer aqui Faço questão de falar Não conheço Não sei quem é Não conheço nem um Modder Na verdade Só conheço um até agora Tá? Mas Não conheço Não conheço Mas eu posso elogiar O trabalho do cara Foram dizer lá que É gente babaca, né, cara? Foram dizer lá que Ah, tu não pode elogiar Se tu não conhece a pessoa Como é que tu tá elogiando a pessoa Se tu não conhece a pessoa? Cara, tem nada a ver isso, velho Quer dizer que eu não posso mais elogiar O trabalho de ninguém Um salve Fala Quem é que tá falando aí, mano? E aí, mano? É o Manimal Ou Manolo Ou sei lá Fala, Manimal E aí, mano? Chega junto, brother Tava sumido, né? É noite aqui na ilha, cara Então Eu tô aproveitando aqui Pra descascar um pouco Antes de começar esse cruise, né? Porque os caras Eles Todo dia, cara Se eu vou fazer um Eu acho que eu vou fazer um T.D.U. fofocalizando Sei lá Poxa, mano Os caras já tão Tem intriga É, velho Os caras já tão fofocando Sabe aquela coisa de De marica, né? De maricacho Cara Aí daqui um mês Pra evitar esses problemas Aí eu volto É treta, velho Mas é treta direto, velho Ó, eu vou te dizer uma coisa, mano T.D.U. é muito bom, cara Que se não fosse bom Primeiro eu não estaria julgando, né? Se não fosse bom Você não sou louco De ficar jogando um jogo Que não presta E segundo É porque dá fofoca, velho Coisa que dá fofoca É porque o bagulho é bacana Entendeu? E aí a gente tem que, né? Tem que entrar na onda Senão vai ficar calado Tem que se adaptar É, tem que se adaptar Senão vai ficar levando Flechado o tempo todo E aí Os caras foram dizer Sobre essa Lamborghini aqui Os caras, né? Eu vou dizer assim Os caras Pra não citar nome Vou dizer os caras Então os caras foram Você tá fazendo isso, hein? Tá na stream? Eu tô online aqui, tá? Tô online aqui Tô na live E aí os caras foram criticar Que essa Lamborghini aqui É um trabalho árduo de alguém Eu não conheço o cara Pessoalmente Mas tenho certeza Que o cara trabalhou Bastante Pra deixar o carro Aqui à disposição, né? E aí um Sem noção Vem e diz que Um detalhezinho Que não sei o que Aí começa a criticar O trabalho todo Do cara Porque aí Se tá incomodando Não joga a porra Do carro, mano Entendeu? Não usa o carro Mas fica calado Ou então Vê a coisa boa do carro Olha que lindo Esse aerofólio Quer dizer O ser humano Entrou alguém aí O ser humano Tem que aprender A falar de coisas boas O mundo tá ruim Como tá É porque A humanidade Tá virando um lixo Os caras não conseguem Ver o mundo positivo De nada Entendeu? Eu sei que a situação Tá ruim A pandemia tá aí Tá todo mundo Passando fome Praticamente A maioria aí Todo mundo Preocupado no mundo inteiro Com a fome que tá Eu sei Mas não é por isso Que eu vou ficar Só vendo coisa errada Vé Bom, fica no ver Já que eu era o fone Do carro bonito O painel do carro bonito A coisa que o cara fez E aí eu fui elogiar O trabalho do cara Aí pra não ter argumento Pra falar comigo Que nunca tem Nunca tem argumento válido Foi dizer Ah, mas tu conhece ele Pelo menos Pra tá falando Do trabalho dele Cara, quer dizer Que eu não posso mais Falar de ninguém Só se eu conhecer Não posso mais Elogiar o trabalho De ninguém Ah, pelo amor de Deus Vé É, sabe É tanta Então é É o fofocalizando O TDU Eu vou começar aqui A fofoca Que é isso Simplesmente é isso Ai ai Estou muito duido Papo louco Né Coisa de Não Tem noção De que eu tô abrindo A live Com um assunto desse Tem cabimento Mas Pelo amor de Deus Quer dizer que eu não posso Mais elogiar o carro Não posso Não posso Porque eu não conheço o cara O carro tá lindo Tá aqui Tá lindo Pelo menos Só que na versão JFR Redistra Na remasterizada Posso dizer o mesmo Das outras versões Gráfico de Game Boy Mas Nessa aqui Tá rindo Porque Véio Tô falando uma coisa séria Aqui O cara fica rindo Véio Aí depois vão dizer Que eu tô tirando Vamos lá Vamos lá Vamos brincar Tô falando sério Ex-brink Então Os cara tem gráfico De Game Boy Aí eu não tenho culpa Véio Tá feio Tá feio Aí pode ser que seja feio Mas tudo é o ângulo Que você tá vendo Né A vida não tem dessa Olha Não é nada Nada é feio Apenas é o ângulo Que você tá vendo Ou ninguém é feio Você que bebeu pouco Né Não tem também essas piadinhas Né O cara quando bebe Até o prisma Que tu tá vendo Quando tu coloca A versão remasterizada JFR Aí tu vê Porra mano Tá lindo Mas é o prisma Que você tá vendo É o ângulo E olha só isso Véio Quem disse Quem disse Que não tem noite A test drive Não foi feita Pra ter noite Não foi feita No gráfico De Game Boy Que tinha antigamente Não foi feita mesmo Mas hoje tá aqui Ó A noite Aí vem o pela saca E vai falar assim Ah mas não tem luz No poste E aí velho E aí Que não tem luz No poste Se eu faço Ter luz Eu faço assim Olha Haja luz Que tá aqui Ó Luz Tá aí Aí os caras Ficam puto Com isso Os caras Ficam inventando Moda Pra criticar Né cara Uma coisa Que deu trabalho Queira ou não Foi muito trabalho Pra chegar Nesse resultado Aqui E Mas é aquela coisa Né cara Os caras Não tem respeito Acho que nem pelo pai E pela mãe De eles Então não tem respeito Né pelos outros Não vão ter Né cara Então Eu simplesmente Tô aqui Rebatendo E eles vão ouvir E que se ouvir E se traduzir Pra eles Lá Não tô nem aí Cara Pode traduzir Aqui eu posso Falar o que eu quiser Aqui o canal É meu Entendeu E eu dou minha opinião E falo o que eu quiser Aqui porque o canal É meu E aqui ninguém Vai me derrubar Né Em outros lugares Eu tenho que seguir A regra das casas Né Mas quando a gente Tá na casa da gente A gente faz o que a gente quer Então é isso aí Aqui é a casa do Jack Aqui é live Da JFR Edition Noite Olha só cara Quem disse que não foi feito Pra ter noite Velho Meu cara Olha só isso Realmente eu vou concordar Com esse Com esse pela saco Aí Realmente eu vou concordar Com ele Porque pra virar Decryu 2 Só falta o esporte Colocar aquele esportezinho Aqui Com todo aquele esportezinho Iluminado aqui E pronto Decryu 2 Que inclusive Teve um cara aí No facebook Eu sei que ele tava brincando Né cara Eu sei Eu sei disso Que ele não é maluco Inclusive Ele comentou Na minha live De brincadeira Eu sei Tá Não tô falando aqui Que eu também não sou Zé Ruela Que nem os caras aí Que tudo leva o pé da letra Né O cara falou lá assim Decryu 2 Ele fez um comentário É Mas eu tenho certeza Que ele É Se assustou Com a qualidade gráfica Né E ele fez uma brincadeira Né Pô Decryu 2 Tenho certeza Que ele sabe O que que é Decryu 2 Né Ele não é doido Mas pelo menos Eu recebi isso Como um elogio Né O comentário dele Até brinquei Com ele lá depois Repliquei lá No privado Com ele E cara Realmente Se tivesse os postes Aqui Viraria Um decryu 2 Tranquilo 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 Tá faltando Mesmo Vou fazer mais uma foto Aqui dessa lua Bonita Cadê o lobisomem Só falta o lobisomem Aqui cara Tem tudo Olha Tem aurora boreal Tem estrela Tem lua Tem reflexo lunar Tem Só tá faltando o lobisomem Aqui ó Aparecer aqui ó Vamo lá Vamo lá Simbora E eu já tô na ilha Já tô na ilha A galera me perguntando Aí se É Se eu vou correr hoje E eu vou Já tô correndo Eu não vou correr Eu já tô correndo Já tô aqui ó Tá Hoje é sábado É dia da gente Fazer cruze Mais cedo Porque dia de semana A gente só faz Depois das 11 Depois das 10 Por causa das nossas Obrigações diárias Ninguém aqui é moleque Tá gostosa E agora Sábado É dia de fazer cruze Mais cedo E olha isso Cara Eu não entendo Cara Realmente Pra um game De 2006 Cara Não tem que querer Mais nada Se o cara falar Eu quero isso Eu quero isso Vai comprar Forza Vai pagar lá 400 pau E vai jogar Forza Tu quer uma coisa top Vai jogar Forza Mas a gente tem que respeitar Que muita gente Não tem Uma máquina boa Muita gente Não tem condições Financeiras Pra comprar um Forza Muita gente Sei lá Eu não sei Quais são os motivos Da humanidade Mas os cara Não tem condição E aí Pô O cara pode jogar Aqui a versão Remasterizada De Test Drive Unlimited Entendeu O cara pode jogar E pode ser feliz Né Na versão Remasterizada De Test Drive Unlimited Beleza Vai começar então Aliás Já começou Falta só Falta só Os pilotos Chegarem aqui Da JFR Ontem foi bacana O Cruze Ontem foi muito Massa aí Presença Maciça aí De muitos pilotos Da JFR Foi muito divertido Ontem cara Nossa coisa Hoje Já tem aí A confirmação Das presenças Aí de Lorde Potier Já vou mandando Um abraço Pra ele aí Nosso brother Potier Nosso Tunerman Nosso aprendiz De Tuner Tá se transformando Num grande Tunerman Também Tem um professor Pra lá De experiente Teve um professor Pra lá De expert E que eu considero O melhor Tuner Do De De Test Drive Unlimited Seu nome é Leon Trindade A fera Leon Da LT Performance Aprendeu Com o cara Só podia fazer Coisas maravilhosas Né Então Presença Confirmada Aí então De Lorde Potier Aqui no nosso Cruz Daqui a pouco Tá na ilha Aqui Lorde Potier Com a gente Correndo E A presença Também De Felipe O Felipão Aí do Rio Grande Do Sul Acabou de falar Comigo Aqui que vai Só tirar uma Soneca Que tá Lindo da ilha E a presença Agora de Inusitada De Mênimo Que já tá aqui Não foi minha surpresa Tá aqui comigo Apareceu Depois de Parece que Tomou um chá De suíço Mas agora Quem é vivo Sempre aparece Tá aqui o cara Aí ó Mênimo Só pra falar Tô vivo Tô vivo Mênimo Ainda não Em breve Vou morrer Mano Tem minha habilitação Só falta comprar uno Mas tá muito longe Não fala isso não Tá de ano pet Ó Vou fazer o seguinte Eu vou compartilhar Essa foto aqui Eu sei que vai incomodar O pessoal Mas Mano Eu não tô nem aí Eu sei que vai incomodar Os caras ficam Tudo Poriçado Vou compartilhar Essa foto Lá no servidor É Do solar crawl Lá onde tá A galera A massa A massa maior De Test Drive Unlimited Olha aí Quem tá chegando Aí ó The King Do Equador Já está aqui No nosso grupo Test Drive Unlimited Aqui nosso Voice Chat The King Seja bem-vindo The King Bem-vindo My Friend Bem-vindo E eu vou compartilhar Essas duas fotinhas Aqui Só pra Cara Eu tenho até Eu vou ser bem sincero Cara Eu tô lá só porque Tem que tá né A comunidade precisa saber Desses gráficos Aí né Só que cara Eu me sinto até mal De compartilhar foto lá Porque os cara Ficam doloriçado Né cara E Felizmente Os cara Ficam doloriçado Né cara Não sei porquê Mas Tem que compartilhar Né cara Os cara Os cara sempre falam aí Que coisa bonita É pra ser mostrada Então Vou mostrar Vou mostrar Como é que ficou Test Drive Remasterizado E Doa quem doer Né cara Não posso fazer nada Na verdade A gente não fez nada A não ser Fazer A configuração Ótima Né Ninguém fez nada O game é bonito O game é bonito O dash drive é bonito Apenas Não foi feito A configuração certa A gente não fez nada Ah tu fez alguma coisa Os cara me perguntam O que que tu fez Aí pra ficar Eu não fiz nada Ah mas como assim Tu não fez nada Não fiz nada O game é assim Isso é o game Se tu tá chateado Que tá assim Vai falar com quem Que tu fez o game Entendeu Não é comigo Eu não fiz o game Não tem nada a ver Com isso Eu sou apenas Ajustei Né E aí Hoje tem noite Tem rua Tem Isso é que tu tá vendo aí Eu não vou me gloriar não Dizer que eu sou Desenvolvedor Que eu sou Não sei o que Que eu sou Mother Eu não sou Porra nenhuma Eu não sou nada Entendeu E quem diz que é aí Vai ter que estudar muito Porque Porra Até hoje Não fizeram Isso aí Entendeu E eu não sou nada Sou nada Sou porra nenhuma Né Sou nada Aí os caras Ficam aí Todos se Se incomodando Aí se acham Aí tudo Bambambam Eu até pedi ajuda Pros caras Que tão se achando Bambambam Pô cara Se tu entende Tanto de gráfico Me ajuda Entendeu Me ajuda Me ajuda Que eu tô precisando De ajuda Tem muita coisa Pra fazer aqui ainda Tem que colocar luz Nos prédios Tem que Tem que mudar As texturas aqui Das casas Né Estar só 30% Aqui do gráfico Da remasterização Então me ajuda Aí né cara O cara entende Tanto O cara é expert Aí nessa hora Todo mundo pula fora Pra trabalhar O cara não quer Mas pra falar O cara quer Então pega a língua dele E mexe lá Força Porque pra mim Não serve pra nada O cara que só tem língua Não serve pra nada Aquele língua Todo mundo tem Até os bichos Tem língua Agora Ajudar Que é bom O cara não ajuda Né mano Ai Ah Jack Mas que é Muito útil Não velho Tô falando a verdade Até os bichos Não tem língua É porra Até cobra Tem língua Tem aquela língua Vem lá Cobra Só vigila Veneno Tem muita gente assim Serra pra isso Aí chama o cara Pra ajudar Bora capinar O quintal aqui Pula fora na hora Ah tu não é brother Tu não quer falar Tu não quer ajudar Vem com o papo curado Aí Ah mas eu só tô criticando Pra melhorar Ah tu quer melhorar Então pega a enxada Vem capinar comigo aqui Seu vagabundo Ah o cara não quer Entendeu Acima de mim Papinho curado Desse Então é isso aí Começou Fofocalizando TDU E agora Vamos correr Terminou já a edição Fofocalizando E agora vai ser Corrida de gente grande Tá chegando aqui O primeiro piloto JFR JFR The King Do Equador É o piloto Representante Do país Latino-americano Caiu Porra cara Na hora que eu ia anunciar O cara Ó que é isso velho Mudou pra minimal Que é isso Minimal é do Representante dos políticos Vagabundo Minimal Sacarado Pessoal fala aí Eu já roubei Já roubei Já roubei O dinheiro já hein Fala muito Senão eu vou Cobrar impostos Mais altos Mês que vem Não vou falar sério Representando aí O Bolsonaro Lá de Brasília Minimal De Brasília E aí tem o O The King Do Equador Cadê o The King Vamos The King Temos pilotos Tá ali ó Tá chegando aqui ó The King The King O piloto Do Equador Tá chegando Com a sua Lambo Também Cara hoje é dia De Lamborghini Eu nem sabia Cara olha aí ó Tá chegando Com a sua Lambo Aqui também Super Troféu Maravilhosa O cara pegou também Aqui a Super Troféu Foi Caraca mano Pegou também ó Ah não Ele tá com a Super Lagueira Tá bom Tá bonita também Pra caramba E o Minimal Tá de Porra Aí ele quis humilhar Aí quis humilhar Aí quis humilhar O Jack aí Veio com o seu Mustang Esse é o Stone Boys Esse é o Rosa Tá o GTR Cara Tudo rosa Tá rosa mesmo Cara Tá tudo rosa Aí ó Eu vou chamar Lilás Porque veio o cara Chama tudo rosa Aí Acho que eu tô Ofendendo Tem muita gente Minidrosa Né Cartão Ah não Nem se limita Não Vou falar Bossa mesmo Aí rosa 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 Tá rosa Não Sei que vocês São sangue bom Tô falando A comunidade A comunidade Ela é Milidrosa Que comunidade Comunidade é Minidrosa Não Não Pera aí Não pode ser Assim não Tem que levar Os caras No sapatinho Os caras São muito Minidrosa Os caras São Minidrosa Demais É um Cocôzão Ó Vou fazer logo Uma fotinha Que legal Noturna Ô Didi Deixa eu ver Que fica melhor Aqui Noturna Tá legal Também Tá bem Bonito Aqui Vai amanhecer Aqui Olha aí Amanheceu 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 Só raiou Olha aí Ó De dia Cara Tá muito bonito Também Acho que eu vou fazer De dia Essa foto De tarde Olha aí Que que tu acha É meu amigo Vou fazer de dia De dia De dia Por volta de Onze horas da matina É isso aqui Na ilha De Oarro Uou Cara Que bonito Velho Que bonito Velho Meu Deus do céu Já começou bem Já começou bem Com duas feras Aqui com o Jack Miguel Meza Que é o The King E Manimal Que eu considero Vou falar que é ao vivo Aqui Vou falar ao vivo Aqui Do a quem doei Depois não vão Querem me espetar Eu vou falar que é ao vivo É um dos melhores Pilotos Da comunidade Test Drive Unimates O Manimal Aí Aí vão dizer assim É Mas ele é É novato Os caras tem raiva De novato Os caras Entendeu também Novato Se tu for novato Meu amigo Tu não presta Entendeu Tu é novato Tu tem que ter 10 anos de jogo Já para ter Tu não tem gente É isso que eles pensam Entendeu Tá aí Chega aí Um Manimal Aí da vida Chama os caras Para o saco Vai dar peia Vai dar couro Vai dar couro Vai dar couro Porque o cara É JFR E o cara É um dos melhores Pilotos Da Comunidade Test Drive Unimates Aqui Do meu lado Aqui Manimal Já fiz minha farofa Para ir Depois Põe lá Na sacolinha Lá Não esquece Vou clicar Vou clicar No lado Do meu chão Zinho Aí Que eu fiz Tá Não é isso Já estamos ali Ei 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 Miguel Mesa The King The King Também É um bom Legal Legal Everyone Ó The King The King Agora eu vou fazer a farofa Para o The King Tá The King É o seguinte The King Era um piloto Que jogava no arcade Já está no hardcore E um gold Né The King The King Change É Em A few days ago Change your drive Mod Ok The King Nice Congratulation Man Welcome In the hardcore Mode Bienvenido In the hardcore Mode É isso aí E nem por isso O cara Vai ser excluído Se ele tivesse lá Na comunidade Dos Dos melhores Né Entre aspas Ele seria excluído Tá Ele seria excluído Porque lá O pessoal Não aceita Novato Novato Eles não aceitam Tá Eles só aceitam Quem é Eu quero ver Quando lançar Solarcrawl 3 Só vai ter 5 6 títulos Vendidos Só É Porque Só pode jogar Os caras lá Entendeu Só 6 5 Que pode Que são tudo Antigo Aí vai ter Milhares de pessoas Do planeta E não vão poder jogar Não Tá Porque é tudo novo Novato Novato não pode Novato não tem vez Cara O grupo Solarcrawl Tá muito mal arrumado Com esses caras E se eles espalharem Essa cultura Pro resto do planeta Estão ferrados Véi Quem vai mais querer Jogar test drive Entendeu Porque Novato não presta Pros caras Novato não presta Entendeu Aí complica Eles fazem um evento Lá Eles exigem Que o cara Esteja no hardcore Exigem Tem que estar Isso o cara É novato Agora Quer participar Do evento Lá Do passeio Dos caras Lá Não pode Não pode Tem que estar É mágico Outra coisa Não pode Bater no carro De ninguém Mas como assim Véio Bater no carro De ninguém Aqui ó Vou bater Aqui ó E aí Bati Bati Aqui ó Não pode Bater no carro Não pode Não pode Bater no carro Não pode Não pode Porque É cheio De regrinha Sabe De mimimi Que porra Dá raiva Véio Eu não sei Como as pessoas Se juntam Com isso Entendeu Mas enfim Vamos lá Vão embora Vão embora Vão embora Pera aí Já Eu vou Mas a E aí E aí Bagulhinho Vamos 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 Caiu Caiu Ali O O Foi que eu Vei Caiu Veio da conexão Ah Eu fui Comprar Outro Carro Ah Ok 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 Time 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 Cara, que noite maravilhosa hein, que noite maravilhosa aqui na ilha de Oahu, uou, meu Deus cara, esse carro tá valente hein, carrinho valente aqui, pode dar mole com ele não, não pode, não pode, não pode, não pode dar moleça, como fala isso The King em Spanet, não pode dar boveira. Não pode... Bovear. Odiar. Bovear, ok. Não pode bovear com este auto, ok? Muito, muito. Não pode... ah, ok, ok. Não pode bovear com este auto, não pode bromear, bromear. Bromear, ok, bromear. Yes. Don Joe, da... da... this car, bro. Wow, my godness. Oh, oh, shit. Oh, no pode bromear, hombre. Opa, tá chegando o minimal ali cara. This car is... is very very difficult. Yes, very very difficult to drive. Yes. Plus, 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 the hard cut mode is very very hard, man. Ah, nooo. Hello, Imperium. Where is the Imperium? Imperium, come on, Imperium. Come on, Imperium. The Imperator. Come on. Oh... 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 Pô, você viu a BM que este Imperium está fazendo lá no... Onde? Oi? A BM dá porque ele está ficando lá. Sim, mano. Pô, cara... O cara é da JFR. O cara é nosso, hein? O cara é brabo. O cara é brabo. O cara é brabo. O cara é bom. O cara é bom. O cara é bom. Parking. Pick, pick. Só um minuto aí, galera. Que eu só vou tomar um golinho daga pra gente correr mais. Só um minutinho aí. Só um minuto. Só um minuto. E é um café também. Uff. Free Lamborghini, né? That's beautiful, bro. The panorama is... Beautiful. So um minuto... Or shadow. Doing puede. Sejaar que eu falo Sejaar que eu falo Sejaar que eu falo A CIDADE NO BRASIL 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 Meu Deus... I'm too... I'm too... É me too... I'm too... Yes, yes... Sorry, man, sorry... Me too... Estou esperando vocês aqui... É bom ter nossos assessores, né? Que aí a gente vai... Virei secretária, do nada... Correção... Agora eu faço os de mim aqui, gente... Pra mim pegar um vácuo também, tá? Caraca, passou voada, hein? 360, velho... A porra... Como 360, se eu não consigo chegar a 320? Será que essa linha tá especial, hein? Especial do chefe? Tá, hein, tá... Tá modificada, hein? Olha aí, velho... Será que ela tá tunada? Agora tá indo embora... Aí, ó... Acho que já deve tá tunada, eu fiquei fofo, tá indo embora... 356, velho... Uaaaaau... Uou, 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 uou... Uou, uou, uou... Caraca, né? Nossa, bati... Também bateu! 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 Uou! Sai que bom daqui! Sempre presente no... Uou, uou, uou! I like that drift, bro! I like that medic! Drift, bro! Come on, bro! Tô na tua cola, tua... Tô... O Lamborghin tá indo embora, eu tô na tua cola e tua Lamborghin tá voando já na minha... NÃO! Ah... Ah, bate num carro bugado. Todo mundo bateu nele. Ui, ui, ui... Uff... Isso aí. Não! Não, 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 não! Ah... Piau! Uau... Só uma luta, só uma luta. Olha o pute aí, ó. Entrou. Morde, pute. Eca, macei ele. Hoje é o imposto do gigante. Ah, velho. Ele andou em os cielos. Isso... Isso não tá me cheirando bem, cara. Quando pensa e encontra dois gigantes assim... Me cheira logo a duelo e... Cara, eu... Tô sentindo cheiro de duelo. Uau! Uou! Uau! 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 Os caras passam tudo errado aqui, mano. Uau! Uau! Cada um por um lado. Olha o pute aí de McLaren, cara. Com respeito, a gente. Quer se misturar, né? Tá certo. Muito quase. Ah, mas eu não sabia de que eles estavam indo no Lamborghini. Não quer se misturar com a plebeia. Eu não queria saber. Cê tinha... Cê tinha receado que tava indo no Lamborghini. Eu tinha a plebina também, né. Não. Tô brincando. E aí. Relaxa. Não é nem dia de Lamborghini, né? Mas... Eu lembro de ter mistido em vários carros, sabe? É por isso que eu não me dou uma desculpa, né? Porque os meus carros estão modificados um pouquinho aqui. Oh! Ha! What the fuck, bro! Cara, que lindo, hein? Fazer uma foto aqui, olha só. É isso aí, vamos de novo? Vamos voltar? Oh! Bora! Vamos esperar ao mínimo. Só perguntar aí, Speed Blaster mesmo? Speed Blaster, é só brincadeira, tá? Nada assédio, nada... Ó, vamos deixar o like na live, galera, viu? Vamos deixar o like na live. A gente com os haters, no mini lá que os haters estão pra frente com tudo. Já estão vendo até a montação lá pra me tirar do ser do seu solar crown, tá? O negócio tá feio lá. Vamo lá, cadê o Manimal? Vamo lá, cadê o Manimal? Bora! Bora, vou! Vou pegar um bot bugado ali atrás. Ah, vou! Não! Não, 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 não creio, não creio, não creio! Eu estou perdendo o controle... ... novamente... ... novamente... Ah, o Winnie! Não... Não creio... Não creio... Não vou parar com o meu chegar, hein? Isso é incrédulo! Esse carro é muito bonito, cara... Ele entrou demais... Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! 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 Ah não, cara, qualquer pouquinho esse carro vai embora! Ah, olha aí! O desviado do carro... ... agora... É... Vai dar mínimo o Portier nessa agora... ... agora... ... aqui pra mim já era... ... aqui... ... é só isso, cara! Meu Deus do céu, velho! Vamos, 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 The King! Vamos, The King! Meu Deus, Lord Portier na frente... ... ... ... ... ... ... ... bom, bom trabalho Jack! e só eu vou te dar, o reza! vou pegar, vou pegar o minimal! não vai nada, vai 1400 metros! só chega aqui com reza! meu deus cara, não ia bater agora, se a coisa não valia! não acredito nisso! foi uma pancada, 300 metros! me assustei com essa porrada! e agora, só nos pegar, acabou! olha como eu ia pegar, olha aí! com 600 metros, não ia usar! não! tá sem posse gol! ah! esqueci, gente, que tem lacuna! olha como eu ia pegar, tá vendo aí? eu ia pegar, cara! eu ia pegar, cara! aquela minha porrada ali! ué cara, chip de boss é um tapa, viu! deu mole, e o cara pega mesmo! nossa, velho! você acredita nos bots? um bateu um bot no outro, e eu bati nos bots! ah! tem uma barreira no meio da rua! ta fácil! tá cheio de bot cara! parece que a pandemia aqui não chegou aqui não! tá todo mundo na rua! caraca! tá chegando de bot cara! nossa! vamos pegar! vamos pegar o mínimo! vamos pegar o mínimo! não vai! vai nada! e um monte de caminhão de combustível passando por aqui! e um monte de caminhão de combustível passando por aqui! tinha que desviar de uns... uns sete passando por a... do teu estrado! não! não! filha da mãe! desgraceira! ah! meu deus do céu! que isso! ah! meu deus cara! não! sabe o que aconteceu, velho? eu não vou te contar, velho! tu não quer saber o que aconteceu, velho! o bot entrou na pista! é o sete entrou e tu bateu! aquela inclusão dela que tem um jardinzinho ali! a porra do bot! dobrou! dobrou! e... não tinha confiar! ele dobrou! tem tudo em frente! ele dobrou! o kamikaze bot! dobrou ali! ligou o bicho! assim! sabe quando ela liga o bicho cá em cima? tem mesmo essa visada! só entrou! só entrou! cara! se não fosse isso! não tinha chegado! meu deus cara! dequim! dios mio! eu estou muito, muito lento! muito lento! 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 speedbuster! para ganhar speedbuster aqui na velocidade só a speed of hell só a speed of hell cara! sinceramente é muito veloz essa rota aqui é uma das rotas mais velozes que nós temos a velocidade mais rápida no JFR é a speedbuster! eu acho que ela dá só uma palma, não dá não? com a speed of hell, né? velocidade! talvez essa aqui seja mais rápida porque tem mais reta, né? basicamente, mas tipo... essa daqui ainda é um pouco melhor porque tem uma parte técnica e algumas partes que... que você consegue passar às vezes na sorte mesmo que só aquela parte dos pulos! é, aqui deu mole e já era porque não tem parede, né? a speed of hell é cheia de parede! tu errar ali tu ainda pega a parede, te ajuda e tal, né? então realmente aqui é mais difícil! mais difícil! é, vocês vão continuar em Lamborghini? ó... provavelmente sim cara, eu... eu pelo menos, né? vou continuar porque... até o título da live, né? é ela, né? super troféu! então eu não posso trocar! ah beleza eu vou... então eu vou trocar... vou trocar pegar uma... uma Lamborghini também! beleza, fechou! eu tô em casa! vou trocar de carro! vou pegar um carro super rápido! tá aqui com a gente aqui! bota o Lamborghini também ou é, man? vai pegar quando consegue! vou pegar... acho que é um Zenvo! eu acho que é um Zenvo! ah é? Zenvo? Zenvo é Zenvo! não! é Lika! 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 eu não entendi o que você falou! Lika! Lika! é a cara! ah! o Hattestart! do Vestuos! Lika! né? tô ligado qual que é! é! então eu vou pegar... eu acho que eu vou pegar... a Lamborghini! é... é... muito bem! vamos aguardar ali os motoristas... JFR... trocarem seus veículos... para a gente continuar! ok! tá chegando já aqui o... o Mane vai ter o Lika! o Minimal do seu Lika! chegando agora o Lord Boutier! Apertou que ainda caiu o cão já. Ah, mas foi de novo, vou pegar o veneno mesmo. Tá havendo muita dor, mas o aventador é muito sabor. E aí 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 Esperar Ah 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 E aí E aí Opa, veneno! Caraca, cadê a humildade? Não vem nem falar de humildade, acho que você tá com um like e um heavy effort aí também. Agora a gente podia se direcionar ali pra... Vamos pra uma outra rota agora, vamos? Alguém tem uma sugestão aí. Tem alguma aqui perto? Não, diz aí, a gente vai em cruise pra lá. Fala aí, Lord Pottier, fala aí. Looping 360. Vamos lá, vamos lá então para Looping 360. Coloca no GPS aí, galera. Vamos lá para Looping 360. Partiu! Vamos lá, o caminho da Looping 360. Essa aqui é uma rota... uma das primeiras rotas criadas aqui no JPR Challenge. Ela foi criada aí com o intuito de... de homenagear um dos criadores do game aí, tá? Da Test Drive Unlimited. E aí ficamos com essa rota até hoje, né? Looping 360. Looping 360. O que aconteceu? Looping 360, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu pedi mais nada pelo que ele preiu, entende? Eu entendi. O que aconteceu? Não lembro o caminho, até lá. Vou fechar comigo então, meu brother. Vou fechar com o Jack. Deveio ter pego o Jimmy Radical. Pega o Jimmy Radical, a máquina ele é rodo. A máquina ele é rodo. ae vou pegar daqui a direita O que é isso, Jack? Nice! Rabo de arraia, né? Como falava os mais antigos, né? Rabo de arraia aí, legal. É... O berbo! O berbo! O berbo! Marca a missa Lupin 360! Cão, deixa eu ver! ц Correza! 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 Uau! Caraca velho! Qual foi a questão de virar? Fui na empolgação olhando pro gráfico aqui, e a curva eu nem... O cara nem vê a pista mais. Viu o carro indo retinho, tu viu? O cara não foi reto na parede. Foi reto na parede, isso nem virou. Uma empolgação, um lápis, um lápis. Parece a amostra do Eiffel Senna daqui. O carro nem fez menção de virar, nada, simplesmente foi reto na parede. Tem alguém aí pra trás. O que é que seu carro tá com alguma coisa, mano? O meu carro não tá alcançando o teu não, velho. Com esteroide, causando anabolizante esse carro aí. Com essa pegada aqui, mano. O The King é reto, viu? Não vira em lado nenhum, é retão. Tô na reta na humildade. O que é só o Dox? O que é a tua dox? Ah, não é aqui, está em Red Ah, já passamos pela... Já passamos pela... OPA, SORRY! Aqui, para a direita, 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 direita! Take a... Brigade Ele é com a mão aí Ah, ah, ok Ah, eu estou caindo, mano Crash o jogo O que é a rook? Malambo é malambo, né cara? Tem que correr, né velho? Pode pegar trezentinho por hora, mas... É trezento, é trezento Ei! O Che foi embora Está chegando o The King de novo Na nossa direita aqui, a rota infernal é forte Uma das rotas mais difíceis da rota de F10, considero, né? Muito difícil Encerramos o F10 de ontem, fazendo essa rota aqui A Infernal Airport Caralho Eu toquei freno em cima da grade da ponte no carro É, eu podia tirar mais aí, mas eu tinha que dava muito em cima, deixei bater logo, né? Já estamos aqui, pega a direita galera, direita Ok, ok Oh, sorry bro Agora nós vamos pegar um pedacinho aqui da pôrra Isso, uai, não acredito nisso cara, olha onde eu bati velho Vamos pegar um pedacinho da pôrra of Isla Já está amanhecendo aqui galera Uau Ai, 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 ai Ai, 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 ai É lindo amanhecer, o cara está amanhecendo, que coisa linda Ah, eu vou tirar uma moto olhando pra trás, eu quero! Eu tô do nada, o dia que parece que dormiu no volante, sai da pista, tá ligado? É que eu tava olhando pra trás, colocando uma moto! Fleet spray! Mais um, mais um, mais um, mais um! Uau! Que isso que teve essa loucura aí! Uau! É até engraçado mesmo! Fácil ideia! Ó, tá chegando aí o JFR Bismarck! Tem o JFR, né? Depois de muito tempo, né, sem aparecer, tá chegando aí o JFR Bismarck! Que foi banido por justa causa, meu bicho! Exatamente, foi banido! Hey, hey, hey! A ilícita ali! Mas... Vou dar referência ainda pra ele, como tá usando aí o JTC aí, parece que... Não existe crime sem perdão, né? Não existe crime sem perdão, né? Só nos tempos lá da... Só nos tempos de Alcatraz, né, cara? Vamo lá, vamo embora! Vamo aguardar ali, vamo aguardar o cara chegar! Vamo ser lúteis né? Porque nós não somos lúteis, nós somos gente boa! A gente não repudia ninguém, tá? Vamo dar o exemplo! Tem uma guardar ali, pra o que tem aqui no marco... Parece que a Ilícita da Cheola é principal! 3 4 4 4 5 6 8 8 9 10 10 11 12 14 15 15 16 16 16 16 16 16 17 18 18 19 20 19 20 20 20 20 21 21 22 22 23 21 22 22 22 22 22 22 23 23 24 24 25 25 21 25 23 23 24 340, 348 350 53 I'll get the battle Wow No I'm going to hit the post Ah Oh my god No No, he's fine How you change the car Ok Ok Oh Opa! Fala que ainda que tu agora! Já tá uma mão perto, hein? Estamos perto, ainda não estamos cheios É! Horrível! Opa! 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 Bateu! Foi, mas bateu! Só passei uma vez! Perfeitamente! Fiz demais! É muito grande o pulo! Mas dá pra passar, sabia? Vai ser uma vez! Ah, com certeza! Tem que estar na velocidade certa! Opa! Olha, o jogo tá muito escuro aqui pra mim, velho! Opa! 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 Meu Deus! Opa! Tá um drift no mundo, moleque, agora! Olha! Aí sim! É o Studio of the Moon! Olha! Que bom! Que bom! Caraca, velho, tem massa essa. Drift Arturge of War. A massa por um lado, uma boquinha entre o outro e a lua por um lado também. Caraca, a lua por um lado. Nossa, eu vi uma foto. Ai, engraçado. Show essa foto, cara. Meu camarada. Valeu. Hoje eu acerdo. Hoje eu acerdo, um dia. Quem é que eu acerdo? Se необходim-se, esta é a câmera. Um dia que eu acerdo. Uh, um dia que eu acerdo. 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 E aí E aí Oh, dica, mas Dica, mas E aí Ele tem mear ele. Vamos lá galera, vamos lá, vamos lá 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 Porque velho na velocidade, deu um socão tão forte no dia que ele foi embora Foi novo, tem que treinar mesmo Não tá zero aí? Tá zero? Pareceu de mim aí, ó Nossa, um trambólio, velho Tá zero? Ei, esse ano tá novo? É, o ano está tão novo que o cu tá zero Vamos aqui agora reunir a rota 1, 360, 360 Ó, que fodido Vamos fazer uma voltinha aqui de apresentação, né? Pra gente, né? Básica É, finalzinho de madrugada Sempre com a volta aí, né? 5h30 da manhã, 5h30 da manhã, daqui a pouco Daqui a pouco um lindo amanhecer aí pra vocês, beleza? E é isso aí, sorry for you, haters Sorry for you Let's go five, go Five, 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 go Uh, olha aí que loucura, loucura, loucura loucura geral Loucura na primeira cruque, cara Tá vendo o que é que dá? Ficar longe das rotas Ficou longe CIDA NO BANHEIRO Chegando aí o JFRB Spark mais uma vez Vamos entrar no voice, galera Por que que você está no voice aí? E aí Ah, o Beto Pro voice Voice Pro da voice Olha o voice E aí E aí Meu Lamborghini é E aí 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 Oh Oh E aí 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 Vambora! Ah, já falei com o cara, né? Tá bom. Já falei, Radiel. Alô, já falei que é bem-vindo no Cruze. Fiz da minha parte, né? Ele aparece aí pra jogar. Eu sei que eu não sou bem-vindo no Cruze e dos caras, mas eu faço a minha parte, né? Vamos embora! Vambora, galera! E agora? Qual vai ser a próxima rota aí, poche? Canta a pedra aí! Uau! Tu já se deu isso? Porra, tu já se deu isso é bom, hein? Não! Caiu alguém aí, né? Não com certeza! Caiu警ual! Dá para dizer! Tchau! Tchau! Vai vai... Nossa velho, o bot me deu um socão na traseira Pô cara, percebi também esse impacto aqui agora Vamos lá, vamos embora Uh, Hoff Eason, vai rolar desde aqui hein Ela passa por aqui mesmo né Então a gente vai fazer aqui e vai terminar aqui, beleza? Bora Beleza, a gente chegar também só acerta a banca né É Beleza Isso daí que não vai ser uma corrida né, a gente vai estar esperando, entendeu? Uma corrida amistosa né, de brothers Nossa Nossa que amistoso Todo mundo batendo num caminhão E aí E aí Tchau, tchau. . 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 O David Speed tava doido pra entrar, só que tava muita gente, tá vendo? Não! Caraca, eu tava indo pra outro lado! Tá chegando aí a máquina, David Speed! Davi Velocidades, com insatisfação! David Speed! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! É a revolução dos novatos, né? Os caras falam que é só os novatos! É esse clube de vocês, só novatos, mas somos só sangue bom! Né, mano? É novato, mas é só sangue bom! Vamo lá! Tome mais! Olha aí o David Speed aí, com o seu Mercedes-Benz! É o... Black Series aí, é o GT! É o AMG GT, eu acho! É... É o AMG GT, né, cara? GTR, né? Pode crer! E aí, David Speed tá aí no voice! No voice, meu filho! Sumidaço! 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 Aí o David Speed, né? Pode crer! Mas quem é vivo sempre aparece! Vai embora! É o David Speed, né? Tá, cara? É, cara... Hoje é o Cruz dos Sumidos, né? O Cruz dos Sumidos, né cara? É o Cruz dos Sumidos, né? Me dão! Ai, caralho! Vamo lá, vamo continuar nossa volta Tour of Island! É o tour em volta da região. Agora eu devo ficar na corrida pra fazer. Agora eu devo fazer corrida em estilo underground. É, podia fazer um underground aqui, né cara? Mas pô, aí ia ficar meio... Até eu mesmo tô meio enferrujado, cara, com underground de jogo. Mas a gente pode fazer um pouquinho, né? Vai esperando e tal. Faz um semi underground, beleza? Ah mano, é o seguinte... Eu não tô bom no underground não. Mas se botar pra fazer, eu faço! Aí, ó! Uau! Manimal... Manimal afiado, como sempre, preciso levar um filme. Caraca! Que grandeza! Da hora! É, deixa eu fazer o seguinte tal. Deixa eu ajeitar meu volante aqui. O underground, tá? Tem que botar aqui o... A configuração underground. O underground. Uou! Marcha H-Shift. 900 graus. 1000 cavalos de potência. Vai começar... O Cruiser. Come Ratang, eu vou sair rapidinho. 2 segundinhos. Coricar, eu vou sair para dentro desse lugar. Coricar, eu vou sair pra cima disso! Ger Vamos lá. Vamos lá. Ok, para impactar então, vai começar o nosso Cruiser Underground. Olha, o Zulu está aí. O Zulu está aí. O Zulu está aí. Gente, parece que está se transformando em um simpatizante de um ZFR. Vai começar. Vamos lá. 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 A gente vai virar o Zulu está Eller. Ele vai virar o Zulu. É muito importante que tem que suivre esse Zulu lá. Vamos lá. Vamos lá. animal. De boa, de boa, de boa, de boa. Não há motivo para rancores. Na JFR não tem mimizento, não tem mimimi, não tem motivo. Só não pode marcar a bobeira, né? Porque na JFR, mimizento, não tem vejo, tá? Então, é isso aí. Cadê o Twin? Tá ali o Twin, ó. Twin tá ali na... Passando um quadro pro outro ali. Tem um carro, um default carro voando aí, ó. Deve tá com um carro com aqueles altos, né? Deve tá com um blando de coro, né? Sei lá, qualquer carro alto aí, o carro fica voando. Tá chegando o mínimo, tá? Três quilômetros ali. Então, nós perdemos aí o The King, perdemos o Bismarck no Cruze e perdemos mais um, né? Quem foi? Não, não. Na verdade, é isso aí mesmo, né? Perdemos o The King e perdemos o Bismarck aí no nosso Cruze. Aí no nosso Cruze, deixa eu ter fé aí. Mas sem problemas. No problem, tá chegando aí o Zulu. Welcome, Zulu. Welcome, Zulu. Não vou entender merda aí, cara, hein? É o Welcome, Zulu. Ok? Vamos aguardar ali o Manimal que tá chegando. A gente já vai partir aqui no nosso Underground Cruz. Deixa eu descer aí mais cedo hoje. Saiu o Zulu, não sei se ficava a conexão. Zulu tem uma conexão meio ruim aí, né? Eu vou ficar aí de volta. Como é que é no Gato Tudo? Fala aí. Fala aí quem tá falando aí. É o Manimal. Ah, tá. Foi lá atrás da porta, mano. Tá chegando longe. Eu tava no banheiro, eu lembro. Beleza, agora sim. Chegou o Manimal. Eu ia riar aquele barro, mano. Agora. Meu notebook tá estranho, tá travando, mano. Vou dar uma reiniciada nele aqui, pra ver se qual tá normal, porque ele tá travando. Ah, não agredito. Eu acelero trava, pô. Tô dando queda de FPS. Olha aí, gente. Não, tá dando. Tu viu o que aconteceu? Vi. E oi? Será que tá aqui? Tá aí, a tela quente tá na rosa aqui. Morou. Tãozinho. Tô baixando os torrents aqui também. Oh, David! Nice job, David! Estou reiniciando aqui. Um segundo. Valeu, um dois. Hello, hello, hello! Hello, hello, hello! In search chat. Acho que anda aí, laser, acho que anda aí, laser! Rx! Filipe, sou o Dredo Silva! Por favor, não fixe Filipe, sou o Dredo Silva! Por favor! Hashtag aos Filipe, aí no parceiro! Mora um pouco fora! Mora um pouco fora! Ui! Ui! Mais! 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 Mais... Tá chegando aí o David Speed, vai dar no voice já o David Speed. Vai dar no voice já o David Speed. Tô aqui. Tô aqui. Oh, David Speed. Oh, David Speed. A máquina, a máquina. De fazer velocidade. De fazer velocidade. David Speed. Velocidade. Já tá a velocidade, já tá a velocidade. David Speed. David Speed. Então, o que é? Então, o que é? Fazer velocidade. Vamos lá. O que é? 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 O Felipe. O Felipe. O que é? É o Felipe. O Felipe. O Felipe. O Felipe. O Felipe. O Felipe. Isso é ótimo! Ué, cadê essa galera hein? Problemas aí, pra trás É, olha só que só falta Faltou o Magnum e o Felipe de Maísa A gente vai ver a Mingera, até aigirda Doi, 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 doi Meu Deus Da bem que ele tirou O Antico Jhater tirou ali E lá vai David Speed! Não entendi nada. Nem eu. Depois vamos armar no The Crew 2. Fazer uma fumaça lá em The Crew 2. Já tá confirmado a presença de Felipão. Onde a gente possa ir depois lá, né? Vamos lá pros Estados Unidos. Vamos pegar o avião e ó. Ir lá pro continente. Vamos pra ilha, vamos pro continente. Aí sim! Felipe! Do Rio Grande do Sul. Representando os Sulistas. Felipe Sodré! E aí, bem-vindo Felipe. Vamos esperar o brother ali, que é o próprio JFR, né? Tem que esperar. Vamos esperar o brother se aproximar. Pra gente começar a fazer poeira. Novamente aqui na ilha de Joao. Tchau! 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 Conectou, parou, não entendi mais nada. Tá chegando o manual ali, vamos continuar, vamos continuar. Eu acho que ele deve ter restartado a máquina dele, vamos lá. Acho que ele teleportou então, né? Coloca logo lá na frente, na frente do manual. E aí vai dar certinho até o tempo de conectar. Cara, essa Lamborghini é muito boa, cara. Tem que estar no sapatinho com ela, entendeu? Tem que estar no sapatinho. Uau! E aí, o Felipão está a 900 metros, agora fica mais chato esperar o Felipão. Vamos dar uma guardadinha aqui, dar uma freadinha. É o tempo que esse Felipão cola aqui na gente. É final de madrugada aqui na ilha de Oahu. Final de noite. Será que vai fazer um dia bonito, um dia limpo, um dia clean? Ou será que vai fazer um dia nublado, cara de chuva? Vamos ver, vamos ver, né? Vamos ver o que a ilha nos reserva. Uau! O BOCA para a Ilha das erros. Tô aqui sim, né? Tem um Conseguir de leve enorme. No mínimo. É o BM. Caiu de novo aí o Felipão? Não tô entendendo nem mais nada. Tá lá, lastão. Não, ele tá lá atrás. Lá se está ele, como diz o outro. 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 Lá se está ele. Ia se está ele, como diz o outro. Lá se está ele, as vuters do outro. Boqueiro ou uma moeira? Não! Que isso mano! Quatro carros só de uma vez Não acabava nunca a fileira dos carros na contramão Ups, cuidado Não, 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 não Que isso Olha só Vou tentar aqui A sensação mesmo Vou botar 1km de foto agora Tá vivo o autor, ele tá aqui na frente David, despede Yes Ups, os botes estão tudo tunados parece Olha só cara, os botes estão tudo tunados parece Ah não, uma opção Mas o bot Eles dão duas chances Mas Vamos ver O bot O bot Deu uma de sniper E não jogou na parede Não tem nada de sniper Caraca, a bola fica pra Olha, tá aí o Felipe Pama aqui atrás Aqui na retaguarda E o animal sumiu na frente Oh não, cara, que isso, maluco, tinha nem que bater agora, que isso. Tá vivo na cidade, eu já passei tudo bem. Eita porra, que isso. Meu Deus, eu acho que é que nem agora aquelas bolas de bimbos, sabe? Sabe quando a bola fica batendo com uma ali pro outro? Aquelas maquias de bimbos. É assim que eu tava aqui no meio das árvores, velho. Tóin, tóin, tóin. Que show, velho. Eu não sei lá, vou esperar vocês, hein. Caraca, não acredito que... eu bati no poste e o poste jogou lá pra... Eu vou chegar no pute aqui. E aí... E aí... E aí... E aí... Bota aí da torre off islam, ok? É... E aí... Já tá me insinuando... Vou esperar o Felipão pra gente partir na próxima sequência, beleza? Ó, quem não deixou o like na live? Vamos deixar o likezão aí na live... Especial aqui de Retorno dos Feras, tá? Eu ia até mudar o nome dessa live, né? Retorno dos Feras. Cadê o Felip? Caraca, o Felip passou direto. Pachorrão. 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 Aguentei que eu só vou ajeitar meu volante porque ele tá dando uns spawn aqui, cara. Tá desconectando e conectando o tempo todo agora. Quando acontece isso, é hora de comprar outro, né? Tá na hora já. Fala, tá na hora já. Esse é o lance de burro maluca, assim do nada. Nenhum. Tô na área já, bora. Tá louco, os dois, eu tô meio do prazer. Mano de maul. Fora, bora. Eu tô mudando a música. Fala, tá saindo. Mano de maul. Bora, bora. Eu tô mudando a música. Não, 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 não. Onde está o ônibus, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Opa! Opa! Agora sim, deu pra ir nesse lugar. Agora. Ó. Não está acreditando. Olha o post-match tentando. O cara bateu a pontinha do carro. Um arroz para ele. Eu faça a pontinha. Seu cara desenvou esse spoiler aí, acho que não batia. Não vou deixar a pontinha do carro. Põe lá. Não vou deixar pra ele. Você pode derrubar esse spoiler aí. Não vou deixar a pontinha de baixo. Eu acho que é isso que eu tenho que pegar a direita aí, galera Morou, demorou, relax É, amor, tá, é um aviso E aqui também, tá E a direita, e a direita E aí Roda Opa É, quase o correto, cara É a direita de novo Se não fosse o David Speed na frente Direita, velho Eita, porra Todo mundo passou o resto Todo mundo foi atrás do David, pronto Boa, ameaça Só vamos esperar os caras aí, né Tô potinho voando aqui na tela ali Ih, linda É, é a Uraka, né É a Uraka, né, David? Uma gorrinha em Uraka É aventador mesmo É aventador, né É Tá normalzinho Tá top demais O Felipe aconteceu alguma coisa com ele Foi que, ô, tá pausado ali Perdeu, você não veio no caminho Que isso, mano Nem passei macho Fiquei por dentro de uma casa Espera ele Foi tomar um cafezinho aí, né Na casa do nativo aí, tá sério Vamos esperar ele Entrou na casa ali O cara entrou na casa aí Tomou e entrou na casa Aproveita e toma um cafezinho, né Café Já pensou, pô No meio do café Tu chega com o teu carro lá VRAAAAAR Despertador, né Imagina essa cena, né, velho Na real mesmo Eita, que isso Se ligaram o de quem tem que ser casu aí É, já É, já É, já O botão de cima É, né Se tiver, né Um longão, um 在 E aí, deu respawn Linda A aventadora aqui do David Speed Oi Spotify Enquanto ele chega, vou fazer uma fotinha aqui, tá galera? Enquanto o Felipão encosta... Vai tirando aí Tá chegando já? Vai tirando que eu falei Ah tá Bem Jack, faltou aquela opção né, do tirar os bot Os bot estão... É né, acho que de tanto encheu o sal Na hora da foto, faltou a opçãozinha pra tirar Ah tá O Felip chegou né Chegou então, beleza Vamos esperar aí, deixa eu sair do pause aqui e colocar de novo, que aí eu tiro uma foto com ele também né A gente publicar e empurrar o nosso grupo J.F.M. Eita, que ele já chegou chegando ali O de bot tá muito maluco Que isso velho, porrada de bot Um pouquinho mais pra frente Tá muito sério essa porrada de bot aí Tá muito sério essa porrada de bot aí Fight, fight me bot Tá bom? Lá em frente a mansão né, lá em frente a mansão né Uma saia Pode ser, bora Quer entrar nela? É, melhor entrar né, que aí... Ih, não tem comprado, fodeu Ó, o seguinte, eu ia falar Pode ser que o porteiro não deixe alguém entrar, tá? Aí... Ah, o porteiro vai deixar entrar, que eu sou o dono Como é que ele vai deixar entrar? Tinha que ir lá comprar Tinha que ir lá comprar, eu vou lá comprar É só comprar rapidão, pô Cara, é linda essa mansão Vamos tirar na frente dela aqui, que é uma melhor É, na frente, na frente Pra gente sair Pô, saiu... Pô, saiu o que foi que saiu... Saiu aí o... O botiei e o... Foi eu, pô Não, o Manimal Eu fui comprar a casa Ué, os caras... Ah, tu tava do lado de fora também, né? Vai, tô voltando aí então Vou comprar não Vou comprar não Vou ficar aqui na frente aqui Aqui na... Aqui na entrada Mas é o seguinte, fica... Quem é que não tem a casa aí? Fica do portão... Fica do portão pra fora E eu vou te... Fica lá dentro, entendeu? Aí... A minha porta vai ficar legal pelo menos, né? Morou Aí depois de vocês aí não sei o que vai ficar, né? Ok, primeiro a nossa aqui, ó Vai ficar legal Porque aí o portão tá aberto Tira aí, pode tirar aí, não vou tirar não Então bora, olha Fica ali o David me desse lado O Felipe fica... O Felipe tem a casa também, o Felipe? Não, tá liso também o Felipe Não Meu Deus Para igual eu do outro lado É, para igual o... O David Speed ali Fica do outro lado É, eu parei aqui de um lado aqui, velho Eu não tô nem vendo o main, mano Vamos aí, porque tem que... É, vamos ficar na entrada aqui então, né? Com o Tchê O Tchê também podia ficar... Seleza, acho que o meu vai conectar já já O Tchê podia ficar tipo... Ó, uma foto bem legal Nessa disposição que tá ali o David Speed, olha Tá vendo? Assim meio... Meio na diagonal ali, Felipe Olha que top, olha Isso... Tu comprou a casa, hein? Minimal? Não, não, negativo Ah, então vai ter que se posicionar tipo... Deixa eu ver como é que ficaria Então faz o seguinte O Potchê atrás de mim aí Na linha E o Minimal na minha frente Entendeu? Putz, foi bom Aí o... O Potchê saiu Não, não, não Podia ficar o... Podia ficar o... O Felipe então na minha frente Né? Aqui, ó O carro do Felipe bem na minha frente aqui, ó Se não faz que nem estão ali, ó Felipe e o Minimal vem um pro meu lado aqui, ó Vem cá, Potchê É o Jack na cara Beleza, beleza, beleza Tá, tá, beleza O Jack pra mim tá bugando tudo aqui, batendo na... Também, tá batendo tudo no burro aqui Tá engraçado Cara, eu não tô vendo nada disso Pra mim tá uma paz aqui Uma paz... É que o portão tá fechado É, o portão tá fechado É, o portão tá fechado É, pulando no burro É, pulando no burro Ó, então fiquem na mesma... Na mesma... Ô Potchê, fica do lado do David Speed ali, ó Naquela... Eu do meu lado, pô Isso, naquela situação... Eita porra Agora começou a pipocar aqui o David Speed também Eita porra Que isso velho Caiu Caiu alguém Caiu alguém Tá bugando... Tá bugando... Tá bugando... Tá bugando... Tá bugando... Tá bugando... Vou gravar e mandar no grupo Travou o jogo do Potchê? Travou o jogo do Potchê? Vão tirar foto de outro lugar, mas não o meu... É que tá enrolado Deixa eu fazer uma foto assim, do jeito que tá aqui, que tá bonito já Só não vai ter o Potchê Ah, vem Potchê, vem Potchê, fica atrás do pai aqui, fica Ah, que delícia Tô brincando, pô Ui Fica bem... Bem na minha... Bem na... Na reta, tá papai? É isso, Maria Aí, beleza Já? Cachou Cachou Agora foi Ah, olha que foto legal, olha Incrível, quando se organiza, né? Fica bem bonito, né? Coloquei na reta do anjo Aí tu vai ver só, eu vou colocar essa foto Olha, Jack tá bugando tudo, velho Meio Pantheon Aí os caras vão tudo querer fazer igual Sempre assim Ah Que que eu dei te furtar e virar o meu carro igual os tanques de guerra? Ah Que foto toque, cara Corona, batalho Ui Vou fazer só se eu falar pra mim Que que peguei Corona Espera aí, eu lançar a primeira versão do multiplayer do CD1 World Do TESTROYER LIMITED 2 Ok, tá tudo certo? Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, garoto Calma aí, garoto Calma aí, garoto Calma aqui O negócio tá bonito aqui É o melhor, o melhor posicionamento mesmo aquele lá, cara Vira aqui de caminhão quando sai Não, é um Eurotruck, American Truck. Eu ia colocar um Eurotruck na galera aí, pra virar um racho de caminhão lá. Vou jogar o Eurotruck? Que dia vai rolar? É só a gente instalar, né? A galera instalando aí. Esse Eurotruck aí tem que comprar pra jogar junto ou tem que... É de graça, é de graça, é de grátis. É de grátis eu tô dentro. Vai ser lançado um multiplayer oficial da própria desenvolvedora também. Eurotruck? Sim. Vai? Ah, é de FGF. Só que tipo vai ser o multiplayer em si, vai ser tipo servidores assim com um pequeno grupo de pessoas. Não eles. Isso que vai ter tráfego também. Tá lindo, fechou cara. Então a galera vai continuar no MP, porque o MP tem todo mundo lá. É mais divulgado mesmo. É mais divulgado mesmo. Mas acho que o pendrive não vai caber, velho. O pendrive acho que é 8G. Ele deu 12,5. Cara, eu por mim eu ficaria achando foto aqui. Bora daqui. Eu acho que com 30 hits foram lá. Vocês estão com pressa, né velho? Entendi. E aí, bora cruz, cruz, cruz. Falta só duas, só duas. Eu vou tirar uma de cada, uma de cada carro, peraí. E duas. Calma aí, bora. Não é todo dia que eu faço isso. Reunir todos os carros aqui. Só a máquina. Só duas, só duas. Prometo. Acabar já. Fotos épicas. E aí tipo, eu tava olhando sobre aquele sistema de iluminação. Então, as pessoas estavam se perguntando ali o quanto iria afetar a performance do jogo. Os desenvolvedores falaram que não afetaria quase nada de performance. Pera. 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 Aquela foto lá da ele no nosso Discord. No grupo lá no Discord. Caraca velho. Melhorou muito velho. Pô. Cabuloso velho. Já fala que não vai aumentar nada. Eu duvido muito mano. A gente vai passar na open net. Zizinho. Vamos. Tizinho. Tizinho. Quem ficou lá? Quem ficou lá? Não ninguém, eu vou te ligar agora. Eu tava olhando o celular. Tizinho. 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 360 68 72 No vácuo 77 Opa que vácuo legal 80 Massa Só no vácuo do Likan aqui Puts, bati no pote Não Bati no bote Caraca, eu já ia pular Pô, o menino bateu também Não Não entendi, eu bati Tá aqui no mesmo lugar Bateu no pote, não Então eu tô lá na frente Aqui comigo Ah, você freou então É, eu freiei porque É Não frear eu vou embora Ele não pulindo Ah, que você for Passa rumando baixo ali Pô, um pote no meio da rua No meio, meio, meio Não existisse Caminhão Que beleza Homem Agora Vem Cé Vamos Vai Bla Oi Deste Was Block Só Altos Sim Qual estado? Qual país? Qual estado, né? Caramba. Será que vai ser Navaíês? Eles disseram que a escala ia ser de 1 pra 1, né, velho? Porra... Não dá pra ser algo muito grande, não. Eu acho que... Pelo que eles estão falando... Meu Deus do céu! O que é que só quicou, velho? Que gay, velho. Foi lindo. Que cabrinho. Cai em cima de uma árvore e foi incrível, cara. Parece que é árvore de borracha. Ei, viatura. Eita porra, que isso, cara? Eita, que gay, mano. Caraca, parece que tu pegou um furacão, ó. Todo pior. A viatura, pô, bateu em mim. Baixou o sampa. Foi embora. Baixou o sampa e veio assim, ó. Bomba gira. Bomba gira, moleque. O Felipe tá indo no caminho contrário, é? Eu não entendi nada também. Eita, que os carros estão doidos ali, velho. Ele tá indo embora ou já passou? Ele tá indo embora. Embora que vai ganhar essa porrada aí. Bora, bora, bora. Eita porra, lá vem pra cá. Caraca, o Felipe já foi embora, velho, olha. Caraca. Quatro quilômetros, velho. Estão dormindo aí, eu quero... O Felipe já tá lá na frente, lá, ó. Bora, 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 bora. Caraca, que eu apontei de forma estranha. Certo, né? O nome parece que eu saí do bote. Ó, a próxima parada é lá naquela ponte lá, tá? Aquela ponte lá que sabe onde é que é, né? Ó. Caraca, fiz um grande... Tá todo mundo locado aí, né? Tá em brincadeira de combustível. Né? Não. Uou. Meu Deus do céu, velho. Não pode acessar. Oxe, eu tenho amendo nada. Loca, 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 loca. Olha o Felipe, cara. Não quer saber de brincadeira, não. Aí tem mixanga aí, ó. Entendeu? Ó, mixanga... Ó, passou o Poitier. Eita, deixaram o botão aí. Cara, agora eu vou correr, velho. Chega de brincadeira. É isso. Eu também, mano. Vou nem ficar falando no VoIP, não. É, a gente ficou conversando muito aí. Não é chato, né, velho? Quando o carro não é pra desviar, ele desvia. Quando é pra desviar, ele não desvia. Ele vai reto, enfim. Ui! Vou pisar, vou pisar, vou pisar. Pisar? Como que, hein? Que bom? O que é isso, velho? Que isso, velho? Ooooooooh! Meu dedo do céu, velho. Que lindo, velho. Segurei o Carva na embreagem, velho. Meu dedo do céu, velho. O Carva explodiu no chão literalmente, velho. Explodiu. Ele ia virar. O que eu posso? Volta, voltei. É, no freio. O que eu cortei foi do mesmo. O Jack cheats aqui, ó? O meu dedo do céu. O cara, eu passei bonito pelo mínimo a mais aí. O bote veio bater de lado em tudo e foi deletado. Muito NHC. NHC? Aham. O que é isso? Native Hater Controler. O que é isso? Ah, sabe bem que vocês iam gostar dessa invenção. É o nome que eu dei para poder tratar com muito carinho os haters. Eles são os bots. Aí a vida vem pra cima da gente, né cara? Vem com uma fúria, né? Com uma força, né? Aí eu pensei, pô, parece hater, cara. O cara vem atacando mesmo a gente. E as vezes eles aceleram. Tá na curva assim, eles... Metem o pé. Aí pra bater, pra matar, né cara? Pra matar o cara. Ah, não tem escapatória. Aí a Native Hater Controler. NHC. NEN. Ahn. 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 Impossível. Para ter umaena última disparição entre eles. Vamos lá, não. Ei, não. Não. só na live aí, eu me assustei velho, o cara tava lá no meio do mato velho, que eu pensei que eu fosse bater né, que eu tava freando né, pra fazer a curva aqui, aí eu vejo só aquela cabeça, parece uma cobra assim, porque essa, essa, esse Ford GT né, parece uma cobra mesmo né, caraca, deu uma batida agora no bot que saiu zoando peça dos cara pra pro seu lado, velho, foi louco essa pisada aqui viu, ainda recuperei bastante, recuperei prejuízo legal aí, muito NHC no meio do caminho, mas simbora, próxima parada agora, na rota do rofisma, vamos fazer a próxima parada, lá, deixa eu ver aqui o ponto legal, é, bom, o primeiro que ficar a quatro quilômetros, tá bom, quatro quilômetros a gente para, tá, tô louco, é, o primeiro que ficar a quatro quilômetros pra trás, vamos esperar, tá, ooooh, mais, agora é, nossa, quase que eu já fico a quatro quilômetros pra trás, ela está arrancando aí né, ai ai!! E aí Puts, você bate um santo dajo ali a frente, caramba! Não esqueça que aqui é na contramão, hein? Opa, lá foi o David Speed pro meio do mato. Deu ruim ali pro David Speed na curva. E aqui na minha cola, animal! Vem, meu irmão, passa que eu quero vácuo, que aí eu chego a 380, sem vácuo, sem vácuo eu pego 360 por hora, não faça disso. Gravado o carro. Fica rápido. 390 por aí. Ai, 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 porra, tu jogou o bote na minha cara, velho. Ah, ai não, hein? Ai não, hein? O David foi embora. Opa, o Felipe já tá ali a 2 e meio, galera, vamos ficar espertos. Tá, quem tá mais atrás aí, fica verificando isso aí, né? Se bem que é o primeiro que tem que dizer, né? O primeiro que vai tomando ali do Felipe, quando o mínimo já tá 3, tá? Daqui a pouco é hora de esperar. Fica ligado aí. Ele tá em primeiro lugar, fica sempre ligado. Na distância. Fica ligado. Volta, volta pra rota, volta pra rota, volta pra rota. Uou, marrom na minha frente. Uou. Eu brin... O cara brin... O cara brinou o soco e capotei meu carro, velho. Eu ainda falei. Eu pensei que eu fosse bater, cara. Ainda bem que eu não bati. Não batei nem sim. Ah, aqui eu passei direto. Passei por dentro. Mas só regaçando, né? Exatamente. 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 Literalmente, literalmente. Aí deu ruim. Pra mim ele já tá com a 2,5 já. Pra mim tá a 3,5. Que graça. Ele já tá na boca do jacaré, já. 3,4. 3,5. Ô, Davi. Só avisa. Dá pra pé não, tá? Aqui já deu 4km já. Já deu, é. Freiei, parei meu carro. Vamos parar aqui na curva. Na primeira... Ô, ô, que entrou... Entrou certinho na curva. Bateu nem na... Na mureta. E aí foi driftando, né? Foi driftando, né? Ah, lógico, com a ajuda do piloto, né? Se não tem piloto, não faz isso, né? Daqui a pouco. Build. É porque aí mesmo o cara pensa assim, né? Pô, eu vou bater na parede também, né? Que o jac bate na parede e faz curva, aí o cara bate... POU! Ah, não é bem assim, né? Tem que ter umas manhas aí. Não tente fazer isso em casa. Não tente fazer isso em casa. Não tente fazer isso em casa. Você que tá olhando a live aí. Não tente fazer. Muito perigoso. Não tente fazer isso em casa. É, olha o velho. Tá chegando o Felipão ali... É, foi bom, né? Ficar 4km porque... De repente... 2, 3 fica bem rápido até. Porque essa rota é de velocidade, né, cara? Então, bem rapidinho, pega 3, 2. Dependendo se o cara tiver com a maldição do bote. Na maldição do NHC. O... NHT? NHC. NHC que deu? É. Se tiver com a maldição do NHC, já era. Olha que bonito o reflexo do carro do Manimal da Lamborghini aqui, olha que lindo. Chegou o Felipão, vai embora. Partiu pro segundo Mario. Podem ir na rota. Segue a rota. Segue a rota. Tour of Island. Olha o Dr. Freck. Hello, Dr. Aí um simpatizante, brother. Da nossa equipe... JTFR. Dr. Freck. Sai que bom, gente boa. O... Chuva de bote, enxurrada de bote aqui. Passei rasgando todo mundo. O... O... David Speed, 4... Tô no dodge máximo. Would you like us this? Tu vai vir para o Head Ve excursar. Então... Um... 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 E aí Tá amanhecendo aqui na ilha, good morning guys and girls Vai fazer um dia bem bonito Ameaçou uma chuva mas já tá limpando selva Tá ficando lindo demais E tá rolando aqui o Cruze Na Tour of Island, estamos fazendo a maior rota JFR até agora né Que nós temos É a Tour of Island Essa rota é perfeita pra quando a gente quer sair dos haters né Certa vez eu peguei essa rota aqui e o cara ficou doido Ele não sabia pra onde ir aí Aí Ficou louco, louco Pulei certinho Aí eu vou pular também Vou pular também hein Agora é minha vez Agora é a vez do Jack Uou Vai 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 Ah não, 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 não Tem que raspar o Porsche cara Tem que raspar o Porsche Senão não dá certo Eu queria raspar desde que testa Eu tava batendo uma bombinha velho Vai Poutier Poutier foi na árvore Na contramão Na contramão velho Errei, como é que eu vou pra contramão agora? Dá um jeito aqui Ah não, 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 não Tem que voltar pra trás e tá bom certo É, a gente já te espera Poutier vai até na hora que virar e dá um miguel É, a gente vai dar uma miguelagem aí né Pega um 13 né Vamos mudar o último ponto Porque o Meleman ficou um tempo longe Não conhece a nota ainda né Então vamos dar essa ajuda Ah, eu conheço sim pô Felipe também Ah, conhece Bem brava mesmo Deu mole mesmo então né Yes Cadê o Felipe? O Felipe conhece? Aí eu me lasquei MUITO Fica atento com o Felipe aí 24, 4000 aí É, o pôde já tá 2 ali né Vamos esperar mais uma vez É, o Felipe tá 2 de mim já E o... parece que o Meleman foi reconectar né É, porque eu caí da pista Deu ruim ali pro Meleman David Speed tá aqui na minha frente Tava em primeiro lugar o David Speed Vamos rolar do lado do... Do Boss 16, 0000 Lula luminoso 25, 0000 A.C., Alt力表 de Rob happen Oi vocês não UmHey que parado Lula Vamos esperar um mês, irmão? Eu tô bem do lado, pô. Começarem a correr eu alcance vocês. Tá conectando? Então é porque eu tenho que me mexer um pouco, eu acabei de me mexer e tá conectando agora, tá gerando um mundinho, tá ligado? Ae, conectou? Ae, conectou. Ah, pô, vocês estão longeão! Ah, Deus. Pera aí, Jackson, o Ferrarisson. Ah, tá bem feio, o Jack tá aqui. Tô aqui. Caraca que foda você pegando ali, ó. Bom, deixa eu fazer quatro, só que eu peguei os caras, né? Cadê o Pochier? O Pochier tá parado ali, ó. O Pochier tá lanchando pra variar. Tá lanchando. Tá lanchando? Pô, eu. Falou. 4km, 4km. Quanto são que são os 10 que eles acabam de acontecer? Estão esperando dar 4km para ter que alcança eles. Ele pegava uma ferrada pra ele Tô seguindo o líder e tô me ferrando Quase eu me ferro agora Eu tava tomando Coca-Cola ainda Agora sim, a cara parou Agora a concentração, bora Contra mão, hein Meu Deus, raspei o carro ali Cara, do NHC Opa, deu ruim Vou botar esse Colidinho ali com o NHC e deu ruim pra ele Aí já era Já tava fora do páreo Bateu aqui é sal, cara Pode exumar o cadáver Aqui já era Bateu aqui já era O cara não se recupera mais nunca É uma rota de extrema velocidade Alguém caiu Ah, o que é isso? O NHC, velho O cara jogou pra cima de mim Que isso, mano Ai meu Deus, que engraçado O cara jogou, velho Eu acho que ele foi tirar de ti, não foi? Eu acho que sim, eu tava bem coladinho Tu zunada, ele vira e tu bate nele e sauda o mano pra cada lado Oi, velho, foi tirar de ti, velho Porque eu tava na minha aqui, velho Não tinha nem porquê, né Não, isso é o que eu coloquei o nome de NHC, velho É o Hater controlado É o Hater Tô aqui já, então não pare Ó, foi isso que aconteceu aí também Não chegou de mim agora O Hater tava na frente dele Se tu tá um pouquinho mais atrás Ele ia te arregaçar Pessoal Putz Ih, o Putcher tá Muito Putcher Relativamente longe Essa rota aqui, ela é muito, muito top, cara É uma rota eletrizante Opa Ele almoçou a arregaçando tudo ali Tá arregaçado, o de tudo Ô, meu Deus do céu Aí arregaçou tudo Obrigado, nossa, obrigado Fiz virar pro lado certo Tava todo errado na pista Eita porra Olha só, quatro bots aí Ah É Quatro em NHC aí Nada apareceu aqui na minha telinha Cara, aqui é alto nível, cara Aqui é alto nível, né 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 Boa Já deu quatro já Dois, tá quase Bom, a gente podia brincar assim, né O primeiro que vai colocar quatro quilômetros, eles tomam um ponto, né Aí tipo assim, já estaria um pro Minimal E um pro David Speed, né Um a um Aí na rota inteira, quantas vezes o cara deixa quatro quilômetros, né Seria legal, né Uma forma bem divertida aí Então quem ficar de quatro primeiro vem Quem ficar de quatro Não, quem ficar de quatro perde Perde, é Perde um ponto Às vezes um rápido Vamos ver quem vai ficar de quatro agora, né Que eu vou arregaçar aqui O outro Ai, meu Deus, a culpa É o Minimal primeiro Não, o Putch tá lá atrás, não tá não Quem é que tá aqui? Quem é que tá lá atrás? É o Putch É o Putch, né O Putch Que bom no Putch O Putch é nada Ele tá aqui pertinho já, pô Quatro centímetros É verdade Velho, aqui não é possível Que o cara não vai ficar Porque aqui é difícil Pra caramba, velho É a rota da cidade Meu Deus Contramão ainda, velho É osso, é osso Tô falando Aqui é o Mas pra ele Que tá longe E o bot aparece É Meu Deus Olha só isso, velho Cês não tem noção, velho Onde tá de bot Que eu desvi aqui Parece um exército Ninguém nega a seis Meu Deus Eita porra Olha o andando Andando Vem cá, velho Só que tem uma sala Andando Andando Não tem noção Vem cá Preta A cuirinha Fé Acelera Foda Deu um Deu um Deu um Ficou na árvore, gente. Cara, o pessoal que eu ia falar, essas árvores parece que borracha. A árvore tem borracha. É... Eita porra, minha mente é puída, meu Deus. Agora bate, 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 agora bate. Bora, Jack. Agora bate, quatro. Bateu, acho que ela foi dentro do gacho. É, eu posso... Se eu não bater, agora o David bate. Meu Deus. Oi. É que meu carro não tá para nem acelerar, velho. Já era, deu. Opa, passa ele aqui, velho. Quase montou, viu? É, fui, é, o carro é com essa bateragem. Deu, fala, deu, fala, deu, fala. Já deu há muito tempo, já. Ah? E meu carro não tá acelerando sozinho, olha aí, ó. Pra variar. É, eu, eu. Aí, tá aí pra trás. Mas... Espera todo mundo, espera aí na boca do David. É bem aqui, ó. Vem pra cá. Ah, cara. Deu palma. Deu palma no volante. Isso, é. Agora o volante. Isso. Vamos prontos. Morente, mora o dinheirinho, sózinha. Ah, moleque. Como é que já é que tá? Olha aí, olha aí. Hmm, 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 hmm. Por isso que eu bati ali. Tava que nem um doido ali que não tava prendo, não. Eu aproveitava e enxuguei. parou, parou ih, voltou de novo tá chegando, f*** cadê o Felipe, hein? Felipe saiu? Felipe, Felipe, acho que ele caiu caiu Felipe aí deu pelo negócio olha uma briga de bot aqui, olha a briga de NHC eu passei que eles ficam quando veem uma foto do FRD fico doido assim mesmo ai meu Deus do céu vai lá vem o Felipe vai lá vem o Felipe vai lá vem o Felipe chega junto vamo embora eita porra mais uma sequencia sim lembrando que aqui é contra nós também quem ficou parado lá? quem ficou parado lá? o Minimal, o Minimal tá parado o Minimal tá parado peraí galera pq aaaaaa do xxxx pq oFF o o O que é que você está fazendo? E aí, pode parar já, o Otir já deu 4km pra mim. Otir já deixou, Otir já deu 4km. Beleza. Vou fazer uma fotinha aqui enquanto o Manimal chega. Eu não lembrava que essa rota era na contramão, vai, sabe que ele dita? É, na conta mesmo. Ah, quer dizer, não gostei desse disco. Já chegou aqui já, Manimal. Já, já passei de tu. Vamos lá na frente. Mas também aqui é o trecho mais... É o último trecho, né? Na contramão, depois a gente fica... E a gente já vai dar uma volta, né? Ali na loop e já... Deixa, né? E já acaba. Se quiser ir de novo, vai de novo. Ao contrário, né? A gente pode ir na... Pode ir no reverso agora. Legal também no reverso. O reverso é normal, né? As mãos. Não, não. Tem contra-mão também. Mas bem menos. É... É, um pouquinho menos, um pouquinho menos. Ó, agora foi o Felipe que ficou parado. Bora galera, bora galera, senão... Felipe? Bora parar aqui, ó. Para aí, para aí. Vamos parar, vamos parar. Vamos parar, vamos parar. Vamos parar no posto, Jack. No posto, no posto. No posto. Bora pro posto. Vamos colocar uma gasolina lá. Acho que é aqui, né? Vai do outro lado. Pode ir por aí, pode ir por aqui também, né? Vai do outro lado. Ai, eu ainda cacete, atrapalheira. Sobe. É. Ah, não sobe. Não sobe não, meu. Ficou enganchado, né? Mandar ajeitar essa calçada aí, né, cara? Eita! Aí a calça. Por aqui. Eu enganchei no posto aqui. Eita, nunca tinha visto isso, velho. Enganche. Fiquei. Foi na Lamborghini, só dá pra ver só os farol dela embaixo do posto. Eita! Esse é o carro do Batman. Nice. Pode encher o Tank, né? Pode encher o Tank aí. Só um minitinho. No, eu subiu. Que ira esse negócio do volume. Ae, saiu. A gente pode meio merchar aqui. Você está chegando Gameplay, gameplay Vamos like a live stream, galera Channel Jack Ferrari Gameplay Jack Ferrari Vou mexer pro LUN Que o LUN não conhece Hello LUN Dá um hello pra ele Eita cara, olha essa loucura, nunca tinha visto isso O que? O cara faz a curva e vai o volante junto Que porra Olha lá Caraca velho, o cara no Lexus ali na minha frente Qual o carro? Esse Lexus ali na nossa frente Que? É, ele faz a curva E mexe o volante Caraca Dentro do carro dele mexe o volante? Sim, sim, sim Ele mexe assim, ele faz a curva pro lado O volante Ele leva o volante pro lado Entendeu? Nunca tinha visto isso Olha lá, olha lá Olha na live aí Olha na live aí Olha isso Olha isso Caraca, vou ter que abrir a live né Volante escamotável Volante escamotável dele mano Literalmente escamotável Queima né Bora, bora Olha lá Olha lá Olha isso Velho, é muito engraçado Eu nunca tinha visto isso Caralho, ele do Lolo A gente tá pro fora do carro Nunca tinha visto isso Nunca, nunca, isso é inédito Tira a foto, Jay Tira a foto, Jay Tira a foto, Jay Todo mundo espalhado aqui ó Não, não se afoba não Que eu vou tirar só esse trecho aqui Eu vou gravar velho Aqui ó Tá gravando, tá gravando Eita Alguém deu um golpe em mim aqui Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Caramba velho Isso aí, isso aí Caramba É, voei Ninguém viu eu voando não? Não vi não mano Caralho Eu tô aqui focado aqui Caralho, você não viram? Agora eu voe, agora eu voe Caralho velho, vocês me perderam Pera aí Show velho, show velho Ó Vamo fazer o seguinte A gente continua Ou a gente tira uma foto no post Não sei se eu sei se dá Continua o Cruze? Não, o volante lá de fora do carro O volante escamoteável Escamotável Eu sei lá Oh Oh, meu carro aqui na tela do Jack É muito bonito velho, olha Olha esse carro bonito Olha esse carro bonito Na minha tela ele é tão escuro A tela do Jack é tão escuro Ah, mas aqui é JFR Edition Full HD 4K Ultra Quality Full HDation Full HDation Full HDation ног? Acerta Ah Olha esse é o sacana que os cara Os cara ficam doidos velho Os cara ficam doidos Full HD until Full HD Full HD 4000 Eee, HD! Pontei isso com HD no meu jogo, pra esse ficar bonito igual o seu. Porca feio! Eu quero voar de novo, mano! Também! Bora! Bora continuar! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Acelera, galera! Meu Deus do céu, que isso! Olha o Mickey Mouse aí! Mano, vai até o Drip brabo aqui! Quem viu, viu! Meu Deus do céu, bote em NHC! Opa, que bom aqui já! Opa, foi eu! Vai lá, fã de pão! Opa, foi eu! Opa! 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 Eu sei! Mag 어딜! Acho que não dá tempo de dar mais 4 não, né? Eu acho que não. Ah, dá doido? Bora ver se o Dara está um pouquinho longe. Tem um retão aqui agora. Quem ficar aqui já era, hein? Olha o retão que vai chegar aqui. O último que está ali atrás é o Felipe. Eu não vou nem pular. Cara, falei que eu vinha pular e deu ruim ali. Eu pulei. Eu não pulei para não dar ruim. Tá bom que deu ruim sem pular. Para quem está por último, sou eu. Felipe está na frente. Inventar de botar caminho. Viu caminho. Quem viu, viu. Bom, o Tch, está a frente de colocar esses quatro aí, hein? Eita. Eita. É tudo isso aí, botinha? Eita. Só vi os dois indo para fora ali. Eu não estava com a 440 vendo ali. Cara, a noite está bonita na versão do TFR. Mas o dia... O dia... O dia está feio? Está lindo. Vou tirar um print aqui para vocês. Olha. Perfeitinha. É por isso que os haters piram. Os haters piram. Eita. Aí, mano. Chegou um tal de Jacky aqui, olha. Jacky Ferrari. É, é clone. É clone. Ô, Jacky. É o Jacky agora. Jacky agora. Jacky chegou, Jacky. Não, o Jacky está correndo com... Está correndo com um Ford Focus aqui, olha. Uma rápida que o meu amigo. É... É agora. É agora. É hora dos quatro quilômetros. Vamos lá. Pisa. Pisa. Cara, eu quero tudo ficar de 4. Hum... Eu me tenho que passar. É isso, gay? Gay. Quem é que está mágico? Quem é que está ruim? Eu não acredito. Olhar para trás deu merda. Professor Andreu. Felipe. Ah, não vai, não vai. Felipe está a 700 metros de mim. Ah, 2.7. Pode ser que dê mesmo, olha. 2.8, 2.9. Meu Deus. Se eu não bater isso aqui já tinha batido. Já tinha dado. Meu Deus. 3. Não. Não ponho fé que vai dar. Eu bati ainda. Olha quem está aqui atrás de mim. Boutier. Afim de colocar o Felipão. Meu Deus. Não, 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 não. Não vou deixar tu fazer isso com o cara. Não, 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 não. Já deu hein galera, o clip está muito longe. Aí, pô. A gente podia ter também na cara defesa, né. Por exemplo, eu sou o defensor do Felipe. Eu não vou deixar o Poutier colocar ali de 4. Se eu ganhar, eu não deixo. Se eu ganhar, eu não deixo. Ah, vou ganhar, vou salvar, vou salvar você Felipe. Eu vou te salvar agora. Aí, foi para o mato, Poutier. Foi para o mato. E peraí, peraí. Como é que ficou ali? Eu também fui. Quatro quilômetros. Quatro quilômetros. Quatro quilômetros. Salvei o Felipão. Tá vendo? Não deixei o Poutier. Poutier é que nem um lobo, cara. Querer colocar o cara de 4. Salvei o cara. Salvei. O caminhão louco. Que porra foi essa? Salvei, salvei Felipão. Aí, Felipe. O caminhão, filha da puta, velho. Dá pelo menos um aperto de mão no pai, né. Né, Felipão? Que desgraça foi essa? Olha, legal isso aí agora. Podia, né, fazer assim, ó. Time, entendeu? Por exemplo, eu. Meu irmão. Aqui, aqui ó. Pit Stop JFR aqui, ó. Vem cá. Jack, 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 Jack. Vem cá, ó. Pit Stop JFR aqui em cima, ó. Toma um cafezinho. Ó, a gente podia, né, fazer assim, ó. Joga eu e o David Speed. E o Lord Boutier e o Felipe. Aliás, eu e o Boutier. Mas cada um fez aqui pra você. Ô, Jack, tua negócio tá baixa. De longe. É bem baixa mesmo. Ah, porque o microfone tava ruim aqui. Vamos fazer assim, ó. Yonabu. Ô, Felipe. Eu te salvei, cara. Vai me dar o quê? É. Tá pensou? Eu salvei ele do cara pra ele ficar de quatro. Pra mim não adianta, não. Não, mas não é assim. É brincadeira, mas não é assim. É assim, ó. O Poutier ia deixar ele de quatro. Como eu passei o Poutier, né. E eu que coloquei os quatro quilômetros, eu salvei o cara. Entendeu? O cara não. Né? Então, se for o time do cara que bota quatro mesmo, por exemplo, é eu e o Poutier, entendeu? Ou é eu e o David Speed, entendeu? Aí, o David tá lá atrás. Se algum de vocês três que colocar, ele ficou de quatro. Aí. Mas se eu colocar quatro quilômetros, eu posso salvar ele, entendeu? Pra ele não ficar nessa... Ah, ficou de quatro, nessa chacota, entendeu? Aí eu vou lá e corro. Aí eu ponho quatro quilômetros. Cadê o meu carregador, velho? Entendeu? Vocês estão entendendo aí, mano? Aí eu vou lá e eu ponho. Tá indo, pode ir que eu vou pegar meu carregador aqui, tá? Só um momento, já vou pegar... Tá, voltei. Mas tu quer ficar nos quatro logo? Não, vamos esperar, né, cara. O cara já quer ficar ali. Não, pode ir, pode ir que eu já fico aqui nos quatro. Não, não. Não é assim. Pô, eu queria instalar uns mods diferentes aqui nesse JTF. Cara, tá chegando um cara aí que vai fazer mais novidade pra gente aí. Chegou, chegou. O Poutier também chegou agora. O Poutier tava seis meses aí, né, longe. Praticamente. Agora também chegou. Pode ser que ele... Né, Poutier? Pode ser que ele faça aí umas surpresinhas pra gente aí. O Leon se aposentou de vez, parece, né? O Leon tá só... Tá sumidaço mesmo que... Deve estar resolvendo os problemas aí. E cadê o Poutier que não responde? Fala, Poutier! Opa! Tu tá ouvindo aí, Poutier, que eu tô falando? Pô! Nossa voz tá baixa pra caramba também no Voice. Pera aí. Ah, eu falei... Eu falei que... Você pode também tá preparando mais surpresas pra gente aí, né? Sim. Agora que tu voltou, que tu ficou aí uns seis meses aí, né? Ficou uns seis meses aí, né? Afastadaço aí. E o Felipão? E o Felipão? Cadê a voz do Felipão? Deixa eu ver aí. Deixa eu só ver se tá legal aqui. Beleza. E o Manimal? Fala aí, Manimal. Oi. Tá bom, tá bom. Ninguém tá com voz de trovão, não. Tá bom. Tá bom. Tá todo mundo legal aqui no Voice. Beleza. Então... Pô, vai ser quem e quem na dupla? Olha, a dupla vai ser o seguinte. Vai ser eu e David Speed, tá? Por quê? Porque o Manimal, ele leva o Pottier e o Felipe. O Manimal também é o carro-chefe aí. Se o Manimal colocar quatro quilômetros, se o Manimal tiver na frente, ou de mim ou do David, a gente pode correr e salvar um outro, entendeu? Pra não deixar nenhum do outro time colocar quatro quilômetros, entendeu? Pra não ter aquela ficou de quatro, entendeu? Tá? Aí, se o cara chegar quatro quilômetros, ele espera, mas não tem chacota nenhuma, entendeu? Tá tudo certo. O cara salvou ele, entendeu? Fica legal, né? Tá bem legal assim, porque o outro também se esforça pra salvar o cara, né? Que nem agora eu aqui, olha. Sem querer, eu descobri que é legal, né? Por exemplo, o Felipe Pão tava lá atrás. Aí eu corri, mano. Corri e não deixei o Pottier meter os quatro quilômetros nele, entendeu? Porque foi eu que coloquei. Então não pegou nada, entendeu? Salvei. E aí, nesse caso, seria a pontuação no caso, né? Por exemplo, ah... Ficou... Ia ficar agora nesse caso aí, tipo... Nada, entendeu? Tipo, não tem ponto, né? Pra vocês. Agora, se fosse o Pottier que colocasse, né? Aí ficaria um a zero. Tá querendo? Oi, galera. Oi. Galera, isso não. Pode continuar falando. Não, vocês entenderam a regra? Aí, no caso... Não, sim, sim. Como o Pottier não colocou, então não teve ponto nenhum pra vocês, entendeu? Zerou. Porque foi eu que salvei. Eu meti os quatro quilômetros e defendi o cara. Olá, Grad Prey! Bem-vindo ao... ...Voice Channel. Grad Prey. Grad Prey aí, chegando aí na... ...Voice Channel. Oi, vocês viram o que tal de... ...TDU World? Deixa eu dar uma mensagem de dois. É, eu tô vendo aqui o Alex Nug colocou aqui, né? TDU World finalmente aqui. Em dez... No décimo aniversário de Test Drive Unimit 2, nós estamos lançando a primeira versão do nosso mod multiplayer. No futuro, nós vamos expandir as... 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 Features? Do modo, as... Tipo assim, né? As... 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 As coisas, né? Conteúdos, conteúdos. Os conteúdos, isso. Os conteúdos, isso. Obrigado aí, meu assessor. Mas por agora, por enquanto, o game mod está mais... ...valuável... Imitado. Para os jogadores. Free Juan está totalmente funcionando, depois de uma extensiva... Ah, Free Juan é necessário, né? E então, pelo nosso beta teste importante. Antes de você visitar a T2.com, limpe seu próximo cache... E o temporário Files. E o temporário Files. Ok. 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 Entendeu? World News. A gente podia testar depois. No probleme. No probleme. No probleme. No probleme. No probleme. Se bem que eu não... Eu não curto muito T2, entendeu? Entendeu? No probleme. Ah, é? Relaxa. É, não é verdade porque a física no prigo e o B2. Parece que os carros são um tipo de caminhão. É muito duro. É muito difícil de virar. É horrível, pra falar a verdade. É isso que eu ia falar É muito ruim, né? É horrível dirigir naquele jogo Mas assim, do mesmo jeito que tem mod pra carro, mano, eles podem fazer um mod pra melhorar a direção, né? Então, qual vai ser o time? É, tem que falar o time Eu dei uma saída porque eu vou instalar uma tradução, entendeu? Só pra ver como é Os caras aqui no grupo do Solar Crown Estão... Estão encrespando com um cara aqui que entrou com um nome O cara entrou com um nome só uma linha Olha o nome do cara Qual uma linha? É, arroba e uma linha Aí os caras estão frescando com ele Porque ele não pode usar esse nome, né? Lá no grupo Aí os moderadores estão falando Não, troca esse teu nome aí, cara Troca esse teu nome aí, porque não sei o que, mano Mas porra, né? O nick do cara, uma linha Aí o cara tá aqui, puto aqui Olha uma onda aqui no grupo É esse Solar Crown, velho É só... É só mimimento É só mimimento Não, vou te dizer, cara É por isso que o game Ele... 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 Às vezes ele não faz sucesso Porque ele tá rodeado de uma cúpula de... De players, entendeu? Que não... Comunidade é muito ruim É, velho Aí os cara... Pô, o cara chegou aqui com arroba linha E aí, velho? Não é problema Se ele tá se comportando é o nick do cara, velho Aí o cara quer que... Quer que o cara troque o nick dele Porque ele não pode É estranho, né, cara? Uma coisa assim meio, sabe? Eu não entendo, velho Aí o cara tá aqui, puto aqui, ó Acho que ele foi banido, velho Acho que ele foi banido Foi banido que ele não trocou, não E o cara até falou que ameaçou aqui, ó Olha, eu tô pedindo, tá? Tô pedindo Que você não pode Se você não pode mudar seu nome no Discord Né? Você vai ser... Rapá! Pô, mas os cara não são moderadores? Troca o nome do cara, porra, né? Vai lá e troca, velho Eu trocava Ah, o cara lá Tá com um nick lá Que tá me... Me atrapalhando Eu tô pedindo pro cara trocar O cara não troca? Eu vou lá e troco Né? Meu nome agora vai ser... Galaceca Aí eu ponho lá Galaceca nele e pronto Acabou Agora essa chiforímpula O negócio é que eles querem mostrar autoridade, né? Eles tão falando aqui, ó Troca o teu nome Ah, o meu nome tá aqui Jack Ferrari Youtuber Se mandarem eu trocar Eu... Pô, eu não troco Mas os cara pode ir lá e trocar, porra Né? Os cara troca Mas aí também, porra... Pô, o que vocês acham? O nome do cara é uma linha O que vocês acham? Tem alguma ofensa nisso? Pô, mas o meu cara também sacanhou, né velho? O cara colocou uma linha assim, olha Que dá duas linhas, velho Não sei como ele faz isso, velho Porque tem limite, né? Tem limite de caractere Só que o nome do cara É uma linha que vai pra outra linha, entendeu? É o nome do cara A não sei que porra é esse peixe, velho Ah, velho, é só pra me divertir, velho Com essas ondas aqui É pra me divertir, meu amigo Ah, beleza Cadê a galera? Tá aí? Quem é que saiu que ia voltar? Alguém que ia sair que ia voltar? O David caiu, previamente O celular morreu O David Speed Mano, meu jogo tá bugando aqui, velho O Zulu, olha aí Olha aí, o Zulu Tá aqui com a gente Tem mais um aqui Em um nível Racer Droga, velho O que é isso? O que é isso? O que é isso? O caminhão veio e parece que estava possuído aqui. Tava com a cabeça pro lado e pro outro. Voando na tela aqui. Deve ter pau meu jogo. Deu pau. Olha o rolante do maluco lá. Deu pau mano. O Gast. Vou fazer o seguinte. Eu já volto ai tá? Vou ter que sair do game e voltar. Vamos lá. Rola o som de novo. Rola mais uma vez a vinheta. E a gente já vai começar. Porque tá muito bom o nosso lance. E aí. 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 e provavelmente caiu. Alguém aí caiu né. Uma situação complicada aqui. Uma situação complicadíssima. Ok, ok, já estamos de volta. É a versão remasterizada, Test Drive Unlimited, JFR Edition Remastered, Remastered of Test Drive Unlimited. Olha aí galera, incríveis gráficos. Ultra Quality, Ultra 4K, Quality. Ok galera, vamos tentar conectar no Discord agora. Vamos ver aqui onde está a galera. Vamos tentar conectar com a galera JFR aqui. Vamos ver, vamos ver. Nós paramos aqui. Provavelmente estão aqui, David Speed. Tomara que eu pegue o Rocha novamente porque senão a galera vai ficar toda quebrada aqui na nossa live. Vamos ver. Alô, está me ouvindo aí? Alô, alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô guys and girls. Vocês estão me ouvindo aí? Alô. Oi. Hello, guys. Olá. Opa. Olha. 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 Eu sabia que ia dar problema. Aí está todo mundo quebrado. Vai primeiro o Poetier. Poetier, tu é bom de conexão. Poetier. Vai. Olha o Moj Quake aqui. Moj Quake. O Fron Lucian está aqui com a gente. Vai lá, Poetier. Primeiro o Poetier vai para um lugar sozinho. Já sabe como é que é, né? Qualquer lugar sozinho, tá Poetier? Voltei. De caralho. Voltou aí o David Speed. Está todo mundo quebrado aqui, velho. Então vamos fazer assim. Vamos organizar a casa. Eu e você não. Vai Poetier. Vai Poetier. Depois vem a galera. Eu e você não, ó. Pronto. Foi Poetier. Já caiu todo mundo. Está sozinho? Está sozinho eu vou. Cadê o Poetier? Está lá no Recanto? Está lá no Recanto da Sereia. Beleza. E que está lindo aqui, cara. Que Recanto lindo esse. Recanto da Sereia. Já estamos aqui. Vamos aguardar Lorde, Poetier. Aguarda aí galera. Aguarda um pouquinho. Vamos clicar no Jagger aqui. Calma. Quando eu... Quando eu... Quando eu... Quando eu... O Jagger aqui, ó. Opel, Astra. Forte, Wagon. Eita. Foi de... Foi de laburo ali, né? E pra mim eu vou tentar de Astra. Eu acho que vai conectar agora. Fica divulgatão aqui um pouquinho. Tá ruim pra conectar até com Lorde Poetier, cara. Eu vou tentar com o David Speed. Ficou ruim também. Eu vou... Preciso. Eu vou... Daqui tem que dar uma saída agora, beleza? Caramba, Poetier. Poetier vai ter que dar uma saída. Ainda aí. De todo o grafo do EF. Beleza, Poetier. Tranquilo. Então vamos... Vamos tentar a conexão então com o David Speed. É o jeito. David Speed. Meu, o Felipe tá ainda? O Felipe tá aqui na área. Felipe? E o man? Não sei, tá estranho. Ninguém tá falando nada. Cadê o Felipe? Cadê o... Alô! Ui! Alô, você! Alô, você! Alô! Tão mudo! Alô, amigo da rede... Aí o Felipe! Apareceu um man. Cadê o man? Cadê o man? Cadê o man, irmão? O man, irmão? O man, irmão. O man, irmão. O man, irmão. Caça no E3. É, o Felipe tem o D-Crew. Alô! Aí quando o pote ia voltar, não ia voltar pro TDU da alta volta. Cara, olha essa manobra que o caminhão tá fazendo ali, cara. Tô querendo mais nada. Que isso? Não, o caminhão varou um na minha frente e me acertou. Parece que brotou do nada e... Hum! Olha ali, cara. Tá estranho. Foi a minha. Eu tô encabulado até agora. Foi descendo, descendo, descendo ali. Fez um... Uma manobra ali meio estranho. Só que eu queria ver como que esse Bugatti tá na tela do Jack aí. Bom, só... Só... Vai pra um lugar sozinho aí que eu vou lá atrás de ti. Vai, vai, vai. Tá aí, ó. Conectou. Não, eu conectei com alguém. Pera, 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 pera. Conectou comigo, mas tá na mesma situação. Não, tá de boa pra mim, tá de boa. Vai ficar todo mundo quebrado aqui. Quem é o Rocha UC? Não. Aqui, ó. Chegou o Zulu. Chegou o Zulu. É o Zulu. Uhuuu! Eita, porra. Enquanto não chega o pessoal, vai pra um lugar aí. Vai pra um lugar aí sozinho. O pessoal deve tá querendo vir pra cá já. O Zulu. O Moj Flake. O Felipão. Ó. Tá bem, tá bem top. Tá bem. Top aí, ó. Essa lamba aí. Bugatti. Bugatão, é. Ó, eu vou lá pra cima. Tô sozinho. Lá no Pub. No Pub, beleza. Onde é que tá o Pub agora? Achei. Tô aqui já. Tá na viatura aí, ó. Zulu. Moj Quake. Cry, baby. Cry, baby. Pensa meio debaixo do Ayrton. Nossa. Agora sim. Virar minha cara pro lado aqui. Bom, como já conectou... Como já conectou uma vez, possivelmente vai conectar bem mais rápido agora. Não pode clicar meus olhos para sempre. Ó, já foi um aí. Falei, cara. Já conheço. Já conheço. Já conheço isso aqui na palma da minha mão. Tô aqui. Em frente aí, então, Senna Pub. Vamos entrar ali, esperar a conexão da galera pra gente continuar. Ó, o caminhão quicando ali. Caralho. Eu não tô vendo isso não. Tem quatro... Tem quatro... Xeroquizinha ali parada, né? Jibizinho. Passou mais um. Deixa eu ver, Jack. Deixa eu abrir a live aqui, ver como é que tá aí sim. Ó. Ó, tem quatro... Passou mais uma... Passou mais uma... Passou mais uma Xeroquizinha, cara. Tem quatro. Nunca vi tanta Xeroquizinha reunida. Olha aí, ó. Haha, ganha, né? E sumiu... E sumiu... O meu ovo tá chegando. É o Mojiwaki. Hahaha. Ó, tem mais um ali do outro lado. Caralho. Cadê ele? Um pequeno é meu carro aí. Caraca, mano. Muito, muito. Eita. Bem laranjadinha. Esse mod não é By-Rules não, né? Pelo jeito, né? Não. É igual esse aqui também. Não é By-Rules. Mas esse aí tá bonito. Mas tá bonito. Mas se fosse By-Rules fica mais lindo ainda, cara. Fica uma coisa assim. Esse mod aqui é bonito. Esse da... Dessa Lambo aqui. É bem doido, né? Esse bugado. Aqui nessa minha versão aqui, né? Porque nas outras tá feio. Por isso que nem jogava com essa Lambo aqui. Agora que eu dei uma... Guaribada, né? No grave. Ah, tá bonito. Aqui pra mim tá bonito também. Ah, mas... Pô, depois que tu vê essa aqui, tu não quer nem saber dessa daí. Porque... Ó, o que tá feio pra mim é aquele Corvette ali, ó. Deixa eu ver. Ah, tá, tá, tá. É aquele lá e feio mesmo. E é By-Rules, né, cara? Não, não. Não é Rollers, não. Não é Rollers, não. Não é Rollers, não. Não é Rollers. Mas, ó... Bora, bora, bora. Sei lá, ele tá muito... Tá muito branco, né? Sei lá, tá muito sem detalhe. Tá faltando mais detalhe. O barulho dele é bonito. Vai ser 7. enam espamental... Sei lá... Nãơi o meuarto... Não tem tempo, ó. Vamos lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Oh, deu ruim aqui pro Felipe, meu Deus, olha só isso, bateu lá, bateu lá, foi engavetamento, olha aí, mais um, Zulu, gavetamento, velho, nunca tinha visto isso aqui no TDU, gavetamento, foi um atrás do outro, tchá, 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 eita, pô, gavetamento, valendo, só com o DEC que aconteceu esse negócio aí, meu amigo, é, não sei o que, de quatro, tem um atrás do outro, eita, que porrada, olha, o Felipe não quer saber de brincadeira não, hein, pô, ebora, oh, perdeu o controle do meu carro, velho, é, viatura, o Felipe tá feito de colocar o T4 aí, né, pô, ebora, tá grudando, vamos, Zulu, para Felipe, na minha frente não, bote doido, cacete, ebora, é, bati, é, bati, pê na mãe, velho, tá na pendazinha, ebora, ebora, opa, caiu alguém aí, caiu, Moj Quake, we lost, Moj Quake, oh, na contramão aí, quem é, leite, escut, é, ebora, wow, eita, bateu ele, meu Deus, cara, tu viu isso aí, meu Deus, um bote no meio do mato, velho, cê viu, não existe isso, tu não viu a pancada aqui atrás não, o Zulu e eu, não vi, não vi, eu tava aqui na frente, eu já fui lá na água, eu só sei que tinha um bote ali no meio do mato, não sei por que razão, e eu fui lá no mato, né, sair por acaso, aí o bote lá, acredita, né, parece que ele tava ali abandonado, sabe, um carro abandonado assim, não tinha ninguém na minha frente, não tem nem por que ele tá ali, simplesmente, incrível, e tá aqui, tá dando cagada aqui, ui, não bote, meu Deus do céu, o cara passou com uma fúria aqui, cara, o Zulu, tá voltando ali, marcha e quake, no problema, Zulu, no problem, no problem, Filipe ali. Ó, também a gente podia fazer assim, né? Toda vez que o anjo... Vamos fazer, o anjo sou eu, olha. Toda vez que eu ultrapassar o primeiro, ele tem que esperar todo mundo antes de dar 4. Se ele conseguir fazer o 4, qualquer um, aí ele ganha 1, né? A top também, ó. Leva agora aqui, ó. Eu peguei aqui o Felipão. Vai ter que esperar. Entendeu? Eu vou até cacar de carro, peraí. Pode ir, né? Vamos esperar o Mojic. Fica bem legal brincar assim, cara. Fica bem legal. Tchau, tchau, tchau. Tá chegando Zulu. Tchau, tchau. 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 Eita, tchau. Eita, brotou do nada. Caramba. Eita, minha odeus do céu. O carro do Zulu é feito de pedra, velho. Leva todo mundo, ele. É, velho, o cara é brutal, velho. Meu pai eterno, bicho, levou eu aqui. O Mozovo está chegando ai também, louco. Vai bater. Vai bater, vai bater. Nossa, quase que bate no Veloca. Vai bater. Vai bater. He he. Que? Que bom no meu conversível. Está meio que vai bater. Vai bater. Vai bater. Vai bater. Vai bater. Vai bater. atrás de mim, ó Jack. Não, mas tem que... Êêêê! Não tinha como, velho. Na verdade, tem uma rampinha ali, não dá pra ver nada. Passou o Zulu. Uh, batei! Passou o Zulu. Nossa, ele levou tudo! Vai ser o Zulu. Fui! 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 Eita fina Aqui tá original Jack, ele tá mexido não Ah não Aquela lambra ela tá muito forte Meu Deus do céu velho, que isso Foi Preparar aqui Eita Eita Vamos que o Zorro vai Bora mozou Vamos lá, levanta tudo aí na frente Eita, passou por cima Agora faz 4 O cara voando de lado velho Virou o avião do The Crew Eita 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 Terceira Bora Felipe, então pro The Crew Bora, bora O que o Felipe diz aí? Peço pro pessoal não vem mais mesmo Tengo, vem aqui Vem aí, vem aí Não vai dar dor, né, Zay, pra fazer uns driftzinhos lá. Uhum. E quando eu voltar, né, retorna aqui, por exemplo. Aí eu vou fazer o seguinte, eu toco um banho, tá na hora do banho, aí na volta... Oh, logo. Ooooooh! Cara, se essa aqui é pro quê? Pronto de inspeção do carro. Caminhão! Nossa, ainda bem que não bate na carroceria, velho. Quebra marcha. Eu não sei que bagulho é esse aqui, às vezes bate, né? Então... As vezes bate... No tanque, o caminhão no tanque bate. Não, até esse quadrado já bati, já. Tem uns aí quadrado. Na quadrada, eu nunca bati no quadrado. Só no tanque? É, esse tanque aqui, velho. Vou fazer o teste aqui. Ih, passei no meio do tanque, não tem nenhum. Não, é, loucura, tem vez que bate, só lá. Não! Passei escutado, velho. Quem tá a 3km aí? Ah, vai fazer 4km. Deu. Deu. De novo, viste esse bot que tu não. Vai fazer, vai fazer. Bateu 4, 5 já, que isso, ó. Meu Deus do céu, velho. Se bem que eu, da categoria, eu sou o anjo. Do... Do BR. É... Eu não coloquei ninguém, não. Eu só tô salvando vocês. Eu não vou deixar ninguém... Colocar vocês de 4 aí. Um, dois, três, três, três. Uma, dois, três. Uh... Não, carro. Posso. Caralho. Agora ele pôr a pista, ó, finalmente Posição do NHC pra ti Passou ali, Felipão Aí, agora ele pôr, tô indo agora Tá pau a pau, tu e o Mojic, né Caiu e ele se lascando, quer dizer, aí Ah, agora ele parou, ah não, Jack Meu Deus do céu, que acidente, velho, olha só Meu Deus, já vai lá um quilômetro, cara, meu Deus do céu Corre Fela do magaíta Ah, agora ele pôr, ah não, Jack Não, 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 não. Ah, hello guys! Hello! Que galera? Eita! O Imperium! Não, é o Manolo! Ah, o Manolo! Não, não sei o que foi. A voz igualzinha do Imperium lá da Ucrânia. Oh, Ucrânia. UKR. É. Não, é o Manolo. Eu tive que ter ali, mano. Olha o potinho! Ih, vocês foram se trocar, hein? Chegaram juntos! Hum, missona! Chegaram juntinho aí! Que papo é esse já? Nem desfassaram. Não, vai pedir. Vai primeiro, depois eu dormi a hora e vou. Não, os dois juntinho. Saiu junto. Voltaram junto. Ele me chamou no PV pra gente fazer uma... Aquela... Ela é... Uh! Ele me chamou, eu que não fui levado aqui. Eu não resisti não, pô. Tá maluco, o cara é muito gostoso. Troca, troca. Troca, troca. Troca, troca. Vai lá, mãe. Vai pro Deus. Troca, troca. Troca, troca na butaca. Troca, troca na butaca. Troca um frag. Ah, não! Não! Eu vi, eu vi, hein? Dois potes, não tinha jeito. Tem um do lado e o do outro. Ae, potente! Ategi de camarote! Ih, o Felipe vai dar três! Meu Deus! Foi ele que ficou aí agora... Não, foi o David, né? Agora tá perigando o seu Felipe, hein? A não ser que eu salve, né? Eu sou um anjo, né? Vamos lá! Vamos salvar o Felipe! 3km! Vai bater! Vai bater! Bateu! 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 Bateu aí, David? Bateu, né? Eu acho, né? Não tô nem vendo! Bateu, bateu! Bateu, bateu! 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 É 4,300! Não deu pra salvar! Ele foi pra boca do Tubarão! Não deu pra salvar o Felipão! Mas espera, porra! Mandei pro banheiro com o Poké! Espera, espera, porra! Bateu 4, tem que esperar! Ah, ele vai dar logo... Remap, né? Eu acho! Eu já tô bem indo! Eu já tô bem indo! Sem problemas! Sem problemas! Ah, eu sei! O cara tá dando um pau nesse meu volante! Olha! Sabe o que que é? Tá com mau contato aqui o cabo dele, olha! Meu! Vou ter que tirar ele daqui! Espera aí, rapidinho, galera! Olha que eu descobri agora! Tá com mau contato a tomada! Caramba! Aguenta aí, galera! Rapidinho! Cara, como que eu descobri isso? Fala! Foi uma voz lá do além que veio, sabe? Você falou assim, olha! É o cabo aí de trás! Aí eu fui! Não é mesmo? Caramba, velho! Que estranho! Vocês acreditam nas voltas do além? Tá bem! Tá bem ruim, cara! Cota putaria! Tá putaria! Cota putaria! Tota Pizza aí com uma mutação! Vou tentar amanhã. Sim. Para não. Opa, e aí? Olha, voltando a uma hora aqui, o que será que ele tava fazendo aí? Tá extraindo, tá bem extraindo Ah, amigos, o que será que ele tava fazendo? Não sei não Inheco, inheco Ele mete mesmo Puro Fage 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 Tá com risco de queimar esse meu volante aqui E eu dando mole, cara Não entendi, galera Vamos falar, tá? Despertado aqui, o cara tá muito Com isso aqui Vou ter que fazer uma Ah, aquela coisa daí, uma gambiarra, né Em outras palavras, né O brasileiro é o mestre da gambiarra Eu posso pegar um Durex aí e botar eles É isso que eu vou fazer Calma Durex Calma Faz um calcio aí, mano Nada que eu não silvertapes não resolvo É, pô, silvertapes Quando era moleque, né A gente ia pra praia e de vez em quando A canoa, a canoa não, os caiaques Furavam embaixo, mano É que pegava silvertapes É que pegava silvertapes Tem que achar o bot certo Tem que achar o bot certo, cadê o bot Eu vou voar muito aqui Ah, ele brotou Tá quase lá Mais uma Olha o Jack bugando Que isso, cara Caralho! É, por isso que ele ainda não chegou aqui ainda, pô. Não, a gente tá assim, ó. A gente tá jogando assim, ó. Tá jogando assim. Por exemplo. É, eu deu até a frente. A gente pode ter, tipo... Quais situações? Ou a gente joga de time, ou a gente joga tipo de anjo, sabe? O cara vai salvando, é? Uma vez. Acho que é uma espátula do time. Do time? De 1, 2, 0. Então bora, quem vai ser o time aí? Só varia do time aí. Só varia do time aí. Quero estar no time de qualquer um aí. Tanto fácil, né? Ób, desce e para, depois joga na minha cara e faz poppa. E aí galera, o que vocês vão jogar agora? Ah, a gente vai continuar aqui. Só que eu tô só ajeitando meu volante aqui que tá... Tá dando contato aí. Aquele esquema... Aquele esquema dos 4km? É, aí eu bode. É, aí eu bode. É, eu bode, eu bode, eu bode. O cara vai ter tipo uma espécie de salvador da pátria, entendeu? Vai salvar o brilho com o do outro. É. Padrão. Enfim, ai, ai. Cara, que estranho isso. Nada que estranho, diz. Tá dando contato, cara, uma capa ou calça. Eu bode. Não sei. Ela tem bastante sem acabamento. Eloico! Não sei. É, eu bode. É, eu bode. 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 O que é que eu tenho aqui? Já reparei que o problema não é só isso, é de junta mesmo. O que é que eu tenho aqui? 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 Qual é o nome? Eu tô preso de novo. Eu tive que baixar o TDU inteiro de novo. Aí... Tô louco. Ficasse só a pasta que precisava. Ah, foi botar aquela tradução maluca que tem de português e tal? Isso é história. É. Não pega não. Tô triste. Descobri da pior forma. Geralmente quando eu tô usando mod num jogo, eu nunca instalo tradução nele pra colocar bootbr. Geralmente eu defino o inglês mesmo. A tradução pode crachar o jogo. Como no League of Speed Car é um Battle Royale, que era um mod que eu queria jogar bastante, mas não consegui, acabei de instalar por causa que... Ah, esse League of Speed é da hora, velho. Car... Royale. Era o Royale, né? Hora. Isso. O problema é que... É difícil pra cacete de instalar o mod. É difícil pra caralho mesmo pra instalar esse hardcore. Porque... Do nada, tipo assim. Ehehehe, fui consegui. Ihuuu. Se você estava certinho, se... Ninguém viu. Ahhhh. A primeira corrida é... A primeira corrida começa do Supra do Darius. Contra os três chefões. Mas dependendo do bug que acontece, como no meu caso aconteceu. O carro... O carro... O carro... Começava com o... Ah, ninguém tá vendo, velho. O Supra caindo numa tela preta. Oh, o Pepeu chegou aí. Hello, Pepeu. Pepeu é brasileiro. Opa. P-P-P-U. Eu sou do Brasil, meu amigo. P-P-U. Pode falar comigo, por favor. Opa. Pepeu. 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 É um cantor, né? Pepeu. Oh. Pepeu. 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 Tem. É de sair né? Meu Deus. Ele pepiu rapaz. Homens. Pronto galera. Eu acho. Eu achava que tinha resolvido. Já tá tentando. Já resolveu. Tá um pouco ruim cara. Ele tá. Vou jogar assim mesmo. Toda hora fica saindo. Fica dando uma merda. Mas é isso aqui velho. É a aposta da. Do mau contato. Entendeu? Mal contato. Do cabo de força. Não vai ficar assim mesmo cara. Tem jeito não. Depois eu troco. Essa fonte aqui. Tem jeito. Eu acho que é legal. É. Ele é. Tem que ligar na energia. O volante e pá. Esse dia eu tava trabalhando né velho. Tava trabalhando refrigeração né. Tipo instalar condicionado e pá. Aí tivemos que ir pra casa de um cara ali. Mano. O filho dele. É. Tipo. Os dois filhos dele é muito foda. Tipo. Um filho dele é piloto de. De kart. O outro. O outro filho dele é. É. Que lá de hipismo. Tá ligado. Mano. O moleque tem um cockpit. Muito foda de corrida. Meu Deus. Sai aqueles cockpit que. Quando tu vira. Vira o cockpit também. Não sei. É. É. Nossa. Muito foda velho. Foda. E aí Jack. Achei uma. Uma carroceria aí que ela é. Dura. Ah. Agora é mole. É. Durou a fisca. Não tem fisca. Vai dar jeito não. Melhorou um pouquinho. Tá. Melhorou um pouquinho. Mas não vou dizer que ficou muito. Embaixo. Meio que. A situação embaçou. 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 Aquele negócio. Chega um tempo que embaça né. A gente leva até onde dá. Não adianta mais chorar não. Embaçou. Já é. Agora é só comprando ouro. Seu geral. Nossa. Minha linguiça. Eu esqueci. Eu já não tava queimando. Meu Deus. Minha linguiça. Eee mano. Agora se entregou. Eeeeee, o cara tá queimando a linguiça. Queimando a linguiça, eee, o queimador de linguiça, saiu na live ainda, cara. Eu já vi o cara queimar a roxa, agora queimar a linguiça é a primeira vez. Isso, o cara queima a linguiça. Isso, o cara queima a linguiça. Ah, caramba, essa foi. Essa foi, velho, pra acabar. Ai, meu Deus do céu, eu tô aqui, cara. Problemão aqui, o cara vem queimar a linguiça. Caralho, meu Deus do céu, como é que pode ser retardado esse vídeo? Se bem que tem lógica, né, cara? Porque se queimar a roxa, como é que tu vai queimar a linguiça também junto, né? Isso é um desgraçado, hein, velho? Ô, na moral, não foi, tô que falou ainda, falei nada, pô. Não falei nada. Ah, não, não, não tô esquecendo. Cara, queimando a linguiça. Queima a linguiça. Ah, sacanagem. Ai, minha linguiça tá queimando. Caramba, velho. Ai, vai dar um desce. Ai, desce aí, pô. Ai, desce. Ai, caramba. Só faltava um chão. É, não foi. Na moral, esqueci. Meas canto vermelho. Eu vou ter que comer a linguiça queimada hoje, mano. Jantar do cara a linguiça queimada. Porra, que sacanagem. Beleza, vamo lá, galera, vamo lá, vamo lá. Ok, galera, ok, thank you. Let's go. Tô entrando aqui no jogo, viu? Ai, caramba, essa foi isso, velho. Cadê vocês? Tão no mapa aqui, então? Olha o pepeu. Eu, ah, de pepeu. É, meu. Queimou a roxca aqui, velho. Bora. Eita, soprão. Pior que se fica assim, tá com risco de queimar mesmo, né, cara? Queima mesmo, porque fica ligando e desligando, desligando e desligando. Uma hora queima. Agora queima, né? Vai queimar nem a linguiça nem a roxa, vai queimar meu volante aqui. Tá doido? Perdei um volante assim de bobeira. Ainda bem que eu vi logo, né, cara? Tão leve em alguém que sabe parte elétrica, ele faz o bagulho pra tu, tá ligado? Acho que fica de boa. Só esse pedacinho de fio aí que tu falou, acho que é suave de trocar. Não, já ajeitei. Na verdade, é só deixar ele de um jeito que não mexa ainda. É um monte de fio, velho. Atrás dele. Então, quatro. Não, foi errado. O cara quicando que nem nada. 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 O cara quicando que nem bosta, velho. Vem. A velocidade está como? Rir na... Rir na toa. Olha o Felipe nessa sacanagem de vocês aí, olha. Ata lá. 2km ali, ó. De coca nem merda, velho. Meu Deus, peguei um Nitro aqui, velho. No minimal. Caraca, o cara tá ¡400 por hora! Criiii baby, Criiii Peguei um boost Terminei mais um album já Ah, agora eu vou poder fazer umas 360 Eu não tava nem fazendo umas 360 por causa disso Se eu faço 360 Fumou? Ele acelera Ele dava pau Eu tenho que apertar a embreagem Aí ele dá pau Ah, eu nem fazia mais Cadê o nitro? Cadê o nitro? Agora eu vou fazer, né? Agora... Outros 500 E até também me prejudicava, né? O meu desempenho caia 10% Que isso? Meu Deus E eu caio quanto? Ah... Olha agora aí 100% Jack Ferrari Uuuu Au Nossa, ele caiu no meu pé, véi Agora você errou Pô gente, eu vou adiantar ali minha linguiça queimada Agora eu, agora eu, agora eu, agora eu, hein? Vai lá, mano Ih, uh, deu ruim Vou adiantar minha linguiça queimada Pô gente, puta que pariu Cara, hoje foi show Olha, essa live tá ficando cada vez melhor, cara Vocês estão de parabéns aí Sim, né? Ontem foi muito top também Ontem foi divertidíssimo Pra galera gringa aí, né? E hoje com vocês E hoje com vocês, daqui hoje pra azul, cara Aliás Fazia tempo que o brasileiro não vi Acho que eu puxei a orelha lá, né? Mas tudo vai ser parecido, né? Uau Nem vi Aí eu falei lá assim, tipo Ah, galera do Brasil, não sei o que Não entro, não entro Acho que eu falei na live, não sei lá Aí, tá aqui todo mundo hoje É estranho Parece coisa assim Olha, tem que entrar aqui, hein? Tem que entrar aqui, hein? Calma aí, garoto O MagicWake me deu uma arregaçada Valente Espera aí, ó E Leleu Tô em primeiro, hein? David Speed é 3.7 pra ele 3.8, David Speed, mais um pouquinho, salvo ele Epa Poxe, me arregaçou Arregaçou, tô indo o bote também ali Me arregaçei, arregaçou ele Meu Deus, eu tenho que salvar o David Speed Ah, não tem mais jeito Já era, David Speed ficou de 4 Já era Ficou de 4 pro Lord Potier Peraí Peraí Não deu pra eu salvar agora Não deu, não deu Cara, se não fosse Mas também ele me arregaçou, né? Meio forte pra caramba aí Foi forte Não deu jeito Vamos esperar Vamos esperar Tem que esperar Vamos esperar Vamos esperar E um linguiça queimada Cadê o linguiça queimada Um abraço Para o nosso amigo O linguiça Blackcock Lá de Hahahaha 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 Faz um nick Faz um nick pra ele aí Poxe, tu quer o cara do nick? Faz aí JFR Blackcock Blackcock Hahahaha Hahahaha O linguiça queimada O linguiça queimada Vem O linguiça queimada Então vem na live ele Eu acho, né? Grande abraço para ele lá Do linguiça queimada Tá queimando muita linguiça por aí Ó, mas vou fazer justiça para ele aí ó Pior se fosse Rosca queimada, né, cara? Só se ele fala assim Caramba, minha rosca tá queimando Caramba Olha a mancada Não, não, não Pega-me um gato 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 Não dá para mudar a pilívia por aqui Nessa parte Tentei que não dá certo não É a linguiça é toda Do colega ali Ah, ele que falou, tá Olha essa foto Hahahaha Mr. Linguiça, cadê ele? O que é isso? O cara não pode marcar, né E marcar uma touca dessa assim, né Tem na live ainda Aí, os caras não vão perdoar Os caras não perdoam Os caras não perdoam Porque os caras são muito Muito animais Os caras são animais Minimal Eita Vocês ainda estão esperando, tá? O que está acontecendo aqui, meu pai? Tem que esperar um cara Oh, bugou aqui Como assim, cara Ah, voltou, vambora Já chegou aqui, se já chegou, beleza Estou dormindo ainda Já chegou aqui, David, se já chegou, me fala Ah, já, que eu estou tirando foto Ah, me empolgando aqui na foto, mas vamos lá Nova etapa, hein, nova etapa, hein, vamos lá Ai É na Troca e Zundia ainda? Sim Bem Quem é que está do outro lado aí? Pode clique, né? Eu clique Eu? Ah, eu dei uma foto Ai, meu Deus do céu Salve, Felipe Mas não deu jeito, cara O cara bateu na frente lá e deixou um lixo pra mim Olha o Dan aí, ó Dan não apareceu mais de pegar o... O que é que é dele aí, ó Aí, ó, Dan Ah, o Dan Será que é viado também que é o outro? Ah, a paciência de eu vim da live vai ficar Agora, putz Eu quero ir, ó, vocês já estão aqui for iniciação Ah, sim Não deu jeito, vai ficar afetando Eu ainda não 것을, não deu jeito, mas eu não sei o que é aquele que foi Eu estou casando Eu estou casando Eu ando Eu estou personagens, não sei o que é o Dan Ele parece que é o Dan Oh, meu deus do céu! Ele rodou! Caraca! Caraca, velho, que isso! Deu uma batida que eu sobi de frente! Ah! Pararam de frente! Já vendei! Encaixei ali atrás do pontinho aqui! Caraca, eu tenho que alcançar o bem de despedir agora! Não vai! Reto aí, hein! Enganou bonito! Ah, quem vai reto era eu quase! O treino não volta! Olha isso, cara! Tráfego intenso agora pra mim aqui! Tchau! 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 Peguei areia! Peguei areia! Peguei areia, velho! Também tá com a linguiça queimada na boca! Agora aí! Tchau! 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 Aviou! Tchau! 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 Não, cara, eu tô moscando demais. Será que deu pra ver eu fiz linda essa curva aqui agora? Batiiii! Opa, bateram, bateram. Bora, Felipe, bora, Felipe. Quer dar uma potência aí na curva aqui, né? Caralho, os caras estão... Os caras estão com vocês já, velho. Bora, bora, Felipe. Tô vendo alguém aqui na minha frente aqui, quem é? O David Speed? É eu. Meu carro chorando 300 aqui, ó. Não, aí deu ruim, cara. O cara bateu ali e sobrou pra gente. Fui eu e deixo. Bateu na limousine, depois... Sobrou pra gente. Eu te deixei, velho. Feliz demais, velho. Não, os caras estão 2km, os caras estão 2km. Eu fui na árvore, uuuuh! 2km, caras estão. Não, pô, eu tinha... 800 metros. Mais 800, pô, eu tinha 3km. Daqui a pouco, daqui a pouco, ele deixa de 4, né, cara? Não, o Igor aí, errou. Eu falei errado aqui, velho. Ah, vai dar ruim, vai dar ruim isso aqui, vai dar ruim. Ah, vai dar ruim, vai dar ruim isso aqui, vai dar ruim. Uuuh, é, uuuh. Uuuh, uuuh. 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 Agora foi a vez do Felipe. E o prêmio linguiça vai para... Felipe! Felipe. Mas o Felipe não era da... Da minha dupla? Ah, é? Eu nem sei como é que ficou isso aí. Não sei como é que tá a dupla também. E agora você, o David, o Alan, o Felipe? Não tô sabendo não, velho. É, daquela vez lá atrás, eu falei que ia ser ele, o David, tu, o Manimal e o Felipe, não foi? Só que tem mais gente agora, né, cara? Ah, sim. Tem o Moj Quake, tem o Zulu, tem o Ai e já quebrou tudo. Uuuh, é esse aí, né, cara? Aí tem que subir cá. Então agora virou... Individuado, né, agora? É, lei do cão, lei do cão. Cada um cuida do seu, né? Beleza, então. Tá bom. Acho que agora... Até agora não é que... Consegui deixar dois ou quatro quilômetros, filho. Já o David e agora o Felipe. É, tá indo bem. Muito bem, muito bem. Eu também deixei um também, não sei quando foi. Agora é isso. Na verdade eu salvei quem falei, né? Eu deixei também o Manimal quando a gente ficou parado. Porque eu tava tipo de anjo, né? Eu salvei alguém aí. Então, você foi pra salvar o... O... O Cidre... Que ela vence. É, decora na porta, decora na porta. Do PAUSE, PAUSE. PAUSE, PAUSE. Ah, foi, eu ia salvar e não salvei, tá certo, tá certo, tá certo. Jack, Jack, guarda a foto Vamo, vamo, cadê, cadê? Guarda a foto, todo mundo aí Cadê, cadê a galera? Ah já sabe, já saíram Ah, a loja tá lá na frente Bora Pra lá que tá cheio de bot aqui Aqui, 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 aqui Eu não consigo deixar o Venmo que acabou de parar Perdeu a guarda Calma aí, Pepeu O Freak salvou O Freak salvou ele Depois eu deixei o David E depois a Lh, eu consegui salvar de novo Foi, foi que eu ia, eu ia salvando Não foi? Eu ia Só que a... Passou, assim, em questão de 100 metros Aí foi, deu ruim Tá, vamo esperar aqui Não dá pra cá Vamo fazer pick Os cara querem correr, velho Os cara querem correr Os cara querem correr Eita, os cara sem bicara ali Ah O que? Não é Mas, não é Não é Ah Eu não sei Ah Mas, não é Eu não sei Se eu não tenho E aí, por que o David tá fazendo ali a 200 metros ali? Por que eu virei aqui, se vocês foram retos? É, só me... Só me zoar... ... ... ... ... ... ... É, vai ficar aí atrás mesmo. O David não tem espaço por aqui. É, eu vou ficar aqui mesmo, vai. Pode tirar. ... Pode tirar aqui, tira! ... Wii! Uaaaau! Essa... Realidade de muitos famosos, mas eu cheguei lá, tá ligado? Mas agora, o rapaz! Rapaziada, vai lá... Portei, nesse aqui, em nada como! DELICIA! Ó Tá A sala tá A sala tá cheia, cara Mas a gente vai tentar liberar um espaço Vai liberar ele Liberar um espaço aqui na sala Porque tem que entrar O linguiça queimado aí, né E aí Black Cock Black Cock Aí é o seguinte Que porra é essa de Black Cock, rapaz Eita Vocês viram isso aqui? Vocês viram isso aqui? Vocês viram isso aqui? Não, né? O bot do nada Do céu aqui Tá cheio aqui, velho Por enquanto aqui Não, relaxa Eu vou comprar uns carros aqui Vou testar algo novo Vamos jogando aí que daqui a pouco eu chego Beleza, vamos lá Já cheguei, vou comprar uns carrinhos diferentes Que porra é isso Esse soninho, olha Esse soninho bateu ele deu da zona ele deu da zona a um minx dele da zona olha o zuu aqui bateu de frente bateu bateu feio e eu bateu da frente meu deus do céu cara vei é muito carro, mano. Os caras estão muito, muito em NHC na pista, muito bem. E o David Speed já está a 2km, velho. Vai ficar, hein? Vai ficar com o prêmio de incrição. Eu vou dar uma saída. Meu amigo meu está chamando para jogar o outro jogo. Já já vai aparecer. Beleza, beleza. Então vai explodir a vaga. Minimal, Minimal. Entra, entra. Minimal, vem, cara. Entra no rabo do David, senão vai sair. Clique aqui que eu vou sair. Cliquei, cliquei. Pode sair, que eu já cliquei. Saí, 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 saí. Os troca-troca está doido aqui, né? JT. Ah, sei que é bom. Que isso, os troca-troca. Meu Deus do céu, que porrada que eu dei. Até já. Valeu. Saindo aí David Speed, vai entrar agora o Minimal. Vai passando a bola para o Minimal. Aí o Minimal. Agora é o Minimal fora. Minimal 1, tem um piloto. Uau, o Moji foi aqui. Tem alguma coisa aqui. Parece que eu tem uma. Caraca, filha de sobré agora que tá apresentando É... Tá logo atrás do nosso deslizante O João que tá usando uma... Supra Eu gostei desse cara É, vai ter tempo que eu tô jogando, né? É, vai ter tempo que eu tô jogando pra ela Ok, não é, não é? Ah, bug... É, vai ter tempo que eu tô jogando pra ela Uau! Eu tô jogando em 08,6 né? Quase um ponto ali O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sei. Como é isso? Bem, agora está com a Zero. Vai virar a R! Acho que é só a Gira. O que que foi do mal saber, tava muito caro Uma pessoa do nada, um bote Tava no mato, né, não sei o que O que sobrou é a fase 1.4 do episódio 2 E quando partiu da N1 se distanciando 2.2, 2.4 É, provavelmente o ponto é tão bem agora Não precisa nem elospiar o alcançar ele Ah não, velho, tem mais umas bolês aqui, cara O que sobrado já foi pra um quilômetro já, distanciando É, o Mane Monta que tá distrando aí, tá na frente e ele tá dentro, né Eu acho que ia ter uns 4, 3 quilômetros, né Em 1,5 quilômetro, o mais longe tá a 2,4 centros 2,4 centros? 2,2 centros Mas é um, ele não tá na nossa cal, ele tá no, ele tá só de cruise É, o Stig, né Não, é o, é, é, SPGX Uau, caraca, potei Tá durando, né, pra dar 4 agora, né Os cara tão correndo Não, o Stig tá a 3 e 200, gente E aí, Putier Meu Deus Ele tava sério Eu tô indo lá, tem um vento, tem um vento, tem um vento Putier tava na... Putier tava na rota certa, veio pra outra pista só pra me arregaçar E eu ia lá pro outro lado Pô, a pista é a vida Pô, eu não vi pra... Eu vi antes, o meu mapa tá mais pra trás, aí eu passei pra cá Ah, não entendeu, parou de só Ah, não põe um pé, velho O que quiser Acachou? Acachou, hein Nossa Vamos esperar o mínimo, vamos esperar o mínimo Ah, que bosta Ah, que bosta É Eu não sei Ah, ó Ok É o tempo que chega o... Tá ouvindo a live aí, Pepeu? Tá ouvindo a live aí, Pepeu? Você tá me ouvindo pela live? Responde aí Ó, só tem uma vaga, hein Só tem uma vaga, hein Só tem uma vaga, hein Conectou aqui com o tal de Wild Speed Só tem uma vaga, galera Pronto Ou é Minimal ou é... É o Koutier Quem chegar aqui, vai pegar a vaga, que tá, aberta, hein Só tem uma vaga E isso, se não tiver alguém com o de Go Conectou aqui com o de Go Cadê o Poitier? Bora! Cadê o Poitier? Posso usar aí nessa parte, tem que completar. Cadê o Manimal? O Manimal tá reiniciando aí no computador dele. Tá me ouvindo aí, Pepeu? Fala aí, Manimal. Os arquivos do jogo também, como tudo. O Manimal tá reiniciando. 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 Olha, final feliz de uma história aqui. Eu não falo. O Lunk tava lá no aeroporto. Agora ele tá aqui. Fantástica aqui. Vai embora, vai embora, vai embora. Tá ruim de conectar aqui. Vamos afastar um pouquinho. Pode ser que melhore aí pro Poitier conectado. É. Uau. 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 Uau, os não estão lendo do item. Uau, a porta é prêmio. Uau, a porta é com uma coisa. Quantum Ru carpet colour, eu não acho que está Así. Conectou alguém aí. E caraca, foi o Blaze Scoot Que pegou a vaga Não foi nem o Coutier e nem o Manimal Foi o Blaze Scoot que pegou a vaga Mas já vai liberar, aguenta aí A CIDADE NO BRASILE Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, liberou, liberou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Está esperando ali no recanto. A gente está perto do recanto, está muito perto. A gente está perto do recanto. 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 O recanto. A gente está perto do 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 recanto. Então, 30 minutos. Já, de cooledMI. Caraca! Cuidem galera! A gente está perto do recanto. 7 de Powder. A gente já montou o recanto. Boop, boop, boop. O que é isso? Chegou Fede Paul Tem uma vaga aqui, cadê o Minimal, cara? Eu podia aproveitar essa vaga que tá liberada aqui. Tá chegando aí o Felipe, tá chegando aí o Felipe. O que é que já passou, ó, meu avô? O que é que já passou, ó? Um minuto! Um minuto! Oxe cara rapassaram, olhe. Cadê o man animal? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ah, nossa, é engraçado que às vezes o carro vai e fica na frente e não sai, tá ligado? Ah, o STG está ali a 6km já, não cai, tem que cair, mas daqui a pouco ele cai, deixa eu me afastar, quanto mais eu correr aqui... É difícil, porque com um forte meio de caminho, cara, para acompanhar é complicado. Já está aqui no farol já? Estou chegando aqui no farol. Ah, estou perdido. Uau! Uau! Hum... 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 Tu tá aqui no farol? Já passei pelo farol já. Tem que ficar acompanhando a gente, que na primeira saída de um aqui tu entra. Vai dar ainda chance, entendeu? Tem que ficar acompanhando aqui a gente. Já saímos do farol, vamos fazer a primeira curva aqui. Eu vou ficar acompanhado. Vou pegar perto. Sim. Este é o melhor. O que você vai fazer? Olha um pouco dele Não, 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 não. Caiu um aí! Caiu um, caiu! Caiu? Ah, beleza! Daqui a pouco já conheço! Olha só! Conecta aí, por favor! Estamos aqui na saída dos tujos off the moon! Tá hot! Vamos lá, vamos lá! Ae! 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 Acabou de passar? Ae! Finalmente! Ae! 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 É a brincadeira do quem vai ficar de 4! Eu não Dingen Co... Tem pecado de 4km Eu não vi que não Tá o ponto de você Uau Caraca velho Uma polícia que eu vi atravessada eu tive que ir lá no mato Eu tive que ir lá no mato Como é que é? O che bateu Aaaaaaii Nem tirei cara Tava na mira Deixa bater Eita pute Meu deus do céu É aqueles boss haters NHC Native Hater Controler Carro 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 Agora foi! Eu que vou perder agora! Hahahaha Ah, puxa vida Já tem um active rei com isso No caminho é complicado Pra poder tirar Hahahaha Não dá cara, tô ficando guiando o tempo todo, é time haters no caminho, essa foi boa cara, essa é engraçada, opa, quando fizer 4 me avisa aí Caraca, eu odeio tudo isso agora 3.8 pro Robby, 3.9, 3.4 quilômetros É, mas não vale porque, coitadinho, o cara já vai Tinha muitos arcos de haters 4K 2 pontos pra mim, quanto tu tem já hein Oi? 4 pontos não tem já Eu escapei o 4 pontos 4, né Um do Melimon, um do Felipe, um seu e um dos batidos Pra pressar o jogo, pra pressar a volta inteira, só que eu tô com o pai Não 5 pontos pra mim hein 5 pontos, agora eu tô jogando o sério Bora 6 pontos não tem já E a gente continua aqui na rota Tour of Israel Let's go O que foi agora? Eu não vou parar, você já deve ficar? Tô com uma landozinha Ninguém esperou o PP Galera, eu vou sair rapidão, daqui a pouco eu tô voltando Meu pequenininho cachorrinho tá querendo pedir pra mim pra dar uma passeadinha lá fora Eu vou ter que sair rapidão e já volto Fechou, fechou, fechou Eita porra, muito NHC Well Oooo Ooooo Oh Não entendo! Não entendo! Não entendo! Não entendo! Parece que o Rex está sem bot! Dá nem para entrar na brincadeira! Está sem bot e não entra! O Rex! Aparentemente está sem tráfego! O batendo cheio ali! O batendo cheio ali! Não entendo! A metade da galera já pegou a rota errada! É, quem pegou a rota errada é o Rex! É o Rick do genevape! Deu ingresso, cara! É o que ele derrubou a rota errada! Deu ingresso! Não entendo! Tchau. 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 2.1 agora. Tchau. 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 Então por enquanto tá 5 a 2, já que é... Felipe? Felipe, né? Sim Vou guardar o Felipão então ... ... ... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já chegou aí, o Felipe? Já passei. Peraí, aguenta aí, aguenta aí. Agora espera aí, espera aí. Se alguém te esperem, eu já volto. Já passou. Já passou, Felipe, velho. O cara tá animal, hein? Bora. Pode ir. Ei, pega a esquerda aqui, hein, galera Nossa, vamos confundir aí Uou O Rex passou batido 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 Eita que ele passou arregaçando, velho. Ah não, aí não, aí não dá, aí não dá. Ah, e assim não, hein? AITA! A gente passa a garregaçando aí. Lá vai o Felipe. Bateu o Felipe. Caraca, eu comprei pra não arregaçar o Felipe agora. Olha só, vou pegar aqui. Voltei! Ok, modquake vai sair, modquake Eu vou saindo aqui, mais tarde eu volto Valeu Felipe, Felipe também vai saindo Modquake vai saindo, vai subir duas vagas 2 slots, decessional 3, 2 slots Fora, liberou uma vaga, mas já entrou, já entrou alguém Liberou e já entrou alguém O negócio ai ta fácil então Cara, cara, ta muito concorrido Entrou junto Assim Assim Wow Ah, acho que ela ta um total Hum, não estou ainda Caramba Tem 8 ainda Mas vai já liberar Tem que estar de distância aqui do Camarada ali Fica lá na frente, lá na high way Com tudo saído já entra Que beleza Vai liberar ai Acho que vou errar 3 km, vai errar cair Música Tchau Música 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 Já vai acelerar rapidinho, beleza? Beleza, tá. Opa, caiu. Caiu, pode vir. Caiu dois logo. Caraca. Já conectei. Quer dizer, eu estou aqui na estrada. E esse vai. Aí, foi. O pai foi quem é o... E aí... E aí... E aí... Vamos lá, vamos tomar a pista todinha aqui hein, quatro de um lado, quatro do outro, vamos lá, quatro aqui e quatro lá do outro lado, vai lá pro outro lado lá, Gropaito, Pottier, vai lá pro outro lado logo, porque vocês que entendem em português né, e aí o pessoal vai entender, lá pro outro lado da pista, lá pro outro lado da pista, lá na outra pista, na outra pista lá, fica quatro aqui e quatro lá, a outra pista contrária lá, isso, na contramão lá, é, na contramão, vão ficar quatro aqui e quatro lá, vai fazer uma foto bem top velho, um pouquinho mais na frente pra sair do bote maluco aí, vai lá, cadê o, uh, Pottier, ah, o Pottier tá lá atrás, cara. Vem, Pottier, vem, Pottier, vem fazer a foto aqui, Pottier. Caiu um aqui, quem é que tá querendo entrar aí, surge uma vaga aqui. Ó, já tem quatro aqui, vão ficar quatro do outro lado? Ah, Gropaito, já me dá um lock aí pra eu, pra não ter problema. Pô, na hora da foto os cara vão sair, cara, os cara ficaram aí o tempo todo aí, ocupando a vaga. Agora que é hora de fazer a foto, os cara vão embora. Eu ia fazer uma foto legal, mas deixa, deixa eu lotar de novo, deixa eu lotar de novo, bora, tá, deixa eu lotar de novo. Só tem seis. Deixa, deixa eu encher de novo aí, daqui a pouco eu entro aí o, o minimal, né? Vamos lá, tá o lock aí, tá o lock aí com o Pottier, lock com o Magic Wake. Pronto, beleza, vambora. Alguém ficou parado lá, vamos esperar. Ó, Gropaito já foi lá pra frente. Cadê, quem é que tá aqui? O Magic Wake tá parado. Tá chegando aí o Magic Wake. Os cara começaram a correr aqui, eu fico correndo também. Bora Mochi aqui Tá bom Mochi aqui Tá bom Mochi aqui Aqui eu na frente Fala de uma gaita Outro native hater Vou fazer uma foto aqui que tá muito bonito Tô nem aí se eu pegar 4k Acho tá muito top isso aqui Posso deixar passar em branco Mais um native hater Por aí E aí Wow E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse Esse momento aqui do dia Tá lindo cara Não a gente tem que fazer uma foto Tem que fazer nós 6 ó E aí Por do sol Imagina cara Por do sol nublado assim Tá lindo velho Tá lindo demais Quem tá olhando a live aí Vai dizer Que é um Forza Horizon 3 Tá? Pode olhar aí Que é um Esse caldo Esse caldo Tá lindo hein Você tá olhando aí Quem tá olhando a live aí E 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 aí Vamos fazer uma foto aqui E aí 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 Eita porra! Por que os caras vão se arrumar aquele espase? Veio pau ali no carro do monte! Eita porra! Que isso mano! Deixa esse caminhão passar, esse caminhão do inferno aí! O cara foi com tudo, eu quero passar e foi batendo! Arregaçou todo o caminhão dele, ele passou! Deixa eu colocar o carro aqui agora e tentar colocar no carro! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Até o Zulu também só que não adianta falar com tudo! Agora tá certo? Mais ou menos, tá bom Tá bom, tá ótimo Tá lindo, maravilhoso Tá bom Vai Top, maravilha Tá chegando mais um aí, ó E Alan Z is back E Alan Z is back Rhyalan Rhyalan Ah, acho que ele tá se afastando Ah, ele tá se afastando A gente tá assim Não deu pra ir, bora 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 E aí brisado, eu voltei E aí? E aí E aí, Mr. Opaite Bom? Não, mano Aproveita Tá jogando, entendeu? Todo mundo Moro E aí E aí E aí E aí E aí A caminho A caminho, a caminho Calma aí Ó E aí E aí Eu faço Eu faço uma exibição aqui Do gráfico Que é masterizada Olha só, cara Não, olha a live aí, cara Pelo amor de Deus, cara Em breve Em breve vai estar no PC de todos vocês Tá? Eu creio nisso Vai dar Em breve Logo, logo Pois é, eu quero logo de saber também Olha só, cara Eu tava muito tempo contigo Em breve Em breve Não pode ser assim, cara Tenhamos paciência Tenhamos paciência Não pliemos cânico E olha, eu vou te dizer Ela não tá nem 100% ainda Então, tipo Ao mesmo tempo que vai demorando Mas cada vez fica melhor Hoje tá melhor do que ontem Só pra vocês terem uma ideia, tá? O Hopaito viu ontem E olha aí E olha aí hoje, Hopaito O Hopaito viu ontem O Hopaito viu ontem E hoje ele pode dizer Pô, cara Que que é isso, velho? Ó o Putch Quando ele segue o On Eu também sei esse Olha aí o combinamento aí, Hopaito Vê aí, tu que viu ontem Olha hoje aí Me disse a mesma coisa E olha que não é nem um Um mod by rulers, tá? Se fosse rulers Tava mais lindo ainda Agora Agora que o Manimal Foi o Koenigsegg One Agora as coisas Vai arrepiar Nesse momento aí Pô, eu não tô vendo o Manimal aí Manimal e Koenigsegg É uma combinação perigosa Eu não estou vendo o Manimal Eu ainda não conectei não Conexei agora Agora conectou o Manimal Tá Quando fizermos oito pilotos Vamos fazer uma Uma foto bem, bem impactante Quatro de um lado da rua e quatro do outro Pra fazer jus aí a A brincadeira dos quatro, né? Quatro quilômetros Atrás, né? Tem que importar Cara, esse final de tarde tá lindo demais Pela mãe do guarda Minha forma Tá bonito pra caramba, hein? Para todos vocês Se ontem tava lindo Tô hoje então Tá cada vez mais bonito Porque nós estamos nas fases do refinamento Que é a fase Mais delicada Mas em compensação A cada mínimo detalhe Que vai melhorando Vai ficando mais bonito a nossa ilha Vambora Isso aqui tá Sensacional, cara Muito bonito Parece até comigo, Django Meu Deus Meu Deus Arregacei meu pai Eita Cara, eu não gosto muito dessa Dessa radial camera Vocês usam essa radial camera? Eu não É, cara Eu não gosto porque Ele tira, né? Toda a beleza Que quer enxergar pro lado Não vem nada É como se É É como se fosse Um carro de verdade, né, mano? É um radial Mas o shake Enquanto o acelero O carro Tremia na tela Como se fosse o carro Usa o shake, então Aperta muito a É O shake é só pra dar aquela tremidinha Ah, mas tu usa a tela Mas tu usa Não, não Não Acho ridículo Ainda não usou Ainda não tem um simulador Não É tipo Vale a pena pra não Nossa, eu dei uma dobrada no pote aqui Que foi boa Caralho, percebi Meu Deus Meu Deus O pote passou Tem uma outra pintura Que ele ficava vermelhão Mas eu deixei só o pratão Inclusive até o próprio carro fica feio Eu vou tirar esse radial blue Pensei que fosse ficar bonitinho Mas não Não ficou não Não ficou muito bom Isso é bom quando o gráfico é feio, né? Aí as pessoas fizeram isso Não, deixa eu fazer isso aqui Porque o gráfico é feio Aí o cara ele meio que Tira uma bronca, né? Não Aqueles efeitos visual da época Que era bom Agora tá uma porcaria É não E agora tem que mostrar mesmo Aqui, cara O carro que tá do meu lado É bonito ver o carro Do meu lado, né? Correndo Aí com esse blue Nem que seja um pouquinho só que eu coloquei Mas já some o carro, né? Uhum Só não fica meio assim embaçado Não Pô, pulei certinho agora Legal Ó, tá continuando agora Tá continuando aí Aí o Tirou alguém? Saiu alguém aí Mas Entrou Sim Quando sai É tudo Quando sai É tudo Ah, e agora vai ficar Bom demais É o brother Stiler Uouuuu Peraí, cadê vocês, cara? Estão fazendo os ovos aqui Ah, estão ali Deixa eu correr, velho Lembrando que é da contra mão aqui, galera É da contra mão, hein? Não É da contra mão, hein? Sente super presa. O tubo já tá aqui, o tubo é valente, ó. Tá na cola do Jack. O inimigo tá salvando. Ali na frente ali, ó. O lugar aqui é muito ruim de andar com carro rápido, porque o carro rápido é... Segundo a marcha, o carro já tá a 300, velho. Nem sei. Controlar aqui é... Facinho, facinho. Massanto. Boa. Varar é fácil. Chega pra do BRB aí. Já volto. Underground de 12. 4K, né. 3, 4km. Espera o piloto. E ponto, pra quem tá na frente. Até agora, tem 3 pontos pra mim. 5 pontos pro Fortier, né? O Manimal tá com alguma pontuação. Tá também, né? O Manimal também tem 3 pontos aí. Saiu. Tá com pontuação também o Manimal aí. Eu tô só com 1. Mas pontuação é pontuação, né? Tá? Melhor que nada. É, então. Que jeito de só durar, foi o... Foi o... Foi o... É, foi o... Eu tava desconcentrado, agora eu... De novo aqui, ó. Agora é só acelerar, velho. Que é? Não sei o caminho, velho. Fora lá. Já tem gente, foi de 100 metros aí. Poxa, podia ter uma parada ali, ó. Daydream. A gente já deu uma volta e ele tá lá no mesmo lugar aí, né? Oh cara... Bateu nada agora ali. Eu errei também, bati num pote. Ai, agora vai levar 4! Já tem 1.5! Caraca! De tudo que eu tentei desviar do pote, o pote desviou e fez bater na árvore Eu bati o pote e o pote levantou para cima Acho que eu não estava em uma live que o Jack estava fazendo, que eu fiquei em umas 2 ou 3 árvores e eu saí voando, foi muito engraçado O que aconteceu comigo isso hoje? Eu fiquei que nem uma bola de bimbo nas árvores, pom pom pom, olha para o outro Ai ai estou muito engraçado Ah caramba, bati muito velho, bati muito, não vou colocar agora, jeito Os caras chegaram, deu 1 com 2 ai, o Dulu, o Dulu está com 2 Acho que o Dulu vai levar em Desenvolvido Ah, cara é a pote, se ele cobrou Meu Deus, é matinhoso Essa estrada é boa para dirigir, hein? Essa estrada aqui é a parte da ilha que é mais curta. É que você acha ela nova, mano? Eu acho essa aqui e aquela parte lá depois dos túneis. Lá na... Eu li para aquela ilha... Aham. E da Magnificate. Top. Porque parece que ali tem uma magia, assim. Até as fotos ficam lindas ali. Agora sim, lógico. Não tem água, né? Mas a parte de água é essa aqui. Eu acho top também. E ali o regato da sereia, né? Uhum. Como é que está isso aí? Essa estrada vem um pouquinho mais para frente também. O negócio está... Esses caras estão correndo, hein? Também batia muito, né? Esses caras estão perto. Ai... Eu acho que foi para trás. Eu acho que ficou lá para trás. Acho que a parte que ficou aqui para trás realmente... Muito, 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 muito em NHC na ilha, velho. É que você tá tão afastado que começa a aparecer tudo de novo, aqui não tem mais nenhum na pista, tudo de deserto Tanto que a última vez que a gente tava do outro lado da ilha lá tava aparecendo um tanto que eu fiquei pra trás Muito native hater Ah, esse cone de cego tá me trollando, velho Uau, ai caramba Meu deus, agora aconteceu de um pouquinho, bom, 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 dois toques só Opa, dois quilômetros, velho Ah, só eu tô doido não, vocês estão doidos da minha aí, né Mas era pra vocês terem colado em mim que bate pra caramba, né Será que todo mundo tá todo batendo também É, isso que eu tô vendo O pior é que quando bate, o carro fica voando, tá ligado, ele não capota, ele não faz nada, ele fica voando O que é que o carro fica voando e não respawna, não bota os pés no chão pra andar Ah, agora faz, agora faz quatro, velho Essa aqui pra mim foi top Agora faz cinco Se não fizer agora... O que é que tá atrás aí, quem tá em último lugar aí? O lado do Kutier, mas alguém atrás que não conseguiu mais Kutier Kutier tá aí em penúltimo Kutier 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 Agora vai bater, Pottier! Agora vai bater, Pottier! BATEU! 4 KM, Pottier! É, Pottier! O potencial de NHC pra quê? Cheio de NHC! Cheio de NHC! Cheio de NHC, a culpa é de NHC agora! Pottier! Qualquer trisquinha, qualquer coisa, o carro voa! A ilha tá cheio de NHC, aí não tá! Você tá me ouvindo aí, Styler! Então, é... Apareceu os meus barcos e o NHC geram tudo junto agora! Ah, beleza, beleza! É o seguinte, cara! A gente tá brincando assim, ó! A gente tá correndo, entendeu? Em volta da ilha! E tamo metendo um chinelo! Aquele que ficar 4 KM pra trás, entendeu? É o que ficou... É o que perdeu... Mano, eu vou pegar a rodada, entendeu? E aí, o cara que fez os 4 KM que tá na frente, ele ganha 1 ponto! Por exemplo, agora eu coloquei 4 KM no Pottier! Então eu tô com 4 pontos já! Pottier tem 5! Pottier tem 5, entendeu? Pottier já deu 5 já! Rodada deixando! Caraca! Cadê o 4 KM, entendeu? E eu fiz agora a minha quarta vez, tá? Então essa aqui é a jogada! Chinelada mesmo, entendeu? Foi um jeito que a gente inventou agora que tá divertido, cara! Tá legal! Vamos esperar ele voltar aí, né? Quem é que foi trocar de carro, Pottier? É o Mano... É o Mano... Vou aproveitar... É o Mano... Vou aproveitar e vou fazer um P.B. Time, né? Peraí... Vou pegar também outro... Ou vou... Ah, aliás... O meu carro tá deslizando de lado aqui no H6, olha aí! Caramba... Deixa ele aí, bora ver se onde ele vai! Vamos ver se eu consigo dar uma formada melhor nele! Vamos ver se eu consigo dar uma formada melhor nele! Tá bom! Que a gente dá uma renovada nos carros! Sim! Deixa eu ver um carrinho legal! Deixa eu pegar... É o One 187 aqui... Esse carro é forte demais aí! Ou ele é o primeiro ou o segundo lugar de... Um sonho de consumo meu... É muito bonito esse carro! Qual? O... Astormat! Um One 187. Um One 187. Um One 187... Óh... Eu não tô ligado com esse modelo aí direito, mas... A maioria é da hora! Ah, eu acho que ele mata aquele... Acho que é a Competsion One... Algo assim... Astormathing... Não sei mano, esse aqui é um stormat que parece do futuro, volante muito foda, e aerofort, e é muito bonito. Só que ele nem tem aqui no... esse mod já. Caramba mano, minimal de Krasli me fought well, meu deus. O negócio vai pegar. Quero que eu tô chegando aí. Capelão viu, esse aqui. Corre pra carlado. Faz 500 por hora, não arrede esse aqui. Caraca. Que bague foi essa? Pera que eu tô chegando aí, beleza? É o bagulho do Instagram. Ah tá. Caraca. Caraca, os... Pra mim tá aparecendo um monte de caminhão todo batendo aqui. Ae, quando é que eu tô de novo? Esse aqui, ó. Como é, animal? Pra você. Aqui. Cadê tu? Aqui? E... O pai, tô aqui. Achei, achei. Ai, você é bonitão velho. Caraca, sumiu. Caraca, voltou. Esse carro aí que você tá também é uma coisa maravilhosa. Eu curto esse carro aqui porque a traseira dele, cara, é um farol só. Coisa mais linda do mundo. Ah, é chique mesmo. É bonito. Aparece tudo de uma vez, né? Uhum. Cara, aproveita que vocês estão aí, né? Parado. Olha esse final de tarde. Velho. Tá molhado. Aproveitem. Tá paradinho aí, né? Não custa nada dar molhadinha aí na live. Fazer um comentário na live. Galera, vamos comentar, vamos comentar, entendeu, na live. Ah, o Potier pegou o quê? Um Bugatti. O Potier pegou um Bugatti. Aí ele quer, tipo assim... É, ele trocou o Koenigsegg por um Bugatti. Trocou um sabãozinho por um sabãozão. Aproveita que tem oito aqui. Alinha a galera todinha aí. Alinha a galera aí nesse final de tarde. Alinha aí. Vai lá, vai lá, Potier, na minha frente aqui. Encaixa aqui atrás do Style aí. Boa. Boa baliza. Esse aí não comprou carteira, não. Vai. Alinha a direita aí. Chega mais aqui, Potier. Chega mais, Potier. Chega mais aí, Style. Chega mais, Style. Você tá na frente, mano. Não colou, mas você tá na frente e você não tá atrás de ninguém, velho. Tá levando tudo o chão grosso aí, ó. Caraca, o jogo na tua tela tá bonito mesmo, velho. Na minha tá Didi aqui, tá feio. Velho, olha só isso, cara. Vamos fazer uma foto, né, cara, dessa maravilha aqui. Final de tarde. Espetacular. Olha só, cara. Não, os caras estão afim de correr, velho. O cara tá aqui com uma LaFerrari, velho. Quem é esse que tá com uma LaFerrari, mano? Aí, pelo amor de Deus, velho. LaFerrari é. Que linda demais também. É que tá de LaFerrari mesmo. Não sei, cara. É o... é o... é o... é o SGT. SGT. O cara tá pelando velho, malaterrari velho Olha só, que linda velho, essa daí é a Coupé ainda por cima Olha só cara essa foto, olha essa foto, não velho, olha essa foto Acabei de ir, olha Essa foto ficou chique velho Pô, tem como tu mandar essa foto pra mim? Mandar no grupo lá no Discord? Ah, a gente vai mandar tudo no grupo porra Essa aí, eu quero pra mim, vou botar na tela do meu negócio Outra coisa galera, eu quero vocês, eu quero, eu quero assim não, eu quero não, não vou falar eu quero porque fica feio né Vamos falar assim, eu gostaria que vocês fossem peso lá pra aquele solo artural, vamos colocar as fotos lá Entendeu? E a gente fazer barulho lá Só pra dar like, só pra dar like e comentário É, vamos tomar posse, vamos tomar posse Demorou, demorou, eu vou lá, eu vou lá só pra comentar Eu já tinha comentado ontem, a gente dá umas comentadas hoje também Tu viu quando tu comentou lá que foi o barulho de par né, os cara ficou tudo oriçado Os NPC né, os NHC ficou tudo oriçado Fica tudo feio da vida Fica, os cara fica velho Os cara fica oriçadíssimo Olha essa foto Ficou bonitona essa foto véi E os carros estão todos desalinhados né É, o... Tá aparecendo o dente da pessoa antes de usar o aparelho É, o CryM421 era bom dar uma arrumada né cara Quem é o CryM421 aí, é o... Eu... Eu boto mais pra dentro aqui? Não, pô, macho Mas não tem mais pra trás só Ixi, caiu a bunda agora Como é que vai balizar agora? Como é que vai balizar agora? Ah, é bom que tá invisível Ah, é bom que tá invisível É, quem tá por tudo rio agora né Vai poder fazer tudo de novo Não, qual é essa aqui? Qual é essa foto aqui da... É porque meu carro é grandão mesmo Esse carro ele é grande É, de novo ele colou a bunda lá na... Descola a bunda do carro ali, pô Do outro ali, velho Eu? É, ele tá com a bunda colada lá no cara lá Tá bom Tá longeão, pô Mas no meu também não, velho Ah, eu não sei o que vocês querem Ah, mano, o cara vem descola e cola no meu aqui Ah, tá louco Ah Tá louco Tão aí Tá bom, aí tá bom Sacanagem, vamo lá, tapa descontrair, vamo lá O linguiça queimar Tô preocupado achando que é verdade Linguiça queimar Agora, agora o cara ficou longeão lá, pô O SIG, o SIG, né Ah, depois tem que dar um jeito Ah, tá bom, tá bom Tira logo essa fotinha só pra ficar bonito Tá bom, é, tá bom Melhor do que nada, né Esse pôr do sol aí tá sensacional, né Pô, no jogo do Jack aqui tá bonitão No meu tá normal É porque eu jogo no low, tá ligado Tô com uma qualidade mais baixa Tô com uma qualidade mais baixa Tô com uma qualidade mais baixa Porque eu sou um pouco mais unido Foda Acontece Ah, mas também a modificação que o Jack tá fazendo aí, cara Deixou sensacional Coisa Coisa Eu... Tem a versão modificada, mas não tá tão bonita quanto o Jack não Ah, mano Ah, mano, se esse jogo tivesse suporte nativo pra botar de noite ia ficar muito mais bonito até É Ia ficar aí por o chão Ia ficar muito lindo Infelizmente os caras fizeram um jogo só se passa de dia Todo dia de dia, tá ligado? Nem sentido, velho Então A tua versão não fica de noite então? Não A minha fica Só que O de noite, né Aquele de noite top, tá ligado? Tem que mexer na placa de vinho Pois Aí as vezes fica muito escuro e as vezes fica muito claro de noite Olha essa noite nossa aqui, ó Isso é louco, velho Olha aí, ó Não é uma noite assim escurona, entendeu? É uma noite, tipo assim Aquela lua natural, aquela luz natural da lua, entendeu? Agora é claro, né? Se tivesse Farol Quer ver aqui a Vamos colocar aqui uma outra Olha só isso, cara Outra Outra configuração Olha só isso Caraca Eu não sei nem que foto tirar, velho Deixa eu colocar aí de estrelas aqui agora Ah, as estrelas no céu Vamos deixar assim Pra poder o cara ver a magnitude das estrelas Olha só essa foto agora, velho Aí, cara, aí os NPCs vão pirar, velho Olha aí, ó ZNHC? ZNHC Olha aí, velho Se for bonitão O... 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 O mar tá bem escurinho O... 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 Caraca, essa foto com a aurora boreal Me... É... pra botar na tela aqui do computador, tá ligado? Essa que eu quero. Show. Vão embora, vão embora, tá? Cara, ficar fazendo foto aqui a gente nem joga mais. Mas cara, só faz foto aqui, né? As vezes eu fico, cara, eu fico a ver uma hora, tô te falando, cara, só fazendo foto, cara. Incrível, quando eu ver, uma hora passou, sério. Let's go. Vambora. Vamos fazer. Agora o bicho vai pegar, hein, cara. Maquilaren Bugatti. O que é que foi pra água ali, velho? Caraca, velho, eu falei... Alguém foi pra água ali, mano. Não sei, velho. Alguém foi pra dentro d'água ali. Foi o boss de Quake. É, o cara foi pra dentro d'água, velho. Vamos, vamos, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Olha o Scoot aí. Ah, já bati. Os caras já dispararam, velho. Os caras querem porque querem, meu amigo. Os caras já nem esperaram dar o gol. Vão embora ali, ó. Que agora tá pra... Agora vai ser pauleira. Porque ali na frente tá Maquilaren Steyler. Eita porra, que isso. Lembrando que no automático ele chega a uns 400. Ah, porra. Com o pai, tu pode ir. Steyler, caramba. Só gigante. Uuuu! Caraca, deu... Ah não, o Steyl ta aí atrás. Bora, Steyler! Acelere essa Maquilaren aí. E aí, não é não. Tá acostumado com esse carro aqui da bunda grande. Tiesler. Tiesler. Velho, eu não quero ficar atrás, só isso. Ficar de quadro, né? É juagem. Ah... Ah, puta a lie. Os caras tão correndo muito, velho. Cara, o cara recebe de brinquedo, não. Ele já está... Espaduando a frente. Entendeu o palio, cara. Tô pegando a roupa. Uau! Ah, o cara mais longe de mim já está com 5km. Caraca, então. Já acabou. Já deu então, velho. Não, não, não. É, não. O BoatWalk. Ah, não. O Styler que está com 2,900 atrás de mim. Tá bom. Se eu estava com 5km, já acabou perdendo. Até porque esse... Não sei o que lá. O Daydream. Ele está off, né? Ai, cara. Nossa, ele está muito longe da pista. Ah, esse aí tem que ficar na pista, velho. Ele é HC na vez. Tava bonzinho, velho. Tava bonzão, velho. Se fosse pelo hater. Isso eu entendi. 2 por Styler. 2 por Styler, com 8 aí da frente. Já tem quase 3, né? Já tem 4 e 3 né. . Coelho. Não. É foda velho, eu não quero ficar olhando pra trás, porque atrapalha velho. É, mas tem que olhar. É que tu que vai bater o martelo, o cara que tá lá, velho, não tá nem afim de falar não velho. O cara fala, eee, tô de quadro. Não é falar, pô. Aí tu tem que ficar olhando, é legal, né? É bom que tu bate. Não avisa não, não avisa não, que ninguém me avisou ainda agora, eu fiquei olhando pra caramba também, pô. Bati pra porra, velho. Bati mais cinco vezes. O Tia, só não é que a gente play do mudinho, ó. O Tia não fala nada. Fala, Tia, o Tia. Eu tô em praia, o garoto. Não, velho. O caramba. Eita, caramba, muito forte, velho. Muito bem, né, gacete. Muito bem, N.H.C., velho, pelo amor de Deus. Ó, fica olhando aí, que já pode ter batido já, velho. Eu tô na ponta aqui, velho. Quando eu fizer quatro quilômetros aí, tu me avisou. Ó, já tem dois seiscentos ali. Dois seiscentos já pro style de mim. Tá com um ponto dois. É. É, já deu quatro quilômetros já em alguém. Deu? É, no style, já deu quatro quilômetros. Deu, deu. Tá bom. Um pontinho pro minimal. Mais um pontinho. Dois. Tá aí. Dois pontinho pro minimal. E o style. É, vou dar o desconto pro style aqui da volta. Vou trocar de carro, mano. Tá voltando agora pro ele, né? Você desse caso, né, irmão. Dá um desconto pra ele aí, pro style. Passou muito tempo sem jogar, né? Sem correr. Dá esse desconto pra ele. Vamos pegar a pesada também. Todo mundo voltando hoje. Muita gente voltando hoje, pra falar mais nada. É, parece que hoje foi o... Você vai trocar de carro, velho? Ah, troquei já. Beleza, também eu tô fazendo uma coisa. Pra ver esse burrato, apesar de ser bom. Eu tô vendo que não tá rendendo o que eu quero. Before Travel eu gostei dele, ele corre bem. Quando eu gostei foi do som que ele faz. Muito ruim, muito chato. É um secador. Tá chegando ali o STG. Na sua Ferrari. La Ferrari, velho. Que linda essa La Ferrari, velho. Linda. Vou tirar uma foto dela aqui lá do meu lado. Todo dia que tem uma Ferrari do teu lado, né, mano? E olha só que linda, cara. Olha, particularmente as cores pretas e as cores branca e dash drive sempre foram um problema, tá? Sempre. Nunca apareceu bem e tal. Vocês sabem disso, né? E a JFR Digion consertou essa bagaça, né? Essa bagunça. Tá aqui, ó. Cor branca. Olha o... Olha o branco. O branco nunca foi branco, cara. Eu tô lendo aqui, ó. Toyota, TRD, Supra. O cara nem sabe o que tá escrito aqui no branco, velho. Porque não dá pra ler, entendeu? E olha o preto. Olha só o preto, velho. Olha o preto dessa Ferrari aqui, ó. Não, o preto é preto, velho. Só o preto é cristão, velho. Não, velho. Olha o preto. Olha a... A beleza que tem o preto, mano. Na versão JFR Digion. Meu Deus do céu, cara. Eu quero chorar. Eu entendo os NHC. Eu entendo, eu entendo. Os caras tão P da vida. Eu entendo. Eu entendo, velho. Eu queria até te falar assim. Não, eu não sei porquê. Eu não sei. Mas eu sei porquê. Eu sei. Eu sei porquê, cara. Eu seria muito tolo se eu falasse. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Eu sei. Olha isso, cara. Olha essa sepá Ferrari, cara. Olha aí. Olha o Malte Creek falando aí. Olha o Malte Creek falando aí, ó. Meu carro, olha aí, olha o que o Modkiwake, e olha que ele tá em outra língua, ele nem entende o que eu tô falando. O cara é russo, fala um pouco de inglês, olha aí, ó. Olha só isso aí, gente, vocês são testemunhas disso aí. O cara é russo, tá, Modkiwake. Não entende nem o que eu tô falando. E ele tá pirando ali, falando, meu Deus, na estreia meu carro parece muito diferente do que da minha versão. Aerodinâmica, podkit. Meu Deus do céu. Mas sabe o que é isso, mano? É porque eu vou falar uma coisa aqui pra vocês que vocês não sabem. Vocês não sabem disso. Tá? Existe uma configuração no test drive que faz aparecer mínimas coisas que não apareciam. Tá entendendo? Vocês estão entendendo? Vou falar pra vocês. Não, eu não devia falar, mas vou falar, tá? Olha só, eu tô vendo aqui as luzes de LED aqui do carro agora. Tá? Só pra vocês terem uma ideia. Uau! Sorry for you, hater. Olha os NHC piram, velho. Os NHC piram, velho. Os NHC piram, piram! Olha só isso, velho. Eu tô vendo as luzinhas de LED. Não, mas não é da... Não é da... Do backlight, não. É... É daquela luz ali, aqui... Central ali, em cima do... Em cima do símbolo ali, ó. Da Toyota. Caraca, velho. Eu tô vendo os LED, velho. E olha que eu não tô nem em 4K, tá? Eu tô em 2K. Se eu colocar em 4K, aí a surra é de cinto. É de cinto a surra que eu tô, entendeu? Aí eu não quero dar surra de cinto, não, né, cara? De chinela tá bom já, né? Se eu der uma surra de cinto aí, pô... Ah, velho, cara. O cara tá louco aí, ó. Por que os caras não estão entendendo, cara? Que porra é essa? A versão é a mesma. Por que tá aparecendo? O outro cara ficou louco ontem, né? Ah, tá aparecendo o F40 aí. Tu lembra, Ropaito, ontem? Aham. Os caras tão loucos, velho. Agora eu vou perguntar pra ele. Faz. Eu quero ver fazer. Aparecer. Entendeu? Faz aparecer. Faz. Faz aparecer, papai. Já dei a dica, já, como é que é, né? Agora o problema é fazer. Caraca, mano. Lá de onde o STGX mora é 5 da manhã. Ah, porra. Vou tirar uma foto aqui assim, ó. Só pros caras pirarem, velho. Ó, o STGX vai embora. Beleza, o STGX... Ô, Mr. Ropaito, Mr. Ropaito. Oi, fala. Moody body, guys. Moody body. Ei, que é onde eu tô, ó. Ó, olha em cima, vê se tem alguma coisa. Já trocaram os seus devidos carros, já? Não é, né, mano? Caraca, eu tô... É. Ó, por mim, ó. Codélico, tá ligado? Exato. Deixa eu ver como é que tá essa... Essa... Tá vendo alguma coisa em cima de mim? Tipo umas letras? Tipo um letreiro. Aonde, mano? Aonde? O que é isso? E aí, quem é em cima de mim, ó? Ah, em cima de ti? Sim, mano. É. Não, não tô vendo não, mano. Quem tá vendo não? Porra, eu vou tirar uma foto, então. Tira, tira uma foto. É, Nix, eu não tô vendo nada. Pô, pra mim tá aparecendo uma foto, mano. Velho. Olha a roda... Olha a roda agora, o que aparece na roda dessa McLaren aqui. Eu vou mandar pra vocês no grupo lá do... Tomei em chat do TDU. Ó. Caraca, velho. Câmera! Velho. Isso aqui tá bom demais. Tá lindo, velho. Mandei aí, ó. Mandei. Deixa eu dar uma ad aqui, então. O Macellar do Rob... Do... Do... Styler. Tá lindo demais. Olha uma foto, gente. Olha. Oh, nice. Vamos lá, galera? Vamos lá? Bora, 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 bora. Tem que dar o gol, tem que dar o gol. Conta o Jack. Bota o 3, 2, 1 aí, Jack. Bota aí, inline. Ready? Outro. 3, 2, 1. Ó, o Staley já foi. Bora. Staley desfavou. Bora, Mojquake. Let's go, Mojquake. Cara, que aí não serve de nada, não, velho. Ele tá deixando de correr. Uaaaaaah. Caraca. O Jack pulando por cima do... Ah, o VNHC vira, velho. Thank you, Mojquake. Thank you, bro. Ah, velho, sai da frente. Rapaz, acho que o Mojquake vai ficar nessa, hein? Come on, Mojquake. Let's go, let's go. Não, não é possível isso, cara. O primeiro não... O bote veio de NHC mesmo, na veia. Jogou pra cima de mim. Pode mexer com os caras. Eu fui mexer com os caras. Os caras tão detonados agora. Jogando os carros tudo pra cima de eu. Caramba, o Staley tá a 2km já, velho. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Quero ver, vamos voltar mais ou menos para retornar lá antes do aeroporto, ali vai ser interessante Ali é retorna mesmo Ali é retorna Ali é retorna mesmo Pegou uma corada no fogo Pegou uma corada no fogo Sim, não Agora não, é você que está por ultimo aí, Jack Não, não, é o Mojitwake! Eu e ele, né cara? Fiz a mole aqui e já era. Na frente está eu e o Styler. Coloca atrás está eu e o Rupai. Nossa, eu acho que o DQ. Eu acho que... Eu tenho que ir ao Rupai. Eu acho que eu fui tomar um café ali na casa dele. Um dia ele entrou ali na casa. Entrou certinho, cara. E aqui também, um ainda foi aqui, ó. Styler. Rodou ali e eu já passei. Vamo lá! Meu Deus, cara. Não, não vai bater agora, meu filho. Bateu. Bateu e eu peguei agora. Opa! Passa o Mojitwake. Cara, foi só passar os caras e eu comecei a bater. Tava vindo o Mojitwake numa pegada legal ali, não batendo em nada. E fica por baixo. Ai, nega, foi de noite. O cara virou bem em cima de mim. O Rupai, tu e... E quem é que está lá atrás? O Chie? O Chie está aqui na minha frente. Quem é que está lá atrás? O Rupai não passou, porque eu desci no posse. Ah, é. Tá quase o papo. Ah, ele pegou de novo velho. O cara virou em cima de mim de novo. Um. Três. 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 Oh, o Costalha foi reto. Tá bonito demais esse cruze, cara. E é legal assim, né? Com essa adrenalina, né, cara? Tem que pegar a batalagem, né? É, na frente, né? Legal isso. Aqui, ó, o Missile Opat já deu 4 mil, tio. Já? Já. Parou. Caraca. Parou, cheiro. Menos é até mais de 5 mil pra mim, velho. Parou, então, falou, cheiro. Essa é a maldição dos NHC, pelo amor de Deus. Tava sonhando tão bem, velho. Cara, por que que a gente foi inventar isso? Agora, cara, vamos brincar. Eu fiz NHC. Foi bom demais isso, velho. Foi bem bolado. Muito bem bolado. Um atrás do outro, eu ia lá, vinha um e batia, o outro, vinha e batia com tudo. Pô, até que eu ganhe, vai meia falta. Chega uma hora que parece que os caras tão vivos mesmo, né? Que os caras querem porque querem que tu fique, né, velho? Não vai. Vai ficar pra trás. Eu fiquei na mesma vez já. Bom, então, estamos aguardando aqui a chegada de Propite. Tá chegando alguém também aí, né? Não sei se ele tá vindo pra cá. Saiu alguém, caiu alguém. Caiu alguém aí, né? O Steiler caiu, o Steiler. Caiu o Steiler. Não, o Steiler tá aqui. Não, o Steiler tá bem aqui, velho. Peraí. Pô, cadê ele? Então, caiu alguém aí. Não, sumiu. Acabou de sumir. Ótimo, o dinheiro tá aqui. Eita, o cachorrinho aí tão cantando, hein? Aqui que a parte fica interessante. É a aceleração, filho, hein? Ó, pedrada. Ó, o Zoom chegou ainda primeiro que eu. Aliás, quase no mesmo tempo, hein? Rapidinho, rapidinho. Chegou. Pegamos todo mundo. Segunda bateria. Aliás, terceira. Calma aí, calma aí. Calma aí que eu tô configurando a minha palaca de vídeo aqui. Um segundo. Já, beleza. Vamos procurar lá. Uma terça, uma tarde. Toma. 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 Cara, mas dá bug aqui nesse jogo aqui, cara. Tem versão diferente aí. Pela saco aí. Acaba dando bug na gente. Bora quicar ele, pô. É, começa a dar bug aí, os bots aí. Aí, travar jogo de alguém aí, hein? Cadê o Sentine vai travar jogo de alguém. Toma, que não seja o meu. Pronto, vamos sair daqui, vamos. Vamos, vai travar aí. Bora. Já? Já? Vou. Obrigado. Ele olhou tão bonitinho Oh, ele caiu Que pegada Quero ver agora no pulo Ah, meu irmão, tu tá brigando muito, cara Ai, tu tá com medo do pulo, né Ah, caralho Vocês também deveriam ter medo do pulo Caramba, velho Os dois ficaram no pulo, os dois Pô, tem que ver na minha volta anterior como é que eu passei aqui, velho Tuado Passar a retona e tomo marcha, hein, dai, ai, eu fuf Aí patina pra trás, né, você sabia que você não ia ficar rodinho, velho Ah, tá bom, valeu Que problema, bora, bora Essa retona foi gostável, hein Bem rápido, é bem rápido Todo mundo juntinho Quem tá atrás da culpa tem quem... É quem bate, né A culpa tem que desistir, né É, a culpa é de quem tá atrás Tu tô na frente, tu bate atrás de mim, a culpa é sua Eita Verdade, sendo assim, não tá bom Ah, ele tá com caminhão nessa hora Eu tô achando que o zoom tá falando sem bot no zoom Pô Olha só pra me preparar, velho Pô 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 Pót seems Oh caramba! Quem tá atrás? Quem tá atrás? O NGC fez o favor de aparecer bem na minha frente! Tô sendo muito perteado hoje! Batei no chão aqui, o carro caiu! Pula errado! Que pulo lindo na lua! Sabe o que é isso aqui, Jack? Foi aquele fato de você ter colocado as fotos lá no grupo, aí eu comentei! Só por causa disso que eu tô sendo perteado hoje! O NGC é tão forte, velho! O NGC é tão curioso comigo! Cara, que tomada, cara! Na lua aqui, esse chaze aqui, velho! Deu e o Minimal, cara! Isso aqui vai ficar épico! Eu vou pegar esse trecho aqui e vou editar! Vou baixar esse vídeo do YouTube só pra fazer isso! Cara, que chaze, velho! Olha só, velho! Na lua aqui! Deixa eu ter uma ideia desse chaze aqui, ó! Caraca, velho! Toca, velho! Toca, toca, toca! Eu tô tentando acelerar aqui, mas safoga! É que tá na minha cola aqui, ó! Isso aqui é pra assistir e ficar babando, velho! Ah! Não deu! Quase! Quase, velho! Bate de costela ali na porra do poste! Ah, Lambo não aguentou, velho! Caraca, os caras já tão... Os caras tão correndo também, hein! Tão pra caralho! Tão pra caralho! É, então! Tô conseguindo manter apesar do GNH-C aqui! Um monte de que era no... O que é! Tão pra caralho! Não deu 4km agora ali no pontier! Acabou de dar 4km, se não... Falta pouca coisa! Ah, ainda não! Deu, deu, deu! 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 3 pontos ou 4 pontos já com o mínimo? 3 pontos. 3 pontos, né? 3 pontos. 3 pontos. O QT é oponer. cara. Cara, olha essa rua, velho! Eita?! Meu Deus do Céu... Alina demais! Foi muito importante você poderá poder usá-lo se移 цел e perdesse. Eita! 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 Vamos ficar todos aqui assim, né? Olhando pra essa lua linda aí, cara. Eu sei que tá só pra mim, né, mas na foto vocês vão contemplar também. Tem que ficar escorregando no carro, né, cara? Não, o meu fica de boa. Não fica escorregando, não. Acho que é porque eu tô pausado também, né? Agora! Aí, consegui deixar ele aqui. Eita! Que bizarro! Agora que eu vi a foto lá do... Não! Viu lá? Estranha, né? Que bizarro! Que bizarro! Que bizarro! Que bizarro! Que bizarro! Nossa! Agora que eu vi aqui no... TDU World! Eles acabaram de lançar! Depois eu vou... Enfalar o TDU 2 só pra... Dar uma olhada! Só pra ver como é que tá, né? Uhum... Também. Só esperar acabar a live aqui pra mim. Já fica na cara que nós jogamos juntos, já. Pode crer, né? Eu tenho um game aqui, cara. Eu tenho um game aqui, na verdade. Eu tenho esse game aqui. Então, tem que estar lá, pô! Pra nós testar, só pra ver como é que tá, né? Vai dar uma chance só porque o jogo era uma bosta. Tá uma chance. É, não puxa nada pra fazer uma live, né? Tomara que não deixe de ser tão bosta quanto era, mas, pô! É, o que eu ouvi é falar que os caras tão querendo fazer um monte de coisa pro game. Colocar uns carros... Colocar uma fisicazinha melhorzinha e tal. Vamos ver. Pô, eles lançaram agora. Vamos ver como é que vai ficar, porque ainda tem um cassinho. Pra 1.0.0, né, velho? Vai. 0.0.0, 0.0.0. E, bora, galera, bora! Estralar, 4km, mais uma! Bora. Mais uma, mais duas... Olha só, cara! A Ferrari está aí, ó! Ó! Eu nunca tinha visto uma Ferrari tão... Fxxk! Fxxkkkk! Caraca, mano! Caraca! Vamos ver aqui na Ferrari... Deixa eu ver aqui na Ferrari como é que tá. Veja, veja, veja... A Ferrari, hein, cara! Essa Ferrari aqui é... Tá... linda! É, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos ficar fazendo foto aqui, cara, só para não perder, deixa eu fazer essa foto aqui na Ferrari, só para não perder a viagem dela, falei, não tirei foto, me arrependi, deixa eu fazer essa foto aqui logo, uou, nice, tu acredita cara, que eu nunca reparei a roda dessa Ferrari mesmo, tu acreditas, eu achava tosca a roda, agora eu estou vendo aqui a roda dessa Ferrari, ela tem uns bagulhinhos aqui assim, ó, ó, eu estou vendo até um tal de um K, não sei se vocês veem na versão de vocês, mas eu estou vendo um K lá no meio do centro da roda, velho, é o Kzinho da FXXK, está lá no centro da roda, ó, aqui ó, deixa eu ver, essa aí eu quero ver, tem que entrar no modo câmera, velho, eu estou te falando, cara, eu estou impactado com a, olha aí ó, ver se eu acho, tá na live agora, estou vendo aqui, caraca, eu não consigo ver, meu, tá dando pra ver sim, ah, eu sou cego, olha aqui ó, Ferrari, olha a roda, escrito bem aqui ó, Ferrari FXXK, na roda, velho, essas coisas eu não conseguia ver, cara, velho, aí é brincadeira, massa, nossa, o Jack está, não, eu sei que tem, eu sei que tem, nas outras versões tem, tem de boa, só que o negócio é tu enxergar, entendeu, como a coria tu veio, o que é tu enxergar, entendeu, o teu tá, sua resolução tá ótima, peraí porquim, deixa eu, no bem na guia já, boa, ah, tem Pirelli, não tem Ferrari, é isso que quer dizer? Oh, ele tá falando ali que tem Pirelli na roda dele, mas não tem escrito Ferrari, Ferrari, é isso, Styler? Agora me deu medo, hein, agora deu medo no Jack, porque ele tá falando, sim, tá escrito Pirelli FXXK na roda, ah, tá, 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 mas tu consegue enxergar na tua versão aí, escrito Pirelli, Ferrari, FXXK, a Ferrari tá de lado assim, ó, tá de lado assim, ó, entendeu, tá lateral, É isso que, entendeu, é isso que às vezes a gente vê, mas a gente não enxerga, entendeu, só que na versão Ultra HDV, né, Cortei, beleza, beleza, mano, bora lá, E eu vou fazer uma corrida nessa Ferrari aqui, velho, Linda, Essa Ferrari é sensacional, Agora, entendeu, agora o Stagg se ligou ali, Cara, essa, 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 essa Maqueline também não fica atrás, hein, tá top, hein, tá, vamo lá, vamo correr, vamo correr, vamo correr, vamo correr, galera, vamo correr, gadeu, né, Não fica aqui só, né, Mais uma, mais uma, Tchau, 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 tchau O que você achou isso? Se você não entrar na hora certa, você bate nas árvores, não esqueçam que é na contramão a rota. Eu estou com uma musiquinha aqui, sabe aquele filminho Cars? Sabe aquela parte que eles estão viajando e ficam acostumados com uma musiquinha meio rock? Não sei como é que é a música agora, mas é da hora. Depois eu passo para vocês lá no grupo com essa música aqui. Eu vou atacar de carro, beleza? Fala lá, Botch. 4, Botch. O Botch já está a 4km para mim. Eu até passo agora. Acho que não passou por nenhum. Eu caí sem querer lá para baixo. Agora vai. O ponto certo para passar é aqui. Olha que nem essa cúpula ali. O caminhão dispara no meio da pista do nada. LHC velho. O cara está colocando o caminhão atravessado. É LHC, que nem aconteceu comigo. Por isso que eu fiquei mal para trás. De repente do nada tinha uns caminhões batendo, uns surgindo na frente. O cara está colocando o caminhão atravessado. E esse Mojo Wake? Qual carro mesmo? Está aparecendo o carro dele para vocês? Esquerda, esquerda. Não, não. Padrão. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Será que eu virei? Calma. Uou. Uau. Meu Deus do céu, velho. Já era para ter batido lá no Minimal. Passando na boca aí. Passa por cima. Passa por cima. Passa por cima. Ai, não deu ali. Agora eu estou para trás. Errou aí, meu pai. Errou. Já errei. O Minimal já está com 4 pontos já, cara. Estou mais um em cima do ponte aí. Está quase um ponte aí mesmo, pai. Só nesse ponte aí deu-lhe. Está aí, ponte aí. Ah, esse que não é ponte aí, né? Esse aqui é o Lycan. Outro esporte Lycan. Vocês lançaram outra, já? O quê? Já estamos em outra, já vai acabar até. O rapaz já está ali, 2 pontos hoje. É rápido, é dinâmico, meu filho. Se bem que aqui, como eu estou, daqui a pouco eu vou chegar no 6. Estou conseguindo desviar dos NHC aqui. Eu vou fazer um trabalho desse aí também aqui. O ponte aqui, para mim, já está com 5.700. Você está indo agora, né? É. Eu estou comprando com o negócio do Rompite. O Rompite está a 2.000, tá ligado? Muito fácil. Uau! Uau! Quer que bater em mim no céu, velho. O Lorde está fora, o Lorde está fora, o Lorde está fora. Dessa rodada agora. Ele chegou de sair e voltou. O Rompite está 1.700. Talvez ele leve o Lycan agora. Vamos lá. Vai levar a castanha para casa. Bora ver. É... Contra mão de novo? Contra mão. A piorar. O rapaz falou meio sem sal. Falou meio sem sal assim, né? É contra mão. É contra mão. É contra mão. Pegaram errado. Pegaram errado. Pegaram errado os dois ali. Pegaram errado. Pegaram errado os dois ali. Não é nem para eu ter avisado. Os dois estavam a 3.400 para mim. Pegaram errado. Ah, já baixou de 2.000 de novo, olha. Está 3.000 ainda. Baixando. Isso daqui vai ficar mais comprido. Só que eu continuo a ver. Estou aqui, né? Que eu estava bem pertinho dele, né? Não mudou muita coisa. Aí está. Ah, é só a carinha. Os dois foram pelo lado errado. Quem? Quem? O Tyler e o... E o... E o... E o... E o... E o... Opa. Já deu 4. 3.6. Já deu? Não, 3.6. Espera aí, Ropaito. Deixa eu alcançar o Jack aqui, né? Ah, você perdeu. Quando eu bater, apita aí. Ah, já deu. 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 5 vilões? Já, Ropaito? Caramba. Caraca, deu. 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 Ah, não quero. Não estou na contra mão com o NHC ainda por cima, já. Ropaito. Ah, eu só perdi porque eu... Ele na... É, pegou errado. Deu. 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 kas e não. Aditado, velho. Deu. Deu. Yes. mais linda mais linda engraçado que os nh6 né eles falam que o tdu é horrível de noite eu não sei que horrível é esse eu acho que eles falam sobre o que eles sabem né porque olha só cara essa foto noturno aqui meu deus do céu cara de noite ficar tão bonito agora a imagem assim também meu deus só não ganhei porque perdi foi boa olha o curo tá no test drive on name o que é que faz para entrar é como como que eu entro como é que é a entrei ótimo do solarcrawl que você fala? ou do tdu2? ah não, solarcrawl, eu entrei aqui no grupo do test drive tá nesse tdu hoje também se eu tenho que procurar eu cheguei quem? eu estou ropaico, aos tranques e barrancos e muitos nh6, mas eu estou aqui então vamos começar mais um páreo cara, prepara aí que depois dessa foto aqui os nh6 agora vão virar aí tô te falando, o negócio tá feio, velho cadê o man, irmão? tá faltando alguém? tá faltando alguém? não, tá todo mundo aqui então vou então mais um pontinho pra mim né, eu estou com quatro pontos a gente vai colar no pontinho aí meu deus ó o desenho nh6 da nh3 nh6 ferozes tá faltando alguém, eu estou com quatro pontos eita nóis, ah, não queria ver tá foi de lado, tá faltou do lado tá faltou do lado tá faltando alguém, tá faltando alguém tá faltando alguém, tá faltando alguém é nh6 galera tá faltando alguém, tá faltando alguém ai meu deus, ai, vai cober nativa hater car ó uuuuuh ó ai Eu acho que tem um ciclo aí que vai bater rapidinho, eu acho que eu acho, hein? Ah, não, os caracos não podem ver, hein? Olha a malandragem, olha a malandragem aí, meu animal, hahaha Ei, olha o Hopaito pegou o caminho errado. Ele não fez nada. Hopaito e Styler no caminho errado. Eita. Ah, é, já pegaram já quatro há muito tempo. Caminho errado. Pegue a primeira direita e venham logo pegar o quarto de vocês. Pelo menos o Styler estava atrás agora, né? Acho que eu vi aqui, né? O Hopaito na frente passou o Styler atrás. Pegaram o caminho errado. E aí, ferrou. Primeira direita, eu acho que pode pegar aí. Aliás, a primeira esquerda, né? A primeira esquerda, né? A primeira esquerda, né? A primeira esquerda, né? A gente vai se encontrar lá na frente. Aí, ó. Já deu. Nem adianta voltarem, porque senão vai ficar dez quilômetros. Pega logo ali, já encontra a gente. E cinco pontinhos pro Jack. Sinto muito, galera. Mas é cinco pontos pro Jack. Já colei no potier. Já colei no potier. Já colei no potier. Cadê o potier? Cadê o potier? O potier tá aqui, né? E a frente aqui. Caraca, o Styler agora tá com uma ferrarizona aqui também, né? Linda. Vamos pegar mais uma bateria então. Mais uma. Cinco pontinhos. Partiu. Bora. Esquerda, galera. Esquerda, hein? Esquerda, hein? Não. Contra a mão de novo. Ô, Jack. Foi. Acho que o melee mal caiu. Caiu o melee mal. Ah, deu uma saidinha, galera. Ah, NGC. Uh, cadam a mão. Ha! O NGC me jogou pra fora, mas a árvore me jogou pra dentro. Tô fazendo um negócio, cara. Ai! Tá montado aqui, tá? Essa ferraria é violenta, hein? Carregaçou. Isso. Ah, não falei nada, não falei nada. Olha a carteira, gente. Chega passando. Olha. Chegamos no molde. Olha. Celeradinha aqui, boa. Aaaaaaah! Ae! Que grafito! Caramba, velho. Caramba, velho. Cara, tava muito arriscado aquilo ali, velho. Todo mundo ali naquele retorno ali. Ah, eu já imaginei aquela curvinha ali que eu tô acostumado com ela, tá ligado? Foi rapidinho, velho. Certinho. Ah, correu. Ah, não, velho. Não é que é só isso. Que isso. Dá uma música pro pai aqui agora, hein? Ah, tem que correr. Vamos pegar a ponta errada aí, hein? É a esquerda lá na frente, antes de... Ah, tem que terminar. Ah, tem que bater. Tem que terminar a pingher pra bater alguém aqui. Bateu alguém aqui na sinaleira. Oh! Pode coer que também bateu. Aqui, né? Aqui, pega a esquerda, olha. Eu já peguei o certo não? Eu peguei e já... Pegou, pegou certo. É que tem uma outra entrada aqui, que dá pra pegar. Ah. Se não pegou certo, dá ela. Ah, peguei certinho sim. Pegou a contra mão aqui. Contra mão? Aham. Não, mano. Rapidinho. Já sai. Ok. Ih, já tomando que pegou errado. Oh, caramba. Outra negação de Mario. Putei mão, putei mão, putei mão, putei. Se eu ganhar essa aqui, eu passo por ti aí. Ah, e por ti no meio do mar. Não importa. Vai lá na praia. Vai tomar um banho de praia. Não posso nem brincar, mano, que eu dei no coqueiro agora aqui. Putz, o style ainda me deu. Será que é outro ataque de novo? Quase. Quase que tá aqui, hein? Putz! Sobrou pra que tá matado em mim. Não sei quem foi. Foi eu. Caraca, alguém me bateu, peguei a velocidade de quem tava atrás. Essa foi boa, velho. Nunca vi isso acontecer. Que pena, no NHT te joguei pra frente. Foi, eu nunca vi isso, cara. Primeira vez. Que pena, cara. Que pena, cara. Meu Deus do céu, que triste, cara. Viu aí, Pottie? Sim. Que lindo, né, cara? Não, tipo, e o pior é que isso aqui, né, a parte que eu estou aqui nessa olhadeira, que eu estava bem puro, que a parte trazendo, que ela saiu do chão aí, né, e tem que controlar o cara, e tem que falar aqui Rapaz, essa daqui está escutada, hein Eu estou com o chico, eu não estou com o chico agora, porque eu estou com essa puta, porque eu estou com a luz ali, eu vou dançar Caraca, o chico está na minha cola, velho, vai para lá, jacaré Cara, eu pulo o cara, pulei o cara, pulei o cara, pulei, vai na minha aba, ah vai, passou Não lembra a castanha dele agora, quer ver, caraca, não lembro não, velho Como é que está aí, 1.4 Tá, essa daqui está disputada, hein E é uma disputa geral, né, cara, é disputa aí atrás, né, para ninguém ficar atrás, é disputa aqui na frente, velho, quem leva o ponto, então fica bem legal assim, né Que ridingá-la onda, valeu,活a amor, boa, vamos lá, săm Jayорот Amazão,rapa, ia, man, vamo, patina, velho, patina Os caras estão chegando, vai, vai Estou quase Vou passar o Jack agora Opa, caiu alguém aí, lógico O Lloyd pegou Estamos agora Ele está de pone que segue Eita Ele some Top, top, isso que é o Chase Agora aqui, olha, ele roubou Faltou uma lua Massa, né? Massa Ih, saí da pista O Che Aham Vamos pegar Vamos pegar Vamos lá Pega no terra Pega no terra Pra passeio Essa curva é perigosa Outra mão de novo? Não, aqui é normal Cara, que cheio, velho Essa é a gente E aí está nóis Eu não a passo aqui É Oh Nice Olha O Jack Eu tô bem Caraca Essa foi linda Essa foi linda Essa aqui tá da hora, tá muito escutada! Bem que tu falou, né? Aqui é contra a mão agora! Ah, isso aqui! Sai de membro aqui porque o Diego pegou o atalho aqui? Não, foi isso! Uuuuh! Vai lá tomar nada! Ah, NHC! Campeão da mãe! O cara virou em cima de mim, pô! Ainda bem que me entreveniu de sair da pista! Agora eu passo quatro! O que é que tá? O que é que tá atrás? Tá aí! Eu acho que agora dá, hein? Tá aí, tá! Essa aqui é a retão aqui! Não ia negar se ia atrapalhar meu plano! Pera que essa daqui é uma pista dupla só, né, velho! O Diego já tá no 1.200 pra mim! Nossa! E... cara, consegui partir que eu baixo pra 2, pari e bati no espaço! Ah, o Jack vai ganhar já! Tá mais de 2 pra mim! Quer ver, tem champa ainda! E bateu! O que a gente vai conseguir atrapalhar? O Knock! O N-H-C, né? O grano desgolpeu! Filha da mãe! O N-H-C de graneira! 2.8! Ah, mas tem um retão bom aqui atrás Atrapalha o fismo com o bicho 3.7 Caraca, eu tô dentro do estado de bar Então tu vai checar agora Pera aí, deixa eu ver Agora Agora eu saio daquele aqui Caraca, velho Cadê? Eu não tô nem vendo nada Acho que eu vi Não foi? Tô correndo aqui Caraca, dois pontos É porque faz uma curva aqui, né cara? Então Mas eu acho que já deu assim Na extensão de quilômetros Mas como eu tô fazendo curva Aí não bate, né? Uhum Só que minha entrada é por aí mesmo É distância, né? É distância Pegando um pote aí Caiu alguém aí Eu tô aqui Aqui também Ah, agora bate, velho, não é possível Bate aí, eu aqui no porra do NHC, filha da mãe Desgraçado dobrou na hora que não era pra dobrar Falando, cara Essa jaiva aí é aquilo Tudo passado pra gente Ai, passei Ah, não, vai naqueles coisas Ah, eles estão correndo pra cara Ah, eles estão correndo pra cara Ah, vai naqueles Bate esse espalho É perto de um poteiro Não, não vai naqueles Você está correndo pra cara Não vai naqueles Não vai naqueles Mas pode ser um poteiro De um poteiro E o MCB4 acabou de entrar. Ele está dentro aí. Ela está dentro aí, mano. Bateu, 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 bateu! Bateu! Bateu? Ah não cara, bateu! Bateu, mas eu vou... Ai! Não bateu os 4 ainda... 3.2. Ah não, mas eu morro que tá fora. Ah, pra mim acho que eu to em últimos. Isso dá 2.500 de mim. Preciso correr mais! 2.900 de mim, tô vendo aqui. Não, mas... Não, mas eu vou passar em meio choquinha. Ó, então eu vou sair. Foi assim por aí... E aí... Eu tão assim por aí... Eu posso, cara, ser, né? Uhum. Que pague. Cara, isso está muito bom. Resisto. O Andres aqui, velho. Está muito demais. 2.6, tá ligado? Parece que não passa disso, velho. Lá na frente vai ter uma certa boa para poder fazer. É, muita curva aqui, né, cara. É porque também é difícil, né, cara. Não é assim também, não. Ah, vou meter 4km no JFR, né. Não é assim, não, velho. E olha que eu estou correndo pra caramba, velho. Estou batendo também pra caramba agora, velho. É, não vou te ver aí, já. Já volto. Podem passar, se quiserem. Podem passar, podem continuar aí. Podem passar, podem passar, podem passar. Podem passar, podem passar, podem passar, podem passar, podem passar. Começou tudo de novo, praticamente. O pai está aqui, aos centímetros, começou tudo de novo. Passei um fim no caminho. A gente está aí, né? A gente está aí, né? Ok, agora. Várias. O que é que você vai fazer com os pênaltis? O que é? O que é que você vai fazer com os pênaltis? Ele já é o que? O que é que você vai fazer com os pênaltis? Ah, tá valendo, tá valendo. Uh, que ligado no maluco. Beba do cara. Tá valendo, ele é o TFR, né? Tá pra passar. Peguei o atabizinho ali. E agora, hein? Vamos correr. Uh, NHC. Ah não, velho, que isso. Olha só essa porra. Não acredito nisso. Cara, eu derrapei agora um quilômetro, eu acho. Depois camis no mato. Que não batim abre nenhuma. Pode isso. Foi? Derrapando. Pfff... Que... É... ai que porcaria, eu coloquei o botão ruim sem querer cadê a pressão? soltou? caraca, eu estarei aqui eu estarei aqui eu estarei aqui só vou dizer uma coisa para você, cheio de nhc dobrando para o lado hã? muito nhc dobrando assim, do lado surpresa né nossa quase que eu baquei uh, quase que eu baquei olha o botch aqui ah não, botch o cara deixou um lixão para mim ali e pior que ficou fantástico quando eu passei que ele apareceu acho que foi o botch que o botch bateu bora bora cara a gente passou por aqui agora ina cara a gente já deu uma volta de novo é muito rápido uuuh, olha o botch lá embaixo uau Caraca, eu vi o Potche lá em baixo Saiu que estava bem na frente Caraca, o Spyder está concentrado Caraca, o JTFR Raiz 1.6 Pegando ali mais 7 Caramba Está quase batendo um pontinho para ele 2600 2700 Ah, feia da mãe 3.000 Ah, Potche Tem que pegar a batalha do esporte Ha 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 Tem que pegar o nível radical, Potche Se não é sal na mão Ha 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 Oh, o Stanley deu uma aliviada ali no pé Baixou para 900 Oitocentos, setecentos, seiscentos, vinhentos. Porra, bateu duas vezes mal. E o urso, hein, velho. Que adrenalina. Mission Half-Bite 2.4, mais novecentos, três ponto três. Desse jeito vai entregar um pontinho ali e vai ficar quatro quilômetros. Quatro quilômetros, bateu. Bateu. Style! É moleque, olha aí. Bendito AMH5 ajudou. AMH6 velado do magalho. UUUUUUUUUUUUUU. Agora pode esperar, pode aliviar o pé, descansa. Peralina, descansa, relaxa. É bem legal assim, né, cara. O cara dá uma relaxada depois, né? Né, então? Vou mijar depois dessa, conta aqui, velho. Verdade, cara. Ah, velho, foi louco, foi louco. Foi top, foi top. Vai mais uma ou vamos depois uma boa? Vai mais uma, não mais uma. Eu acho que isso vai virar moda, cara. A galera tá... Eu pelo menos... Tô sentindo que a galera tá curtindo aí pra caramba. Essa modalidade. É bom que a gente dá uma chinelada boa. A gente aprende também a se especializar, né? Porque correr muito em cruz só de boa o cara verde não se desperta pra se especializar o negócio é QR, né? E o negócio fica... Ó, a Lua já foi embora ali, ó. A Lua já era. Lua desceu, foi embora. Ficou bonito agora, hein? Vamos ver o Style aí. Ficou? Ficou fazer o Big Time dele. Style que tá de moto? Não, não, Style tá de Ferrari, pô. Ferrari... Gembala, parece, né? Acho que é a Gembala aqui, tá? Então, tá de volta. Quem é que tá de moto aí? É o... É o... É o Argentino. DR-34. Ficou aí. Bienvenido. Bienvenido, Argentina. Vamos? Pode. Vamos? Vamos. Quem ficar quatro quilômetros já sabe, né? A regra é clara. Vamos. 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 BEM ESTEVES Eu vou lançar as colegas Eu vou fazer uma torcida O que eu acho que vou fazer? Eu vou pegar uma torcida Nem eu posso tirar uma torcida A torcida Eu vou pegar uma torcida Eu sou a torcida Opa! Ele vai tomar um café O que eu quero é? Só que de novo né, da outra vez ele também foi tomar um café aí. Ele gostou do cafezinho ali. Agora ele foi de novo. Nada de quando chegar em casa tomar um café. Cara, essa zoeira cara. Cara, já estou a 1.4 km, velho. Aqui é retão né, por isso. Bateu aqui no retão, já era hein. Bateu no retão aqui no NHC. Pode ficar de 4, melhor. Pode esperar o 4 km. Opa, Raymond Dox. Mais um Uruguai aí, olha. Raymond Dox para um Uruguai. Fala pra você, teoricamente só o R34 que não está de 4. É onde que está de 2 aí? É verdade, agora que eu entendo. Opa, não vai escrever, velho. Hello Raymond Dox. Qualcomm DJ é pra... 2 aí. Ah, qual é? Que porra. Olha, não esqueçam que é direita, direita, tá? A gente vê um problema aqui. Cara, esse carro muitas vezes derrapa muito, cara. Nem esqueceu que eu saí no limite da pista. É bom, mas derrapa muito. Não sei o que fez dele, velho. erste inmanalmente. ное clima de novo. Nicom Zero, você pega aí. Caramba, já estamos a 7 hora e quase, um tempo todo. Caramba. Casa Cheia没有. Terminando essa corrida aqui, eu vou pegar uma McLaren Agora sim, agora faz 4 Quem der mole aqui já era, hein? Tem um que já está 2.5 em Nord Potier Quem está em ultimo aí, o Potier é? Que é o Potier Então agora ele leva a castanha dele Porque agora é retalho Ó Vai levar a castanha dele, bonita Falei o R4 Mateiro aqui 2.6, 2.9 Oh, o Potier está resistindo, vai ali chutar 3 km Se bater é salvo Vou deixar o cara nervoso Se bater no NKC já era Ah, bate no Potier Bate no Potier Bate no Potier Não bateu Esse pulo aqui Esse pulo aqui é infernal É Meu manual falou velho Tem que tirar o pé, sem como É É, dá pra passar assim que nem eu passei Mas é... É acertar 1 em 10 É melhor tirar o pé mesmo Que é maluco Mas tá bom, tá bom, tá valendo É Caralho Ah não, vai bater de novo Olha aí, não quero salvo Passou mal de que boi É que agora passou mal Passei, passei, passei Dei mole pra caramba, cara Eu tava já ali a... Praticamente... 3km Caiu ali ó Só pra... 900m O peitiço virou contra o peiticeiro O peitiço virou contra o peiticeiro Passei Vem, vem cá de novo Passei Não, não, não Não, não Não, não Desculpe Desculpe Eu não tô com medo Passei Passei Uma puta Pô Eu tô baixando aqui o TD e o 2 Mas tá de vou... Tá lá, eu tô com o CD dele Ah O Mhcd da mãe Quem tá atrás aí, o poder? Achei o torrent O torrent Obrigado Você tem o... O... O 2 É Não Não? Não Precisa? Precisa Precisa Quero falar que só vai que o CD Quem tiver o original É O que é que você tá com mais uma Que? Do poder ou dois? Tem dois? Parece que é um mais para o menos depois Sim Com certeza Sério? Não da pra... Doçado? Não Os caras... Eu ouvi que os caras tinham perguntado Ó, quem não tem o original para conseguir fazer E os caras responderam Não, não tem Então É Mil reais! Relíquia! É, é mil reais uma daqui de hoje! Vou colocar na internet! Mil pau! Eu tenho duas! Deixa eu vir aqui! Eu vou cobrar uns três mil, porque eu tenho CD, capinha, caminhãozinho e tudo! Mas sabia que vale, cara? Vale, velho! Quem gosta, paga! Quem gosta, paga, velho! Pode crer! 200 reais! CDK! 200? Caraca! 200 pontos! Eu tô rico, velho! 160! 200 e mil! Caraca! Toque aí! Caraca, velho! Todo risco, velho! Speed! 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 180 reais! 180 euros! 180 euros? Ah, não, não, não! É 23 reais! Ah, bom! Caramba! Tipo assim eu tô milionário já! Aguarda mais um pouco que vai ficar caro, papai! Vai ficar caro! Vai ficar caro sim, está aí! Ah, esse daqui eu não vou vender! Não vou vender, não! Mas eu vou falar pra você, velho! Tenta buscar aí! Vai um... Por curiosidade! CD com... Com... Cap e tudo! 10, 10... 1... 2... Pra PC, tal! E passou o Moschquake, tá aí o Moschquake agora, cara! Não pare aqui pra ver quem foi o 24! Ah! 169 reais! 170! Tem um de 200! Ah, eu não tenho! Deve levar nem mais, né? Né? 180! 90! 90! É novo ou é usado? Ai, caramba! É usado! É usado! Tá usado aqui! Parece como um tado! Tipo, nem tem, ó! Não tem! Tem só aquela... Tem a... Negócio, né? A capa pra você ver o que tem o jogo, mas tem que encomendar! 3km! Agora bate! Bate 4 agora! O MS pontinho vai ficar com 6, hein! O Goten tá aqui pra fazer isso também! Opa! Vai bater! Vai bater! Vai bater! Vai bater! Meu Deus! Bateu! Bateu! 4km! Aproveitar agora e pegar... McLine! Meu Deus do céu! Esse carro vai muito pra fora da pista! Pegar aqui! Ô Jack, eu vou... Será que eu tô descansado mesmo? Valeu, mano! Valeu, valeu! Foi top, hein! Hoje foi top, cara! Sim! Hoje foi massa! Principalmente a penúltima, cara! A penúltima, cara! A penúltima, cara! Batalhas fenomenais aqui! Bom... Qual mais que está des colorido? Ahamus! Está levando a ditada... caline! Olá! Boa noite! Boa noite! Boa noite aí! Qual está você? Boa noite! Obrigada! Tá chegando de Power! Tudo bem, tá chegando de Power! Ai quem tá chegando de Power! Tá chegando desse Mningu! Tô chegando nessa Salonata! Só os PRO Checado, caravão PROPRE Célula, cadê? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Need for Speed Underground, tá ligado? Dois É o Need for Speed World, né? Não, o Underground 2 mesmo O que é isso? 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 O Need for Speed tá me copiando O que é isso? 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 Olá, olá, olá Olá, olá Deve ter caído muita gente aí, né? Poxa, sai todo mundo Então, vamos fazer o seguinte Quem é que pode ir pra algum lugar aí Vai sozinho primeiro, tá? Vai o Hopaito, Hopaito Vai pra um lugar aí, Hopaito Beleza? Fica num lugar aí sozinho Eu já colo lá em você, tá? Aí depois vai a cambada Essa é a versão Test Drive Limited Remastered JFR Edition Let's cruise, guys Escolhe um lugar sozinho aí, tá? Não tem que ter ninguém Só você, meu filho Só você Só você no mapa Só você Mais ninguém Peguei Só me fala onde é que é que você tá Um pouquinho mais pra frente Num Um Um local mais ou menos perto de um Aeroporto Um pouquinho mais pra baixo da onde eles estão Tô bem sozinho, né? Tá Tá Já vi Já É bom, pelo menos, pra fazer umas coisas Coloquei lá no Um No chat lá no nome da música que eu tava ouvindo Do Carso De Carros Um 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 Estou aqui no canto do aeroporto um pouco longe Eu não te vi ainda Agora O style Será que eu estou ouvindo ai? Ah não É que o style eu conecto comigo Putz Eu tenho que ir para outro campo Espera ai Conectou com o style de novo É fica um pouco mais longe Porque se é muito perto, conecta com a própria pessoa Vai um pouquinho mais para longe Vai lá para a rota mesmo Vai ali Lá Naquele Bem aqui na Perto do lago ali já Entendeu? Tem um lago ali Que o oceano entra ali Entendeu? Porque ali é a rota ali Ali é a rota Vai para a rota mesmo Ali a gente está bifurcando ali Saindo daqui dessa Dessa nossa reta aqui Então onde a gente está Vai lá para frente perto do lago Tem uma bifurcação ali na rota Tem uma bifurcação ali na rota Tem uma bifurcação ali na rota Tem uma bifurcação aqui? É perto do lago ali No lago Não é aqui A gente está lá para a frente Na rota O rumo da rota Tem uma grossa azul né É a de baixo Aqui a rota Sim Aí tu acertou velho Aí mesmo Beleza E olha tá lindo velho Tá lindo esse amanhecer cara Esse amanhecer tá incrível Estava de noite não tá? Vocês viram a lua e tal né? Agora tá amanhecendo tá? Olha esse amanhecer velho Olha esse amanhecer cara Não tem noção velho Aproveita que vai conectar aqui Olha a live aí Caraca Tá lindo homem Olha esse amanhecer É uma cara assim mesmo De friozinho né Parece que eu tô sentindo até o frio cara Tá calor aqui hoje Eu tô sentindo friozinho Assim aquele 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 amanhecer friozinho Sabe? Meu cara tá show velho Muito show Nublado né Tá um pouco nublado ali Dá para ver que os postos estão Nublado Tá? Você vê ali a nublagem Tem aqui Perfeita Aquele Cora de manhã mesmo Manhã nublada Friozinho rolando Tá aqui chegando Repower É ele máximo 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 O que tá aqui já? O que tá aqui? tá chegando o Mojquake chegando aqui o piloto da Rússia Mojquake do Paquistão Li Power do Brasil o Paito os pilotos vão chegando a rota está ali na frente já está a direita vamos pegar aqui a direita já é a rota na verdade vamos pegar a esquerda a gente tem que pegar na contramão será que vem alguém pra cá vamos esperar cadê o Styler? pode vim Styler pode vim Styler pode vim Styler pode vim Uropaito aliás o Uropaito não quem é que estava no Poise com a gente? R24 come on na mão é o R também Manimal pode vim Manimal pode vim Manimal pode conectar aqui Manimal Felipe pode conectar Felipão alô? oi? pode vim Manimal já estamos aqui esperando ah o Styler está aqui já de Porsche de Porsche de Porsche lindo de Porsche dele oi? 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 incrível oi? 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 oi ! 娃! de Volkswagen Styler Porsche tá chegando ali oi oi! oi? oi feel hani i oi feel hold oi? i i eu şu이가 todos a doses eu Vamos lá. 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 Não, pode ir aí. Pode ir aí que eu tô perdido aqui. Como assim perdido? Tem que demorar pra caralho Vem aqui pra tirar uma foto, pô Tirar uma foto aqui e aproveitar que ta amanhecendo Ta uma manhã linda, maravilhosa Chegando é que veio essa fotinha legal aí Chega aí, meu animal E... Nós estamos aqui, pô Perto da... do lago aí, ó Aonde... perto da rota, tá? Perto do aeroporto Tem um lago aí legal aí Prontem no mapa que vai ver aí a... As bolinhas vermelhas tamo tudo aqui, cara Só um espelho no dia, galera Ta faltando o Magic Wake, né? O Magic Wake tá aqui já? Não Tá mal o Magic Wake Falta o Magic Wake, falta o Manimal Aí completa sete, né? E tinha mais um, não tinha aqui? Eu não sei se era o Raymond Dox, não era? Investigando o que pode ser uma tentativa Eita Tinha o Raymond Dox Tinha mais gente, né, cara? Os cara nem vai dar pra quem quer, velho Se chega logo aí, Manimal Senão tu não vai ficar de fora, velho Tem mais de oito aí Os cara descobriram que a gente tá aqui, já era O que foi, mano? O que foi, mano? O que foi, mano? Eu vou mandar um vídeo aí no Discord, mano? Oral Mata aí, mata aí Mas chega logo aqui, velho Cadê, 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 cadê Cadê o JFRzão? Aqui Tô chegando Liga Brasileira Um Elvis na Liga Brasileira, hein? Ah Eu acho que eu vou mandar lá Tá todo mundo aqui, mano Caminho 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 O que? Tu fica na frente Do 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 Ropaito, ok? Porque Ele não pega aqui o zoom todo Já tô no meu limite aqui, ó Tô chegando Eu 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 tô chegando Tá a PS1 Eu tô chegando O cara não tem, mini-trick. Tá chegando o Magic Week, welcome! Vai lá, Manimal, lá na frente, Manimal, lá na frente! O cara chega! Caraca, esse cara... Imagina a situação, o cara... Passa a bolsa aí, passa a bolsa! Como assim, velho? Você tá zoando com a fé, cara! O cara vem com um dedo, saltando todo mundo, como é que... Ai, esse cara não tem limite, velho! Isso, vai lá pra frente, garoto! Boa! O que ela fazendo ali é que tá bom? É que tá bom! Ok! Opa, que isso, que isso, que isso, que isso! Eita, eita! Aparelhou, 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 velho! Aparelhou tudo! Desculpa, velho! Eu soltei o freio de mão com uma ré acionada, o carro foi embora! Ajeita aí, gente, de power! Ajeita aí, gente, de power! Ajeita aí, gente, de power! Tá impressionado por causa do assalto, né? Tô em choque ainda, velho, na moral! Muito violência! Tá, perfeito agora! É? Ah, enfim, é ó, gente! Fica aí, tá agora? Já foi obtido aqui, quase. Ok, tá todo mundo meio tortinho, mas tá bom. Alguém aí não fez o exame do pezinho, mas tá bom, vamos lá. Olha essa foto, velho. Oh, Manimo, ajeita teu carro aí, pô. Tu é o primeiro, tá? Tudo torto. Ajeita esse teu carro. Pelo amor de Deus, ajeita esse carro aí. Ah, velho. Ajeita, velho. Os outros aqui tão tudo torto, mas tu é o primeiro, tem que ficar certinho. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Rap, rap, rap. Como é que eu vou ajeitar isso aqui? Certinho aí, na frente do menino aí. Ferrado. Fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Tá, beleza, fechou. Aí, agora sim, eu acho que tô já... Aí, ficou bom. Ficou bom agora, agora sim. Ficou bom agora. Fechado. Esse ángulo aqui tá melhor, disposto. Bem melhor. É, boa ideia também do Mogwake aí ó, ficando de um lado e do outro da rua também, é uma boa ideia. Vambora, são oito pessoas, dá pra fazer isso? Tem oito, tem. Não, tem missão sete. Ficar um no meio, três de um lado e três do outro, né? Aí o Steyler fica no meio com esse porchão dele aí. Ou eu fico no meio, melhor eu né? Essa é o... Tô o cabeça. Tô o cabeça. Tô o cabeça. Tô o braço. Não, não é isso não. É o melhor né, o Jack aqui no meio. Eu ia colocar o Steyler mais. SLS 150 mil. Que carro feio. Peraí, três. Três no meio. E três no meio. Vai lá. Fica três por um lado logo aí, pra que o pessoal entender, que o pessoal que não fez vai pro pézinho. Quem entende em português? Não, é assim ó. Tipo assim galera. Presta atenção. Presta atenção galera. Não, assim não. Assim já tá manjado já. É três, um atrás do outro. Entendeu? Ah tá. Assim já tá muito manjado né cara. Todo mundo faz foto assim. Coloca três, um atrás do outro. Tá. Vamo lá. Vai lá. Inline, inline galera. Um atrás do outro. Vai lá. Hopaito na frente aqui. Hopaito na frente. Hopaito. Fica aqui na minha direita aqui ó. Na minha direita. Na frente tá. Direita na frente. Isso, Steyler. Vai, Steyler. Vai, Steyler. Pode ser o Steyler também. Sei lá. Isso. Isso. Hopaito na frente. Não, mas na frente do Steyler tá. Na linha do Steyler aí ó. Tá. Na linha do Steyler. Ok. Galera. Isso. Isso. Aí, Hopaito. Deixa um ficar no meio. Hopaito. Do meu lado, Hopaito. Aliás. Steyler. Do meu lado, Steyler. Do meu lado. Isso. Moj Quake. Deixa eu, deixa eu arrumar galera. Atrás do Steyler. Isso. Agora. Manimal. Cadê o Manimal? Oi. Tô aqui. Na minha frente aqui, Manimal. Vem na minha frente. Na minha frente aqui. Na minha esquerda. Na frente. Do lado do Hopaito. Isso. Isso, brother. Aí. Peraí, deixa essa Ferrari ficar na frente. Porque aqui esse... Teu mod é meio doido. Que a sombra dele é escrota. A sombra dele. Fica aqui no meio. Aqui do meu lado. Fica do meu lado. Fica do meu lado. Tá? Aí, 34. O cara é uma bosta. Parece uma manga. Vai. Isso, isso. Ah, mano. Isso. Fica aí. Fica no meio. Aqui do lado. Aqui do meu. Ó. Isso. Não, 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 não. R34. Ele não fez exame do pé. Ele não fez exame do pé. Ele não fez exame do pé. R34. Em... Em... Front. Ali. Isso, garota. Agora sim. Todo mundo arrumadinho. Só falta o Lee se arrumar ali. Align. 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 Só falta o Lee dar uma alinhada aí que tá... Tá meio doido aí o carro dele. Isso, garoto. Ae, mano. Agora, cara. Aí o... O... Manimal também que alinhou de acordo com o erro dele. Mas agora vai ficar certinho. Dá uma porrada nesse bot pra ele nem chegar perto da gente. Tem dois botes. Dá uma porrada aí pra trás. Vai, vai. Esse bot vagabundo aí. Tá marrer aí. Bah. Isso, garoto. Tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. Isso. Para esses dois botes aí, doido aí. Na moral. Isso. Tem dois botes ali atrás. Agora sim. Agora vamos pra foto, cara. Vai ficar top essa foto, hein. Ae, garoto. Pô, que foto, velho. Demorou, mas... Vai valer a pena. Não, só falta essa. O cara caiu ali, velho. Quem foi que caiu? Eu não acredito. Não sei. Eu não acredito. Caiu alguém ali. Caiu, velho. Na hora que ia fazer a foto. Não, velho. É baixa graça, velho. Baixa graça, velho. Mas tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Sabe o que a gente pode fazer agora? Sabe o que a gente pode fazer agora? Pega e... Eu fico atrás do Style, né? O Jack fica mais na frente, do lado da gente. E o manual fica atrás de você. Não, eu fico atrás do Style ali, ó. De boa. De boa aqui, ó. Bem aqui, ó. Pega e aqui, ó. Pega e eu fico aqui no Discord. Mosh Quake. É verdade, é verdade? Pega e eu fico ali. Em vez de olhar para o Discord. É verdade. Mosh Quake. Ah, agora sim. Pô, assim agora tá parecendo corrida de verdade, velho. Tá da hora, hein? Massa, né? É, esse negócio de só ficar o tempo todo, né? Todo mundo alinhado. Essa copa já tá manjada, né, mano? Eita. Oh, massa. Top das Galáxias. Demorou, mas... Valeu a pena. Pô, é, eu... Eu falei por mínimo. Tira essa porra esse teu mod escroto daí, que não tem nem sombra esse mod. Ah, mas esse mod é ruim demais, cara. Quem foi que fez esse mod, né, cara? Tá certo que a gente tem que dar os parabéns pro cara que fez, deixou aí pra gente, mas... Pô, olha essa sombra do cara, velho. Ele estragou. Tá muito feio, né? A mesma coisa também é essa Ferrari aqui também, mas... Pelo menos ela tá com uma sombra legalzinha, não tá tão bagunçada. Pelo menos é uma Ferrari, né? Mas é uma Ferrari também. É isso que quer dizer? Pô, sacanagem, né, cara? Eu tô... Eu tô... Fazendo bullying, conicando... Ou laicando o cara, né? Que a Ferrari pode, né? Até a Lambo tá lá atrás. Eu nem coloquei a Lambo pra frente, porque tá... Tá bagunçada também essa Lambo aí. O amor de Deus é que voltou já. Voltou? Porra, cara. Agora ele fica na... Agora ele fica no meio aí. Só uma questão de... Organização, né? Ó, chegou o Mogic Wake. Vai no meio, vai no meio. Então deixa ele pro meio, deixa ele pro meio. Que ele vai querer ficar aqui, que eu sei que ele é. Ae, agora sim. Voltou o Mogic Wake, né? Acho que ele caiu o jogo daí, né? Deve ter caído. Agora, vai participar da foto! Só não colou essa digitada aí. No... No type, ok, guys? No type. Essa foto é especial, cara. Ok? Sem digitar, galera. Vamo lá. Essa foto é especial. Essa não vai sair a... A digitação. Agora! Valeu! Vamo lá. Set the picture. Cara, vai ficar show essa foto, velho. Essa foto vai. Aí os haters vão ficar doidos com uma foto dessa. Os caras vão querer tudo fazer foto melhor depois. Só que a gente tá tudo no Discord, né? A gente se comunica, aí fica mais fácil pra... Arrumar, entendeu? Sem cara, sem Discord, sem se comunicar, o cara não faz isso. Porque aí o cara fica louco, entendeu? Fala uma coisa, o cara entende outra. E é uma doidice, velho. Já tentei fazer assim, já com os caras assim... Cara, é... É ruim, né? Tô te falando. É... O cara se estressa, né? Cara, que foto, cara. Olha só essa foto, mano. Essa foto tem que, pô... Essa aqui, sim. Man. Tem que estar no seu papel de parede aí. Olha aí, que toque, velho. Olha o Likam ali atrás. Ah, não acredito que o Moj Quick for digitar agora, velho. Não, sem digitação. Pelo amor de Deus. No type. Olha só essa foto aqui agora, mano. Tirar aqui essa... Carro, assim... Toda hora, hein. Boa, né? Cara, olha só isso, mano. Bora ter gritado daí. Tá, sim. Quando eu tiro essa foto, essa digitação aí. Que bonito, né cara? Que bonito mesmo. Tira pra lá na frente agora. Lá na frente, né? Aqui assim, tá bem legal dizendo. Eu não gostei muito da parte da frente porque tem dois botão lá atrás, dois NHC lá atrás aí. Ah, pior. Mas fazer o que, né cara? Vamos tirar, né? Vamos tirar, sem problema nenhum. Mesmo com o NHC ali atrás. Tá bom que dá pra dar uma impressão que a gente tá andando, né? O máximo, pronto. Ah, agora fechou. Pra não dizer que fechou, será que mais de cima fica boa? Pode ser. Fica lindo, cara. Olha só de cima. Caralho, mano. Meu, ficou lindo, velho. Muito bom. Outra digna de... Outra digna de papai de parede mesmo. Pode colocar num quadro. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui, ó. Ah, olha que interessante. Tá bom, né mano? Vamos correr, né? O escarratão doidinho aí. Muita foto. Os caras devem estar pirando já. Finge correr os caras e a gente aqui vendo fotinho. Ó, entendeu? Ficou lindo, ficou lindo. Oficial picture. Let's go. Let's go. Let's go. Back to the boat. Ok. 30 segundos, ok. Vamos esperar. Ah, deixa eu fazer um negócio aqui, cara. Fica aí, fica aí, fica aí. Não, de pau, ué. Eu sabe o que eu vou fazer, cara? Eu podia gravar, fazer um vídeo, né, cara, também. Mas deixa tá na live, eu pego depois. Tem que baixar. Mas aí eu ia fazer um vídeo aqui, direto da placa de vídeo mesmo, né, cara. Olha só, cara. Alguém falou não sei o que e saiu aí. Não sei de nada, né? Será que foi o... Acho que foi o... 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 É, vamos, vamos, já saiu todo mundo que ia dar a configuração, eu ia fazer uma gravação, né, cara. O Style tá no pause, tem que apertar o pause e sair do pause. Olha, bom que agora sumiu os botes, cara, top. Volta, 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 volta. Subiu os botes, velho. Olha só, cara. Ah, nasceu de sacanagem, velho, posso ir de novo, né, ficar um cadoria, né. Ah, vai, tira mais uma aí. Só da frente, pelo menos. Só da frente, pelo menos. Que bom que eu nem me mexi. É, sumiu o bot lá, né, cara. Top. Agora, que tal, todo mundo acelerando aí. Accelerate, guys. Usinando, acelerando. Vamos fazer aqui uma protesto, um protesto, olha lá. Vamos protesto aqui, ó, da JFR aqui, olha aí, ó. Carrear da JFR, moleque. Show, velho. Nice. Cara, tá parece uma carreata mesmo, velho. Que isso, velho. Show. Nice, vamos embora, galera. Olha. Vamos pegar a rota, vamos pegar a rota, vamos pegar a rota. O Mojo Wake aqui pra mim, de longe ele fica branco, de perto ele fica preto. Beleza, foi top, cara, foi top. Essa filmagem aí vai ficar com a história, hein. E olha, por incrível que pareça, né, ficou uma vaga, né, assim, aberta, né. Todo mundo que vê o vídeo vai imaginar assim, boa, podia ser eu naquela vaga ali. Não, não pode. Vai ficar top. E se tivesse oito, o cara, pera, não dava pra ninguém, né. O negócio, tem uma vaga aberta, justamente pro cara que vai olhar o vídeo. Olha, a gente tá na rota, mas na mão errada, né. A gente pode ter que pegar ali um retorno, tá, galera. Cara, foi massa, foi massa isso, cara. Valeu a pena ser parado ali, foi top demais. Ah, a gente vai pegar aqui agora, tá, beleza. Que, porra. O que, na direita? A gente vai pegar aqui, né, né. Vou pegar a direita daqui a pouco... É, nossa final, pega a esquerda... Quebra a direita... A esquerda... A esquerda... A esquerda... E aí, pra onde vocês foram? Perderam a rota... Ah, porque vocês não estavam na contramão, né? Por isso que deu errado... Não, a gente espera aqui, volta aí, volta aí, volta aí... O Baito e o... Styler pegaram o caminho errado aí... A gente pode voltar... É por isso que eu estava achando estranho, né? É direita, esquerda... É, eu falei esquerda... Mas aí eu não sabia que vocês estavam na mão... Na mão... Normal... Normal, né? Aquela... Não, que bom... Tô esperando aqui... Inclusive eu vou até... Voltar aqui... Tem que ajeitar meu volante mesmo... Tem que ajeitar meu volante mesmo... Enquanto tempo vocês voltam aí... Já colaram aqui? Vou botar pra ele... Vai pro lado... Prontinho, ó... Bora! Cara, nunca teve uma... Um buzinaço, né cara? Foi a primeira vez... Um buzinaço... Um best drive... Nunca teve um buzinaço, velho... Isso é muito tempo... Nunca vi... Vai embora... Ah, MTC... Você vê pra cima de mim... Virei pra direita... O cara vai e me vira também pra direita... EHC... EHC é... Implicado, velho... Saí do cara... O cara vem pra mim e me vira... EHC... 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 Caraca... Parece que tem uma bala ali, né? Uhum... Eu fui... Não sei quem foi também... E o Lee também foi... Depois... Foi eu... Foi o Fight... E depois o Lee... EHC... EHC... É que o... O cara nem bateu no chão direito... EHC... Não, é... Foi o Fight... EHC... Fávio... 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 É... Mas vai aqui, galera... É lá na outra, hein, galera... A água tão água... Agora, esquerda... Essa curva é linda pra fazer no Drift, cara. Opa, tem um espertinho ali portando, hein? Tô vendo, hein? Opa, tem um espertinho ali. 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 Vamo esperar o mínimo Pode ir, pode ir, pode acelerar Aqui pra frente aqui é só no meio da cidade, aí pode ter que vocês batem e demora pra chegar E a cola já Só dois quilômetros Vamo esperar, vai dar uma potinha aqui, legal, te espero Não sei se parar Vou botar isso aí então Sabe o que a gente pode fazer um dia? Dia da Ferrari, que nem a gente tinha feito ontem Pois é né Pega todo mundo F40 ou aquela 512 também Só as papizeiras Pega todo mundo Aliás, a gente pode fazer agora Se quiser Mas que eu pare Pega todo mundo Eu posso Pega todo mundo Um hamburguini Só se eu cancelar essa live Aqui É Termina essa live Já começa uma outra Certo Beleza Beleza, fechou Então galera, é o seguinte Vamos encerrar essa live aqui E não porque parou Mas porque a gente vai trocar de carro Vamos trocar o título da live Galera quer correr de Ferrari Vamos pegar a Ferrari Vamos pegar a Ferrari agora E essa Lamborghini está de parabéns Vocês viram aí né? Show de Drift Show de... Maravilhosa E a live começou bombando E termina A live bombando tá? Não é quem vai terminar Fique aí atento Daqui a pouco A gente volta Vamos rodar a vinheta A gente já retorna aqui galera Valeu É Eu peguei essa área É É É